A lista de presença registra o acesso de 259 senhoras deputadas e senhores deputados no Interlegue Parlamentar. Esta aberta a sessão da liberativa remota. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos o nosso trabalho. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa nº 123 de 2022, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Agora 4h49, Rádio Câmara e TV Câmara passam a transmitir a sessão da Câmara dos Deputados hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro. ...de 2022, de 2020. Discussão. Em tudo, o único das emendas do Senado Federal ao projeto de lei nº 1013 de 2020, que suspende o pagamento do parcelamento das dívidas no âmbito do programa da modernização da gestão e da responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, Profute, criado pela lei nº 3.155, de 4 de agosto de 2015, durante a vigência da calamidade pública nacional reconhecida pelo Congresso Nacional. E altera as leis nº 9.615, de 24 de março de 1998 e 10.671, de 15 de maio de 2003, pendente de pareceres das comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Esporte, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e Cidadania. Para oferecer e parecer as emendas do Senado Federal, de números 1 a 3, pelas Comissões de Trabalho, de Administração e de Serviço Público, Esporte, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao nobre deputado Marcelo Argo. Sr. Presidente, nobres colegas, uma boa tarde a todos os senhores e senhoras. Esse projeto já foi votado aqui na Casa, só recapitulando para quem está nos acompanhando, já foi votado na Casa, já aprovamos ele, o projeto foi para o Senado. Lá no Senado foram feitas três emendas e está voltando agora para a Câmara e apresento aqui o voto como relator pela rejeição das emendas de número 1, 2 e 3 do Senado Federal ao projeto de lei 10.13 de 2020 e pela Comissão de Finanças e Tributação, somos pela adequação financeira e orçamentária das emendas número 1, 2 e 3 do Senado Federal ao projeto 10.13 de 2020 e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade e juridicidade e boteca legislativa das emendas de números 1, 2 e 3 do Senado Federal ao mesmo projeto. Esse é o meu voto, Sr. Presidente. Passa-se a discussão. Para discutir a favor da matéria, deputado Ricardo Izar. Sr. Presidente, deputado Ricardo Izar. Agora, 4h52, em pauta o projeto... Estou sim, com a palavra, deputado. Sr. Presidente, primeiro é que eu comprei o projeto Marcelo Aro pelo relatório e aproveitar esse pouco tempo que a gente tem aqui só para falar como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Parkinson que o descaso que o Ministério da Saúde está tendo com os doentes e com as pessoas parkinsonianas. Não se acha medicamento nas farmácias populares nem de alto custo. E eu espero sinceramente do fundo do coração que o ministro, o secretário de Estado, todas as autoridades responsáveis pela saúde, pelas farmácias de alto custo, pelo abastecimento, que todos esses fiquem livres do Parkinson. Porque se eles estivessem em Parkinson, eu tenho certeza que isso jamais aconteceria. Eu tive uma reunião recente lá, há menos de um mês, no Ministério, a gente alertou e nada foi feito quanto a isso. E eu acho que eles não sabem qual é o efeito que pode causar no doente a ausência de medicamentos. Eu sou partisoniano e graças a Deus tenho condição de me tratar com medicamento, mas quem não tem, quem não tem precisa de um medicamento para andar, para falar, para comer. Eu acho que é um desrespeito o que está acontecendo com os partisonianos do Brasil. Fica aqui o nosso protesto, presidente. Muito obrigado. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, as emendas do Senado Federal de números 1 a 3 ao projeto de lei número 1013 de 2020, comparecer pela rejeição ressalvados destaques. Orientação de bancada. Como voto PT. Presidente, eu queria só pedir uma informação para a Secretaria da Mesa nos orientar como é que é a votação, se é sim ou não, porque nós queremos manter os destaques do Senado. Nós somos contra o relatório apresentado nesse momento, nós queremos manter os destaques do Senado. Como é que é a orientação? É sim ou não? Quem quer manter as emendas, sim. Quem quer rejeitá-las, não. Para manter o Senado. Então, o PT orienta sim para manter o texto que veio do Senado, uma vez que a lei Pelé foi revogada. E a lei Pelé, à época, ela permitia, no artigo 57, recursos para a formação de atletas, de jovens atletas, de ex-atletas, uma assistência social e educacional. E o Senado repôs isso. Portanto, nós precisamos defender. Nós vamos depois destacar, e portanto, nesse um minuto que ele encerra agora, eu apenas preciso respeitar o regimento. Então, dizer que nós vamos votar sim, manter o que veio do Senado, nessas três alterações que, oportunamente, eu vou entrar nas outras duas. Eu apenas falei uma, que é a capacitação assistencial e educacional para os jovens e atletas, que nós precisamos manter. O Senado melhorou o projeto. O Senado melhorou o projeto. Portanto, é pela manutenção do Senado, contra a retirada do que nós havíamos votado na Câmara, porque nós, inclusive, queríamos isso já na Câmara. Então, a nossa orientação é sim ao texto do Senado. Obrigado, deputado. Como vota o PSL? Como vota o governo? Presidente, para orientar pelo governo, o governo orienta favorável ao parecer do relator Marcelo Aro. Esse projeto já foi debatido exaustivamente aqui nesta casa. É uma matéria importante para o futebol brasileiro. Por isso, presidente, o governo orienta o voto não e solicito a todos os partidos que acompanham o governo a votarem não. Gostaria que, V. Exª, nominasse os partidos que estão acompanhando o governo para que constasse aqui no painel. PSL, IPP, PL... Presidente, pela ordem, Sr. Presidente, em nome do Cidadania... MDB, Republicanos... Para fazer uma solicitação à V. Exª, meu caro deputado Coutrin. Pela ordem, deputado. Nós estamos analisando as propostas que vieram aí do Senado. O senador, o relator Marcelo Aro, propõe uma rejeição em bloco. Nós somos, como disse o deputado Bongás, a pouco instante, a favor de umas emendas e de outras não. Eu indago sobre o procedimento. Nós gostaríamos que fosse votado isoladamente. Então, eu apresento uma questão de ordem. Nós teremos que derrotar o relator para depois apreciar um a um. É esse o procedimento? Ou se nós poderíamos votar as observações, as mudanças que foram feitas pelo Senado, cada uma delas separadamente. Após essa votação, deputado Arnaldo Jardim, nós iremos votar cada uma dos destaques que foram... E a todas as emendas que foram destacadas. Então, eu agradeço o seu esclarecimento, presidente. E queremos dizer que somos contrários ao parecer do relator. Porque se ele for aprovado, todas as emendas ficam prejudicadas. Então, nós somos contrários para podermos analisar as emendas, senhor presidente. Então, cidadania, sim. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que o PL, o Partido Liberal, vai encaminhar hoje à tarde as rotações. Então, embora nós vamos seguir a orientação do governo, mas nós vamos fazer os encaminhamentos em função das matérias importantíssimas que vão ser tratadas hoje e que nós gostaríamos de participar. Então, em relação a esse projeto, nós votamos não para que se aprove aquilo que a Câmara encaminhou para o Senado e rejeite as emendas que vieram do Senado Federal. Essa é a posição do Partido Liberal em relação a esse projeto. Obrigado, deputado Giovanni. Presidente, pela liderança do governo, eu quero fazer um apelo e sugerir aos líderes dos partidos da base que a gente possa orientar essa votação em bloco. Fica aqui essa sugestão aos líderes dos partidos da base do governo para que a gente possa orientar em bloco. Como vota o PP? A questão de ordem do PT, presidente, é importante. Veja bem, pela informação que eu tenho, eu queria a orientação vossa e a secretaria. Vamos só aumentar o som do deputado. Nós temos três destaques, presidente. Nós temos três destaques. Os três destaques que o Senado colocou aditivos ou de reposição, dos três alterações que foram feitas, a bancada do PT e do PCdoB, pela informação que eu tenho, fez destaques. Então, se houver o destaque, não faz sentido nós fazermos a votação agora, porque nós vamos apreciar. Então, eu só gostaria de solicitar a mesa, se a interpretação da mesa é essa que eu tenho, pelo fato de nós termos três destaques, nós vamos apreciar individualmente, não faz sentido nós votarmos em bloco agora o relatório do nobre deputado que fez a relatoria. Então, eu só sugiro que a gente aprecie separadamente os três destaques, já que eles foram destacados, do que votar globalmente agora, que não faz sentido essa votação neste momento, presidente. Essa é a questão de ordem. Sentido, deputado, sua questão de ordem, mas eu preciso seguir com essa votação para logo em seguida a gente votar os destaques. Como vota o PP, o PP, o PP vota não. Como vota o MDB? PSL, presidente. PSL. PSL vota não, senhor presidente. Obrigado, deputado. MDB, PSD, Republicanos. Como vota o PSDB? PSDB, não, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o Republicanos, o PSDB? O PSB? PSB vota sim. Como vota o PDT? Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para chamar a atenção do plenário à matéria que nós estamos votando. Nós estamos votando um benefício aos clubes de futebol brasileiro. Me parece assim que, com essa compreensão, o encaminhamento do Senado ampliou o exame da matéria que nós temos aqui. Então, quando vota não, estamos restringindo os benefícios em tempo de pandemia que estão concedidos aos clubes brasileiros. Eu não vou votar contra o internacional, porque eu sou conselheiro, que é o meu clube, lá do meu coração, nem contra o Grêmio, lá do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que nós temos que prestar atenção no detalhamento. Essa disputa que acontece aqui, entre aqueles que o governo quer despender menos recursos, quer ser mais fiscalista, muitas vezes não dá. Então, nós vamos votar sim. Nós, do PDT, vamos votar sim com relação a essa matéria. Obrigado, deputado. Como vota o DEM? O Democratas, e aproveitando a citação aqui do Internacional e do Grêmio, apesar do meu apreço pelo meu Primavera de Indaiatuba, melhor clube do Brasil, é não, presidente. Como vota o Solidariedade? Como vota o PTB? Como vota o Podemos? Como vota o PSOL? O PSOL orienta sim, presidente, ressalvados os destaques, depois nós temos uma observação no terceiro deles, que diz respeito à política de assistência social e políticas educacionais para os atletas. E eu queria aproveitar esse um minuto para dizer que está aqui presente no plenário a deputada Vivi Reis, que vai entrar no lugar do nosso deputado Edmilson Rodrigues, na verdade nosso prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recém-eleito, que está aqui no dia de hoje. E logo mais a usar o tempo de líder, já peço de antemão, do tempo do PSOL para poder fazer o seu discurso, não de despedida, mas o seu discurso de uma nova tarefa, uma nova fase, que para nós, do Partido Socialismo e Liberdade, nos dá muito orgulho, porque sem dúvida vai ser uma vitrine de uma prefeitura popular, de uma gestão de fato voltada para os interesses reais da população. Edmilson está aqui junto com a Vivi, nossa deputada Fernanda Milchiona, para nós é um grande orgulho dizer também que, a partir de agora, a partir do próximo ano, na verdade, nós teremos uma bancada de maioria feminina. É um feito histórico, é a primeira vez que uma bancada na Câmara tem essa composição que reflete também o avanço das mulheres em toda a sociedade. Obrigada. Aproveito para parabenizar o deputado Edmilson pela sua eleição e desejar boas-vindas à nobre deputada que somará conosco a partir do ano que vem. Seja bem-vinda, que Deus abençoe o seu mandato. Como vota o PRÓIS? Como vota o PSC? Como vota o PC do B? Como vota o novo? Republicano não, presidente. Republicano não. Como vota... PTB não, presidente Gil. Como vota o novo? Novo não. Novo não. Como vota o avante? PTB não, presidente Gil. PTB não. Deputado Pedro Lucas, PTB não. Como vota o Patriota? Republicanos foi não. Como vota o PTB não. Deputado Henrique, está aí? Como vota a rede? Deputada Joênia. A rede... Boa tarde, senhor presidente. A rede orienta sim. Obrigado, deputada. Como vota a maioria? Como vota a minoria? Senhor presidente, Patriota orienta não. Obrigado, deputado Fred Costa. Obrigado. Senhor presidente, PSDB encaminha não. Obrigado. Como vota a maioria? A oposição... A oposição... Olá pessoal, estamos no plenário. É, é, eu quero... Presidente... Deputada Rosângela Gomes, pelo Republicanos... Já foi orientada, deputado. Já, já? Já. Obrigado. Obrigado pela... Podemos orientar não, senhor presidente. Podemos orientar não. Obrigado, deputado. O PL. Como vota o PL. Giovanni Scherini. Ele já orientou, ele tinha orientado não, né? E depois... Ele está na... Como vota a solidariedade? A solidariedade não está no bloco do governo? Desfez, deve ter desfeito o bloco, né, Léo? Como vota o PROS? PSC, PC do B. O PL é não. Maioria. Minoria. Oposição. Presidente Gil, o solidariedade orienta não. Obrigado, deputado Agostinho. Presidente, eu já tinha orientado, viu, presidente? Era não. Ok, Scherini. Ele não. Em votação, aqueles que foram pela aprovação, permaneçam como se acha? Aprovadas. Rejeitadas. Destaque de bancada número 2. Requer nos termos do artigo 161, inciso 2º, parágrafo 2º, do Regimento Terno da Casa. Destaque para votação de emenda do Senado número 2. Para encaminhar o requerimento. Deputado Bongás. Sim, presidente, colegas deputados e deputadas. Esse projeto para nós, em períodos de pandemia, foi muito importante. Muitos atletas, ex-atletas, atletas em formação, puderam receber apoio dos seus clubes em função das medidas que nós votamos. Nós estamos em época de pandemia, nós estamos em época de excepcionalidade. E por isso, a melhoria do projeto, no Profund, que o Senado fez, foi exatamente colocar uma condição para aquele clube, aquela entidade, que for receber o recurso, ela tem que ter uma contrapartida. E uma das contrapartidas que foram colocadas é que aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estão contratadas por essa entidade, que passará a receber recursos públicos, que passará a ter estímulos públicos, portanto, ela tem que ter uma contrapartida. E qual é a contrapartida? Que mantenha empregos. Essa manutenção de emprego, pelo fato de ter um apoio público, é fundamental. Todos nós lutamos para que se mantenha empregos. E, inclusive, colocou um critério, os empregos com menor remuneração. O que o Senado fixou foi de duas vezes o valor do regime geral da Previdência, que dá em torno de R$ 12.200. Então, as pessoas que estão nesta entidade, contratadas, que venham a ser beneficiadas em recursos públicos, advindo deste projeto, ela tem o compromisso de não fazer demissões dessas pessoas que recebem este valor correspondente até duas vezes o valor do regime geral da Previdência. Então, acho que é muito importante. É uma preocupação com a vida das pessoas. A vida das pessoas, para não ter a demissão. Porque o ruim é você ter um estímulo público, que é coletivo, e você faz demissões. Coloca as pessoas no olho da rua. Não. Esse programa, ele visa dar a qualidade, mas manter a atividade. Nós fizemos isso em vários outros projetos, e isso faz com que essas pessoas possam ter a qualidade de vida nas suas famílias, que possam também usufruir de recursos para ter atividade econômica. Todos nós queremos atividades econômicas. Bom, se as pessoas recebem recursos, se elas mantêm o seu emprego, elas vão poder comprar. No comércio, isso pode gerar atividades econômicas também para essas famílias. Então, sob todos os sentidos, esta emenda aditiva colocada pelo Senado é fundamental que a Câmara a ratifique. E por isso nós estamos votando pela manutenção. Nós temos o destaque, portanto, a defesa do destaque é exatamente essa, colegas deputados, pela manutenção dessa emenda aditiva para garantia de emprego para as entidades que forem beneficiadas, que forem aderir ao projeto. Obrigado, deputado. Orientação de bancada, como vota o PT? A nossa orientação, presidente, é, portanto, favorável. Aí eu só peço também que a V. Exª nos oriente. Quem vota sim é a favor da emenda? Essa orientação? Isso. Sim a favor da emenda. Votando sim, a orientação do PT é sim, por emprego. Talvez esse seja o tema mais importante. Nós hoje já lutamos para que a gente possa ter salário mínimo reajustado acima da inflação. Nosso esforço é para manter um programa de renda emergencial, porque o ano que vem não vai ter mais o renda emergencial. O Bolsonaro está cortando o renda emergencial a partir de janeiro, já diminuiu pela metade. Então, nós precisamos, e a pandemia continua. A pandemia continua, infelizmente. Então, nós precisamos, além da vacina, que foi a nossa luta, e que o governo demorou tanto para tomar a iniciativa, nós queremos é a manutenção do emprego para as entidades que vierem se beneficiar desse projeto importante que o Senado só foi a melhorar. Os nossos partidos votaram lá. Então, coerentemente com a votação dos nossos partidos, nós entendemos também que a Câmara deve ratificar. Portanto, sim a esse destaque, mantendo emprego. Obrigado, deputado. Como vota o PSL? Para orientar pelo governo, presidente. Senhor presidente. O governo orienta, não. Senhor presidente, o bloco PSL, PTB, PROS. Orienta, não, nos mesmos moldes da emenda anterior. Presidente, PP, não. Progressista, não. PL também, não, senhor presidente. PL, não. Como vota o MDB? MDB. Como vota o PSD? PSD vota, não, senhor presidente. Como vota o Republicanos? Como vota o PSDB? PSDB vota, não, senhor presidente. Como vota o PSB? Não, não. Só com o Danilo, por favor. PSB vota, sim, presidente. Como vota o PDT? PDT vota, sim, presidente. Obrigado, líder. Como vota o DEM? DEM vota, não, presidente. Solidariedade? Solidariedade, não. Como vota o Podemos? Podemos vota, não, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o PSOL? Como vota o PC do B? Como vota o Cidadania? Deputado Arnaldo? Está aí? Volto para a deputada Fernanda. Como vota o PSOL? Olha, nós queremos encaminhar, sim, a emenda. Na verdade, ela é uma proteção aos trabalhadores, aos atletas, aos funcionários dos clubes, que muitas vezes, aliás, a ampla maioria das vezes, ganha bem menos. E, à medida que essa negociação priorize o salário dos trabalhadores, nós estamos preservando direitos e, ao mesmo tempo, sinalizando para quem foi muito impactado durante a pandemia, a quantidade de clubes que devem, às vezes, meses para os seus atletas, pequenos clubes, clubes de base, enfim. Então, ter no Profute essa previsão de manutenção e de defesa dos trabalhadores é muito importante. Também quero registrar a nossa alegria de receber aqui nosso companheiro Edmilson Rodrigues, companheiro de muitas batalhas aqui na Câmara dos Deputados. Foi um orgulho compartilhar contigo, com a nossa líder Sâmia Bonfim, com a chegada da Vivi Reis agora nos próximos anos. Mas foi um orgulho dividir contigo esses dois anos de muita luta, de muito combate, de muita defesa dos direitos dos trabalhadores, de muito enfrentamento ao governo genecida do Bolsonaro. E nós estamos aqui te parabenizando. Não é uma despedida, é como diz a Sâmia, é um recomeço, torcendo para que a Prefeitura, em Belém do Pará, tenha toda a garra e a força do povo cabano do Pará para defender os direitos do nosso povo. Parabéns, meu camarada, vamos sentir muito a tua falta. Obrigado, deputada. Como vota o Cidadania? Senhor presidente, nós votamos sim a essa emenda do Senado. Nós já havíamos manifestado a nossa preocupação anterior e nós queremos destacar aí que, no nosso entender, o acolhimento dessa emenda, ela aperfeiçoa o projeto. Reconhecer todo o esforço já havido, mas nós somos a favor da emenda mencionada, senhor presidente. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Como vota o novo? Valeu, meus barbórdia. Ele chamou a gente aí, Paulo. Paulo, ele chamou a gente. Como vota o novo? O novo, senhor presidente. Votaram, finalmente, ou não votaram? O novo, senhor presidente, rejeita a emenda, vota contra. Gostaria aqui também de saudar a adição da mesa do Congresso Nacional anterior, de encerrar a sessão, respeitando a questão de ordem levantada pelo Partido Novo e, portanto, o Regimento Comum do Congresso Nacional. Portanto, o novo orienta não. Obrigado, deputado Marcelo. Como vota o PCdoB? O PCdoB vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Perfeito. Como vota o Patriota, o Avante? Patriota vota não, senhor presidente. Duas ois do Congresso. Obrigado, Fred. O Avante vota não, presidente. Obrigado. Como vota o PV? Rede. Deputada Joênia. Como vota a maioria? Minoria. Presidente, pela minoria, todos os partidos da minoria orientaram, sim, fundamental com a aprovação desse projeto, essa emenda vinda do Senado. O tema central é a renda dos trabalhadores e trabalhadoras que mais precisam. O governo Bolsonaro cortou na metade a renda emergencial, poderia ter prorrogado por R$ 600,00. Não tem compromisso, pelo contrário, divulga que não vai ter renda emergencial o ano que vem, faz uma política de desvalorização do salário mínimo, por isso, a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, tem que seguir o Senado, que é a Casa da República, garantindo o emprego, a minoria orienta sim. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Como vota a maioria? Maioria não, senhor presidente. Em votação, aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitado a emenda. Destaque de bancada número 1. Requer nos termos do artigo 161, inciso 2º, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa, destaque para votação da emenda do Senado de número 1. Para encaminhar o requerimento, o ator deputado Bongás. Presidente, eu quero só que Vossa Excelência consulte a deputada perpétua, porque o PCdoB também fez destaque. Se a deputada perpétua do PCdoB gostaria de fazer essa defesa. Se a deputada perpétua quiser, só consulta ela, por favor, senão eu faço a defesa. A deputada perpétua não se encontra no plenário, deputado. Então tá, mas eu quero então saudar o PCdoB, porque o PCdoB também fez destaque sobre esta emenda, que ela é muito importante. Veja bem, a Lei Pelé, o artigo 57 da Lei Pelé, ele garante exatamente a formação. E eu tô procurando aqui, pra poder ler exatamente esse artigo aqui, da Lei Pelé, que é o artigo 57. Constituição, constituirão recursos para assistência social e educacional aos atletas profissionais, aos ex-atletas e aos atletas em formação. Bom, o que eu ouço dos deputados, todo esse tempo, é que nós temos que apoiar os clubes, que nós temos que apoiar os atletas, que tem que ter assistência educacional, que tem que ter formação, que tem que ter assistência social, que estão com dificuldades nas suas famílias por causa da pandemia, porque tem menos atividades esportivas nesse período. Então, tudo isso, nós precisamos transformar, não em discurso, em prática. E a prática, o Senado fez. Enquanto a Câmara anulou, a Câmara, eu quero chamar a atenção disso, o artigo 57 da Lei Pelé foi revogado, revogado. O que o Senado fez foi recolocar o artigo 57 da Lei Pelé. Então, nós, na Câmara, nós precisamos manter esse artigo. Não é possível, porque senão todo o nosso discurso é em vão. Se nós queremos apoiar efetivamente a formação, a assistência social educacional dos atletas, e a formação, e aqui eu quero dizer, são recursos para as entidades, para que formem novos atletas. A atividade esportiva, ela é, além de ser esporte, cultura, integração, saúde, enfim, todos os adjetivos que nós podemos colocar aqui, do que significam as atividades esportivas, elas também são formação de renda. Elas também ativam as atividades econômicas. Então, nós precisamos repor o artigo 57 da Lei Pelé, não pode ser revogado. E graças à ação dos nossos deputados, dos nossos senadores, de todos os nossos partidos, nós temos sintonia, o nosso PT, nosso partido, votou exatamente no Senado a favor. E imagina que os colegas deputados, os seus partidos no Senado, os senadores, tiveram uma razão para votar a reposição do artigo 57. Por que nós não queremos essa assistência social, essa assistência educacional, os atletas? Está aqui no artigo 57. Então, o nosso pedido, e por isso que nós destacamos, eu sei que outros partidos, o PCdoB também havia destacado, quero saltar também essa iniciativa, para que a gente possa acompanhar esse destaque, votando com o Senado. Portanto, é sim. Orientação de bancada, como vota o PT? O PT eu já fiz a manifestação, é favorável, obviamente, exatamente para que não passe para a história. Vai ficar na história que a Câmara dos Deputados retirou da lei que estimula o esporte, estimula o futebol, retirou o artigo 57, que é a assistência social e esportiva. Eu não quero que isso fique na história, que o deputado, que a Câmara dos Deputados tenha retirado, e principalmente quando o Senado fez o esforço de recolocar. O Senado recolocou. Então, não vejo nenhuma razão de nós não acompanharmos a votação que o Senado fez, recolocando esse artigo. Portanto, a nossa votação é sim por parte do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, deputado. Como vota o PSL? Senhor presidente, o bloco PSL e PTB-Pros, de maneira absolutamente respeitável com o autor da emenda, vota não, senhor presidente. Como vota o PL? Deputado Cheirinho. PP é não, presidente. Partido Progressistas vota não. PP não. Como vota o MDB? Como vota o PSD? Republicanos. PC do B, sim. Como vota o PSDB? PSDB, senhor presidente, compreende a necessidade do apoio ao esporte, aos atletas, à juventude, principalmente num país em que o futebol é quase que um fator de unidade nacional e que não se transforma em nação. Não tem um lugar no Brasil em que um jogo da seleção brasileira não empolgue todo o país e que a camisa verde e amarela seja homenageada por todas as famílias brasileiras. Diante disso, se a gente quer a renovação do esporte, se a gente quer o fortalecimento do esporte, a gente tem que induzir. E é a ação de governo, é a ação de política pública, a indução, a prática do esporte. Então, diante disso, o PSDB vota sim. Como vota o PSB? Presidente, o PSB orienta sim. Eu quero também aproveitar aqui para saudar o amigo Edmilson, que, parabenizado pela eleição para prefeito em Belém, tem certeza que Belém será contemplado com uma excelente administração. Sei que o Edmilson, o colega Edmilson, é um homem íntegro, uma pessoa comprometida com as questões sociais, comprometida com a justiça social. Tenho certeza que a cidade de Belém ganhará muito com a sua administração. Presidente, para orientar pelo governo, o governo orienta não. E aproveito, presidente, para fazer o registro da importante vitória na última eleição municipal lá no estado de Sergipe, na cidade de Lagarto, da prefeita reeleita Ilda Ribeiro, que será diplomada amanhã pela justiça eleitoral do estado de Sergipe. E aproveito para deixar registrado nos anais desta casa a expressiva vitória da prefeita Ilda Ribeiro no município de Lagarto, no estado de Sergipe, com quase 10% à frente do segundo colocado. Foi realmente uma campanha brilhante, uma campanha que a população se envolveu e continuará o belíssimo trabalho de reconstrução que está fazendo no município de Lagarto, que é o maior município do interior sergipano. Por isso fica aqui o registro e deixo aqui os meus parabéns à prefeita e a todo o povo lagartense. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Agostinho. Como vota o PDT? PDT encaninha o voto sim, presidente. Obrigado. Presidente, só para registrar o voto do Partido Liberal, nós votamos, continuamos votando com o nosso relatório, contra as emendas do Senado. Nós votamos não, senhor presidente. Obrigado, é para cheirinho. Como vota o DEM? DEM, como vota... Vota pelo texto, não, presidente. Não a emenda. Como vota, solidariedade. Não é retirada disso, não é votar contra, nem a favor. Solidariedade é uma matéria relevante para o Brasil. Solidariedade é não, presidente. Como vota o Podemos? Podemos liberar, senhor presidente. Como vota o PSOL? Deputada Sâmia. Mas teve uma discussão no passado, né? Como vota o PS... Como vota o PSC? Eu lembro que isso aí é quando com a manga. Eu acho melhor dar uma pedaula... Como vota o Cidadania? Senhor presidente, o Cidadania vota sim a emenda do Senado. Poucos parlamentares estão se referindo ao conteúdo dessa emenda. Esse debate foi feito aqui na Câmara anteriormente. Nós estamos discutindo um pequeno percentual, 0,5, 0,2, que é destinado à previdência dos ex-astretas. Àqueles que estão aí, são antigos jogadores. Havia sempre esse cuidado para cuidar do futuro desses jogadores. Agora, com esse dispositivo, se retira esse cuidado. Achamos que não tem cabimento. Votar sim a emenda do Senado é preservar essa pequena destinação do volume negociado. Estou falando de 0,5, 0,2, para que isso possa ser recolhido pelas federações e se destinar aos ex-atletas. É uma questão de memória, da boa memória do nosso futebol. Que não se faz só em nome de um ou outro jogador renomado, mas de milhares anônimos que deixam de ter esse amparo, coisa que a emenda do Senado reconstitui. Por isso que apelamos a todos para que votemos sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o Novo? O Novo é não ao destaque do PT. Como vota o Avante? O Avante caminha não, presidente. Como vota o Patriota? Precisa dos republicanos e do PSD, viu? E do MDB, se eles conseguirem se chamar de novo. Como vota o PV? Como vota o Patriota? Rede? A rede vai orientar sim, senhor presidente. Nós queremos garantir que haja uma assistência educacional, social, aos atletas que estão em formação. Quero aproveitar para pedir, senhor presidente, para que conste no registro a orientação da rede, na última orientação, que a rede foi a favor do destaque número 2 do PT, justamente para que haja essa garantia da remuneração dos empregos. Ficará consignado, deputado Joaquim. Como vota... Como vota a maioria? Marcelo, Marcelo, a maioria. A maioria, presidente, orienta não. Como vota a minoria? Presidente, mais uma vez, estamos aqui na Câmara dos Deputados correndo risco de vermos o Senado fazer o papel de Casa do Povo e a Câmara fazer o papel de Casa da Federação. Então, como já foi destacado pela deputada Joênia, pelo deputado Arnaldo, pelo deputado Burgazzi, essa emenda garante recursos para assistência social, para jogadores profissionais aposentados e para a formação profissional de iniciantes, um valor irrisório. E aqui, a bancada do povo, a maioria está orientando o contrário aos profissionais. Parece que virou moda não zelar pela saúde das pessoas, pela previdência das pessoas. A minoria orienta sim. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado. Concedo a palavra pelo tempo de lida ao deputado Edmilson Janss. Presidente, eu posso só orientar pelo pessoal rapidamente? Claro, deputada. Muito obrigada. O pessoal orienta sim a esse destaque, porque ele prevê repasse de recursos das densidades de prática desportiva para assistência social e educacional a atletas profissionais, ex-atletas e atletas geridos pela Federação das Associações de Atletas Profissionais. Corrige uma injustiça contra muitos atletas brasileiros, por isso nós somos favoráveis. E agora sim, passar a palavra para o nosso deputado e prefeito. Com a palavra o deputado Edmilson Janss pelo tempo de liderança. Pela ordem. Presidente, eu tenho certeza que o deputado Edmilson está muito feliz, ele é muito querido nessa casa, mas eu acho que aumenta até a liberdade dele de falar. Nós não poderíamos abrir o processo de votação. Só um minutinho, deputado Arnaldo. Tem um orador falando aqui no plenário, por gentileza. É na mesma linha do deputado Arnaldo. É que a gente faça... Não, no processo de votação, seja aberta a fala na tribuna. Que a gente vai ganhando tempo e vai operacionalizando, como a gente fez pela manhã na reunião do Convércio. Mas não há requerimento de votação nominal. Presidente, questão de ordem. Eu quero pedir verificação. Qual a palavra, deputado Edmilson? Presidente, antes que Edmilson falar, aqui pela minoria, fazer uma saudação à vitória do povo de Belém, elegendo Edmilson Rodrigues, prefeito da capital do estado do Pará. Parabéns, Edmilson. Parabéns, povo de Belém. Registrado, deputado. Qual a palavra, deputado Edmilson? Presidente, questão de ordem. Eu quero ajudar a mesa, presidente. Presidente, eu quero ajudar a mesa. Eu vou pedir verificação. Ok, deputado. Aceito a verificação. Então, eu poderia fazer a verificação enquanto a verificação é da liderança. Peço bem, caminhar. Vindo. Quero agradecer a minha querida Sâmia Bonfim, minha líder, que me concedeu a oportunidade de falar agora, que será, certamente, a última oportunidade de falar como deputado federal neste meu segundo mandato. Mas eu quero agradecer toda a bancada do PSOL, agradecer a minha querida companheira, essa jovem, Vivi Reis, eleita com grande votação vereadora de Belém. Portanto, me ajudou ajudou a me eleger prefeito de Belém, mas ela já é a primeira suplente e assumirá em breve o mandato de deputada federal. A bancada do PSOL, com muita honra, terá 60%, será 60% constituída por mulheres. e todas as mulheres com as suas diferenças, mas todas muito dedicadas à luta pelo sonho possível de uma sociedade socialmente justa, ecologicamente equilibrada, uma sociedade soberana, uma sociedade democrática, uma sociedade onde o amor à vida seja seja a expressão de uma postura ética, de uma prática individual e coletiva. O sonho de uma sociedade constituída por homens e mulheres democrática e livremente associados, produzindo o bem comum, movidos pelo amor, pela solidariedade, é este sonho que nos embala. No entanto, eu tenho os meus sonhos e acredito nesse futuro possível, numa outra globalização que não submeta a humanidade e a natureza, os animais não humanos, a lógica exclusiva do lucro. Uma sociedade realmente que possa ser a expressão de uma humanidade humanizada. Infelizmente, hoje, há uma barbarização das relações sociais e uma barbarização das relações da sociedade humana com a natureza e essa destruição entre humanos, a violência contra a natureza potencializa uma violência estrutural que compromete o futuro de toda a humanidade. No entanto, este é um sonho meu que não é só meu, é coletivo, mas nós vivemos numa sociedade plural e quando eu digo que me honra muito falar aqui em nome do PSOL neste momento em que eu festejo ter sido eleito pela terceira vez prefeito da minha cidade, Belém do Pará, eu quero dizer que é uma honra muito grande merecer o carinho dos deputados das mais diversas cores ideológicas e partidárias. Me perdoem porque eu recebi tantos abraços que citar um ou outro acabaria obrigatoriamente eu esqueceria alguém, mas vocês sabem que é possível conviver aqui, defender ideias diferentes, votar diferentemente em muitos momentos, mas votar também com unidade quando significa defender os interesses estratégicos do povo brasileiro, a soberania nacional, os direitos do povo a uma vida digna, saudável, feliz e eu creio que nas diferenças se é uma coisa que me comove e que me honra muito é ter nesses seis anos como deputado federal sempre apaixonado na defesa daquilo que eu acredito mas sem nunca ter ofendido moralmente, pessoalmente, personalizado. A ideia é defendida mas o respeito à dignidade humana é também um princípio e eu creio que isso é que impõe respeito nas relações entre nós que somos de partidos que temos visão filosófica diferente que temos visão política e ideológica diferente. eu creio que isso é uma característica daqueles que sonham com o Brasil verdadeiramente justo e sonham com a felicidade coletiva como direito a todos os brasileiros e brasileiras. Então, vou governar uma cidade periférica mas é uma cidade linda com um povo rico culturalmente muito criativo muito trabalhador muito honesto e com muita vontade de ajudar na construção de um Brasil justo e soberano. Então, agradeço a riqueza que me trouxe a experiência do parlamento aqui no nível federal e convido a todos e a todas independentemente das diferenças políticas e ideológicas a visitarem a minha linda e amada Belém do Pará. Saibam que o nosso povo é um povo solidário hospitaleiro e muito respeitoso e recebe a todos os irmãos e irmãs com muito respeito. Todos vocês homens e mulheres que representam o povo brasileiro no Congresso Nacional sintam-se convidados pelo prefeito de Belém do Pará que assumirá a partir de 1º de janeiro como irmãos do povo de Belém e irmãos do povo do Pará. O Brasil é desigual mas é também regionalmente desigual e é necessário um olhar para a região amazônica para as regiões que necessitam de mais investimento para que as desigualdades interregionais possam aos poucos serem reduzidas e a cidadania seja universalmente garantida a todos e a todas. É esse o nosso desafio sonhar o impossível perseguir o impossível e fazer dentro do possível tudo para que o impossível se realize porque o impossível é exatamente a possibilidade de ancorar no presente o futuro de justiça e de felicidade. Muito obrigado a todos e a todas e muito obrigado aos servidores da casa o pessoal da segurança do cafezinho da taquigrafia do apoio à mesa quando se fala de servidores públicos é bom que a gente sempre lembre não há saúde não há educação não há moradia não há justiça não há parlamento com qualidade se nós não tivermos servidores públicos qualificados e dignificados pelo trabalho dando suporte às atividades dos poderes da república então viva a república federativa do brasil um abraço obrigado deputado parabéns mais uma vez o PSD o PSD encaminha o voto não PSD PSD não MDB patriota orienta não republicanos PSC patriota orienta não em votação aqueles que foram pela aprovação permaneça como se acham rejeitada a emenda consulto o partido dos trabalhadores ok verificação verificação concedida os deputados vão fazer votação nominal agora pelo sistema eletrônico dessa emenda que o do senado que o PT quer colocar nesse texto final do projeto que trata da questão do parcelamento da suspensão do pagamento do parcelamento de dívidas de clubes brasileiros Lincoln Macario tem até uma pegadinha lógica que o deputado do Bom Gás chamou a atenção porque o que acontece a proposta do senado revoga um dispositivo do projeto de lei só que esse dispositivo do projeto de lei revoga um dispositivo existente de uma lei ou seja a revogação da revogação significa que o que está na lei vai ser mantido e o que está na lei rapidamente uma forma de assistência aos atletas mais pobres os mais jovens e os que já estão perto de se aposentar quer registrar o voto deputado deputado Zé Rocha você quer registrar o voto no microfone voto sim ou não não registrado o voto deputado deputado Zé Rocha Linco e esse esse trecho da lei diz respeito a uma contribuição que o jogador e o próprio clube também faz para que haja um tipo de previdência de complementação previdenciária para o jogador de futebol quando ele finalizar a carreira ou então também para quem está começando um apoio para aquelas das categorias dos jogadores das categorias de base isso está lá na lei Pelé a lei Pelé que foi modificada atualizada em 2011 o que acontece todo jogador todo clube ele deve recolher o equivalente a 0,5% do salário do jogador e 0,8% do que ele ganhar numa transferência seja ela nacional ou internacional para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol ou para a Federação das Associações de Atletas Profissionais e aí são essas duas federações que devem implementar esse auxílio aos jogadores então por exemplo o jogador mais jovem que está na idade escolar mas a gente sabe que tem jogadores muito jovens sub-15 sub-17 etc ela pode dar bolsas de estudo e a gente lembra principalmente que o seguinte a carreira de um jogador termina muito cedo ali por volta dos 35 dos 40 anos ele está velho para jogar mas está novo para se aposentar ele está sem aposentadoria então ele recebe um benefício complementar enquanto ele não pode se aposentar é esse dispositivo o artigo 57 da lei que a Câmara por proposta do governo havia retirado o Senado devolveu e a Câmara está decidindo se ela mantém lá na lei ou se ela mantém a sua postura inicial de tirar isso da lei Pelé como eu brinquei no começo a revogação da revogação significa a manutenção do texto que existe hoje no artigo 57 da lei Pelé que eu lembro para você a lei Pelé de 98 quando Pelé foi ministro mas ela foi atualizada em 2011 certo e esse debate ele em relação a negociação de dívidas dos clubes de futebol com a Receita Federal Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Banco Central e outros relacionados por exemplo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ele já foi tratado naquele programa o Profute que foi criado lá em 2015 para que os times pudessem se equalizar então eles fizeram a questão do parcelamento fizeram o parcelamento dessas dívidas e agora chegou esse momento da pandemia como não tem público nos estádios a arrecadação dos times caíram então a arrecadação caiu melhor dizendo e aí os deputados nesse projeto de lei 1013 resolveram suspender esse parcelamento no pagamento dessas dívidas o que não significa que eles não vão precisar pagar mas o que não vai ser pago nesse período de pandemia vai ser incorporado a dívida e jogado lá pra frente parcelado deputado Zé Neto do PT da Bahia professores e estudantes da rede pública eu queria ver se tem alguma movimentação e pedir também que reúna os projetos outros que estão também na casa com esse mesmo direcionamento inclusive o nosso o projeto 3699 de 2020 ele tem 370 apoiamentos e além disso senhor presidente ele além disso traz uma fonte de recursos que é o FUSTE que é o fundo da telecomunicação que está com mais de 23 bilhões parados recursos parados recursos que foram levantados com o objetivo senhor presidente de fazer com que fossem investidos na equilíbrio João Digital eu peço a vossa excelência que faça esse ajuntamento desses processos onde é que saem esses processos todos se fosse possível ver se a gente consegue botar na porta acho que amanhã vai ter sessão né porque se não der a mesa só precisa um pouquinho de boa vontade pra gente ver se a gente consegue estabelecer essa votação amanhã que é uma coisa que eu não consigo enxergar eu não consigo enxergar senhor presidente eu não consigo eu conversei agora com o Enio nosso líder vossa excelência é pai todos aqui temos família a gente chega em casa e vê que as escolas particulares tem aula continua tendo aula continua aprovando as crianças aprovando os jovens as escolas públicas estão sem aula os jovens as crianças estão sem aula e não tem computador e não tem dinheiro pra comprar computador e não vai voltar as aulas não vão voltar sem o computador na mão porque não vai voltar de vez e essa casa tem vários projetos que cuidam desse assunto e essa casa tá fazendo jão sem braço porque tem o FUSTE que é um fundo de 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 utilização que precisa ser utilizado da telecomunicação que não foi fica essa mais uma vez eu chamando a atenção e lhe digo senhor presidente chama atenção muito como cidadão como político mas acima de tudo como pai que fico pensando a situação de milhares e milhões de famílias que nesse momento estão com seus filhos suas filhas com seus jovens com suas crianças sem acesso à escola deputado está pautado esse projeto número 3.477 2020 e eu não tenho essa autonomia de já pensar já que ele foi ele foi publicado em separado eu vi eu estou pedindo que a mesa se fosse possível olha porque tem um requerimento deênio solicitando que são seis projetos que cuidam do mesmo do mesmo tema acho que inclusive senhor presidente vai ajudar a que nós tenhamos mais elementos na hora de aprovar que as vezes quando a gente faz um pensamento de projetos fica mais rico fica mais vasto o ambiente para a gente trabalhar uma solução adequada o nosso por exemplo trata do FUSTE o outro trata de outra coisa lá vai eu acho que seria mais adequado a gente juntar esses processos a pensar há um requerimento na mesa pelo nosso líder Enio Verne eu pediria que a gente insistisse nesse assunto é um assunto para mim estratégico para as famílias para a educação para a justiça social escolas públicas precisam de ter computadores nossas crianças nossos professores precisam de computadores de graça pagos pelo FUSTE é isso que eu acho que tem que acontecer Presidente por gentileza Presidente Afonso Florencio pretéx pela minoria vou citar também Presidente se possível encaminhar pela mesa ao Presidente Rodrigo Maia a mesa a inclusão na pauta de amanhã do PL 4113 é um PL que dá segurança jurídica a prestação de contas das organizações da sociedade civil durante o período da pandemia a pandemia está passando já tem urgência do interesse de inúmeras de frentes parlamentares frentes parlamentares em defesa das organizações da sociedade civil frente parlamentar em defesa dos ODS dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável frente parlamentar das filantrópicas Santa Casa da Paz então é um PL que não tem problema passou bem na consultoria parabenizar a consultoria jurídica da Casa e ele tem urgência já acho que ele passa por consenso eu peço o Presidente para solicitando aí da mesa que veja a possibilidade eventualmente consultando os líderes de inclusão na pauta de amanhã PL 4113 obrigado Presidente vou consultar mesmo Presidente que isso trabalha pelo republicano pela liderança dos republicanos pois não deputado eu só queria saber se já está no painel que a orientação dos republicanos é não esse destaque aos republicanos não obrigado Deputado obrigado Presidente será que vai encerrada a votação sim 170 não 265 rejeitado a emenda 262 é o óculos então fica como a Câmara queria no início né isso rejeitado a emenda deixa de acontecer esse repasse de 0,5% do salário dos jogadores e 0,8% dos valores de transferência de jogadores entre times nacionais e internacionais inciso 2 parágrafo 2 do regimento interno destaque para a votação da emenda do Senado número 3 para encaminhar o requerimento deputado Bongás Presidente esse é o último destaque que nós fizemos são 3 então é o último que nós estamos apreciando agora apenas lamentar que a gente não conseguiu aprovar mas deu uma boa melhorada vários partidos já entenderam na votação anterior que nós deveríamos manter o artigo 57 para que novos esportistas os atuais esportistas esportistas que já passaram tivessem assistência social e também a formação de novos atletas que é tão importante que lamentavelmente a Câmara retirou essa possibilidade o Senado havia reposto como o deputado Afonso Lourenço falou muito bem infelizmente nós perdemos essa oportunidade de como Câmara os deputados todos nós que falamos em defesa das pessoas acabamos dizendo não para essas pessoas infelizmente e o terceiro artigo observação que o Senado fez foi uma acrescentou um novo artigo tem a ver com o estatuto do torcedor o que acontece muitas vezes eu vou ler ele para ficar bem claro para a gente refletir sobre a importância do que o Senado fez o adiamento de uma partida por motivo de saúde coletiva levará em conta uma decisão fundamentada da organizadora da competição após análise da situação fática apresentada pela diretoria da entidade de prática esportiva requerente baseada em critérios técnicos e científicos bem como em recomendações das autoridades públicas de saúde o que acontece hoje por exemplo pode ter pandemia aqui não é só para futebol seriam todas as atividades esportivas ou uma incidência de saúde coletiva que poderia não deveria realizar a atividade então tu terias não a possibilidade de um acordo de não ter o jogo hoje é assim faz um acordo para não ter o jogo não aqui não aqui teria uma recomendação embasada técnica profissional que seria feita para que pudesse dar segurança pudesse dar qualidade não só para os atletas como também a todas as pessoas porque o futebol as atividades esportivas são assim elas envolvem as pessoas o comércio em torno o transporte a comunicação enfim todas as redes se constrói uma rede em torno de uma atividade esportiva então nesse sentido você tem a possibilidade então de amparo legal de amparo legal para não realização de uma atividade se está fundamentado técnica e cientificamente por profissionais para não realizar atividade hoje tem que ter um acordo entre os clubes então se um concorda pode fazer outro não concorda então sempre gera uma dúvida e incertezas muito grandes então a regulamentação deste processo de um novo artigo que o Senado apostou nesse nosso projeto que nós passamos na Câmara já ele é fundamental nós consideramos ele de valor e por isso nós estamos fazendo a defesa destacamos exatamente para dar essa garantia essa segurança para as pessoas e principalmente nessa alteração do Estatuto de Servidão portanto nossa orientação é pela aprovação essa é a defesa obrigado deputado orientação de bancada com o VOP PT já fiz a manifestação portanto é favorável e exatamente para dar essa segurança e muitas vezes e esse é um tema importante nós demoramos no Brasil por uma orientação totalmente difusa e contrária às orientações da Organização Mundial da Saúde o Brasil teve um prejuízo duplo no Brasil porque não teve uma orientação correta por parte da presidência da república o que aconteceu nós temos mais mortes poderíamos ter evitado mortes se tivesse uma orientação clara do presidente da república junto com os governadores com os prefeitos falando um linguajar único e não divergente como o próprio Bolsonaro estimulou essa divergência nós teríamos menos pessoas mortas e a economia estaria funcionando com seus critérios com seus cuidados com suas regras mas obedecidas por todos hoje ninguém obedece as bandeiras as orientações porque o presidente da república não obedece então nesse sentido nós estaríamos orientando com dados científicos e técnicos e por isso nós queremos sim para essas atividades com respeito às pessoas e à economia saúde e à economia obrigado presidente para orientar pelo governo o governo orienta não obrigado PSL senhor presidente ao tempo em que parabenizamos o eminente relator pelo trabalho que tem desenvolvido o bloco PSL PTB PROS e a maioria orienta não senhor presidente como vota o PL o PL senhor presidente também vota não nós continuamos na mesma linha do relatório da da câmara obrigado voto não obrigado deputado Cheirinho como vota o PP PP Partido Progressistas vota não MDB como vota o PSD o republicano presidente você objetivo nessa resposta mas quero usar o tempo todo de um minuto por favor o republicano vota não tá porém o projeto de lei que está na pauta de amanhã 5675 que fala a respeito de alterar o artigo 7 da lei 8.137 que fala sobre crimes da ordem tributária econômica e contra as relações de consumo não passou pela comissão de desenvolvimento econômico não passou pela comissão defesa do consumidor essas comissões de mérito foram preteridas por interesses que nós desconhecemos então nós vamos trabalhar amanhã com todos os mecanismos regimentais para obstruir a votação se não for retirada de pauta isso é um assinte contra o consumidor estão querendo atuar de forma intransigente votando esse projeto da forma que está sendo votado 5675 se estiver na pauta amanhã nós obstruiremos todas as votações Obrigado deputado como vota o PSDB PSDB vota não presidente PSB Presidente vota do PCdoB assim Obrigado deputado perpétuo Democratas não presidente Presidente o PSB orienta sim mas eu quero também aproveitar esse momento presidente para fazer aqui uma reflexão de um fato que aconteceu essa semana eu penso que essa casa de alguma forma tem que se manifestar que foi a questão da aquisição da empresa Oi de telefonia por três grandes empresas a Claro a Vivo e a TIM formatando ainda mais uma concentração de um setor na questão do monopólio eu sinceramente muitos discursos aqui que existem que são discursos liberais da concorrência e a gente vê acontecer um fato como esse eu particularmente entrei com requerimentos solicitando informações por parte do governo porque nós tínhamos essa preocupação do caminho de concentrar ainda mais esse setor e essa casa não pode ficar em silêncio diante de um fato como esse porque certamente isso é lesivo ao interesse público então o governo assiste a concentração de um cartel na área de telecomunicações e é preciso efetivamente a telefonia é preciso efetivamente essa casa acompanhar esse processo que na minha opinião o governo não pode permitir a concentração ainda mais de um setor que já era concentrado e que presta um serviço muito questionável para a sociedade como vota o PDT presidente o PDT vota sim pela aprovação da emenda obrigado solidariedade solidariedade vota não presidente como vota o Podemos Podemos vota não presidente como vota o PSOL presidente o PSOL vota sim enquanto o Brasil conta 183 mil vidas perdidas por Covid infelizmente além de não priorizar a saúde e em não ter um plano nacional de vacinação o governo está mais preocupado em desmontar as estruturas públicas do nosso país acabo de saber que foi publicado o decreto 10.578 extinguindo a CITEC que é um dos principais polos da América Latina da confecção de semicondutores um quadro técnico de especialistas a da inveja a muitos países do mundo e a muitas empresas de tecnologia e o Bolsonaro num processo eivado de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União dois dias antes do Supremo julgar a DI 6241 faz por decreto a extinção da CITEC é uma vergonha para o Brasil nós do PSOL não aceitamos nós defendemos a ciência a tecnologia a CITEC pública e estamos juntos com os trabalhadores e as trabalhadoras fazendo todos os movimentos necessários PDL para revogar o decreto denúncia pública e política para defender a nossa ciência e tecnologia e tirar este governo negacionista do Palácio do Planalto fora Bolsonaro CITEC fica como voto o PSC cidadania senhor presidente nós debatemos longamente essa matéria aqui na casa ela vai ao senado e ela volta com esta com este adicional um critério para definir o adiamento das partidas e esse critério nos parece muito objetivo é sensato é equilibrado isso aumenta a previsibilidade isso protege o torcedor e isso faz com que todos ganhem razão pela qual nós estranhamos o fato de alguns não admitirem esse aperfeiçoamento achamos que é importante é correto é de interesse público não traz nenhum prejuízo aos jogadores não traz nenhum prejuízo ou custo adicional aos clubes define parâmetros é bom para todos entendemos pedimos o voto sim a emenda que veio do senado senhor presidente obrigado deputado como vota o novo como vota o avante o avante vota não presidente obrigado deputado mdb não presidente como voto o novo presente o novo orienta não a gente até entende a motivação e com certeza o que está sendo proposto é positivo mas não deveria estar numa lei e sim deveria ser uma definição das próprias entidades e não uma intervenção nossa aqui por isso que o novo orienta não apesar de achar legítima sugestão mas não da forma de lei e sim de uma decisão local e conjunta de cada entidade obrigado como voto o patriota senhor presidente o patriota orienta não e eu quero dizer o seguinte se passa a interessar aos clubes a quem organiza os campeonatos deve ser bom para a quem organiza no caso a CBF deve ser bom aos clubes e passa a ser bom então para todo o campeonato e discutir isso num momento como este é muito importante levando em consideração de que nós tivemos nesta oportunidade aqui na pandemia os clubes uma dificuldade muito grande principalmente em arrecadação então nós do patriota votamos com esse entendimento do não apoiamos o futebol brasileiro de todas as formas por termos a sabedoria e o conhecimento de que realmente o futebol está passando por uma dificuldade muito grande então o patriota vota não como vota o PV como voto rede a rede orienta sim seu presidente sim a emenda obrigado deputado João como vota a minoria presidente a minoria orienta sim faz um apelo aos líderes as líderes nesse plenário estamos aqui diante de uma emenda que dá segurança jurídica para que responsáveis por atividades esportivas diante de comprovação científica da necessidade do adiamento possam enfrentar as consequências jurídicas econômicas políticas sociais de repercussão midiática da decisão é uma segurança jurídica precisa ser lei precisa garantir que uma decisão dessa natureza tenha lastro para que as providências subsequentes sejam veitas com regra que é dada pela lei por isso os partidos da minoria orientam sim obrigado presidente como vota a oposição como vota a oposição em votação aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham rejeitada a emenda vai a sanção a matéria aprovada nesta casa na sessão no dia 17 de junho de 2020 concedo a palavra ao nobre deputado relator Marcelo Aro senhor presidente primeiro lugar eu quero aqui agradecer pela condução dos trabalhos vossa excelência que conduziu com maestria deu voz a todos aqueles que queriam falar aqueles favoráveis os contrários quero agradecer aos nobres colegas que aqui debatemos em alto nível sobre o futuro do futebol brasileiro vossas excelências sabem que esse projeto ele é um alento para essa indústria do futebol que passa o momento mais difícil da sua história a arrecadação caiu mas caiu muito o time de futebol que vivia dos jogos das rendas dos jogos não estão mais arrecadando nos jogos obviamente porque a torcida está proibida de entrar no estádio por causa do coronavírus nós fomos o povo o povo que gosta de futebol e aqui eu me incluo por isso eu falo nós do futebol brasileiro nós passamos um momento muito escuro esses últimos meses porque não podemos ir ao estádio mas graças a Deus o futebol continuou e mesmo de longe mesmo sentar ali no estádio torcendo pelos nossos times nós também continuamos de casa torcendo pelo sucesso dos nossos times sei que aqui neste parlamento cada um tem um time de preferência assim como eu e saibam que hoje nós demos um alento para esses clubes que suas arrecadações foram lá no chão e agora nós suspendemos com esse projeto a cobrança do Profute durante o período da pandemia nada mais justo para essa indústria que movimenta tanto recurso que gera tanto emprego no nosso país eu quero aqui de maneira especial presidente se me permite agradecer aos líderes partidários que desde o começo quando eu relatei esse projeto me apoiaram quero agradecer também ao presidente Rodrigo Maia que confiou a minha relatoria deste projeto junto com o deputado líder do meu partido Arthur Lira e me confiaram conduzir aqui na casa essa discussão quero agradecer aos senadores que também participaram desse debate e de maneira especial preciso aqui fazer o registro da colaboração da Confederação Brasileira de Futebol a CBF através do seu presidente Rogério Caboclo que durante todo este processo ele ligava ele perguntava ele orientava vários aqui nessa casa em reuniões em conversas mostrando o que era o melhor para o futebol brasileiro parabéns presidente Rogério Caboclo parabéns ao secretário-geral Walter Feldman que também sempre está à frente dessas discussões e hoje encerramos aqui mais um momento histórico para o futebol brasileiro e muito me orgulha poder fazer parte deste momento poder ter colaborado pela aprovação deste texto e lembrando que o texto ficou como a Câmara dos Deputados queria desde o começo este foi o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e hoje mais uma vez os deputados se manifestaram favoráveis ao nosso relatório meu muito obrigado a todos vocês eu sigo a disposição mais uma vez obrigado presidente um dia histórico para o futebol brasileiro temos hoje motivos de sobra para comemorar muito obrigado obrigado deputado Marcelo parabéns pela relatoria e a conquista que o futebol brasileiro teve eu que já fui presidente de um time de futebol do estado do Maranhão fui campeão em 2008 sei o tanto que é sofrido manter um time de segunda de terceira divisão e esse projeto veio somar esses esforços de todos nós aqui do parlamento do congresso em um momento tão difícil que estamos vivendo para socorrer o futebol brasileiro concedo a palavra ao deputado Pedro que sai do PT pela liderança do PT senhor presidente vamos dividir o tempo da liderança da bancada juntamente com o deputado Valdenor Pereira senhores deputados senhoras deputadas senhor presidente este ano esta casa e o senado construíram um grande acordo e construíram a mudança da constituição brasileira na mudança e na construção do novo fundebre o novo fundebre atual o fundebre atual conclui-se agora em dezembro o novo fundebre foi um salto de qualidade aos 14 anos de vigência do atual fundebre ampliamos a participação da união de 10 para 23% conseguimos ampliar a participação dos profissionais da educação de 60 para 70% do fundebre para os profissionais da educação conseguimos colocar na constituição portanto se constitucionalizou e vai ser permanente uma vitória histórica da câmara dos deputados e do relatório da deputada Dorinha que o senado reproduziu na íntegra o relatório da deputada Dorinha portanto foi a legitimação do congresso e particularmente a legitimação da câmara dos deputados e agora nós estamos no segundo momento histórico desta casa é o momento de unir senado e câmara para trazer um grande presente para mais de 40 milhões de brasileiros que estudam nas nossas creches no ensino fundamental e no ensino médio com mais de 4 milhões de profissionais envolvidos na educação básica pública o senado alterou os destaques mas manteve o relatório na íntegra aprovado aqui pela ampla maioria senão a unanimidade dos deputados da câmara dos deputados portanto o encontro entre o senado e a câmara constitucionalizou o novo funder o encontro do senado e da câmara nesse momento histórico é de juntar e aprovar o que vem do senado que é o texto do deputado parlamentar colega nosso Felipe Rigoni o texto construído e acordado aqui nesta casa portanto esse momento histórico de ampla mobilização de milhões de professores e professoras do Brasil de pais dos alunos da educação pública e de estudantes de todo o Brasil com indicação e posição clara das instituições como a CNTE como a Undime como secretários estaduais de educação se posicionando a favor do relatório do Felipe Rigoni do que foi aprovado no senado portanto o apelo que a gente faz aqui concluir o ano para que o novo Fundeb seja uma conquista histórica do congresso nacional uma conquista histórica da democracia e a demonstração que esta casa cuida da educação básica cuida de 40 milhões de crianças adolescentes e jovens desse país que cuida e valoriza os profissionais da educação pública se tem problema nas instituições comunitárias filantrópicas confeccionais ou sistema S é outra pauta para outro momento para outras iniciativas legislativas e parlamentares Fundeb público para escola pública e são os 40 milhões de jovens e estudantes que vão agradecer o parlamento brasileiro demonstrando no dia de amanhã na aprovação do novo Fundeb do texto aprovado por todos os partidos e relatado pelos senadores Alci Lucas do PSDB no Senado Federal votado por unanimidade esta é a demonstração suprapartidária como foi na constitucionalização do novo Fundeb a Câmara não pode faltar da sua responsabilidade histórica política moral e ética com 4 milhões de profissionais 40 milhões de estudantes das escolas públicas brasileiras se nós quisermos pensar esse país como nação começamos pela base da creche da educação infantil o ensino fundamental e o ensino médio e a pandemia mostrou para nós a ausência do mínimo das condições e estrutura das escolas públicas brasileiras novo Fundeb esse vai ser o maior presente que esta casa vai dar aos brasileiros e a mais de 40 milhões passo agora a palavra ao deputado Valdenor Pereira obrigado Pedro deputado Valdenor com a palavra cumprimento o presidente dessa sessão os colegas parlamentares saúdo de forma muito especial a todos os profissionais da educação do Brasil especialmente os professores no dia de amanhã nós vamos concluir a votação da matéria mais importante para a educação brasileira e é a regulamentação do novo Fundeb Fundeb que se tornou constitucional permanente através da aprovação da PEC 15 que se transformou na emenda constitucional de número 108 a aprovação deste projeto de lei relatado pelo deputado Felipe Rigoni ele poderá representar a consolidação de uma grande vitória da educação pública brasileira que se iniciou exatamente com a aprovação da PEC em agosto deste ano e que agora com a regulamentação naturalmente se transformará na matéria mais importante repito para a educação pública do nosso país o Fundeb companheiros e companheiras que nos assistem pela TV Câmara Rádio Câmara redes sociais é um marco na história da educação brasileira foi criado pelo governo do presidente Lula quando o Fernando Haddad era nosso ministro da educação ele é o principal instrumento de financiamento da educação básica pública brasileira ele é responsável pelo financiamento de aproximadamente 60% dos recursos necessários para o financiamento da educação ele é financia uma rede de aproximadamente 40 45 milhões de estudantes uma rede de aproximadamente 3 milhões de professores com pagamento inclusive do piso nacional de salário portanto trata-se de fato de uma matéria extremamente relevante para a população brasileira na semana passada na primeira apreciação pela câmara dos deputados nós enfrentamos muitos atropelos infelizmente o relatório acordado com o deputado Felipe Rigoni recebeu vários destaques que desconfigurou realmente o seu relatório e ele respondia e garantia e preservava os pontos principais que compõem o bojo da emenda constitucional 108 esses destaques acabaram permitindo o conveniamento com entidades e instituições filantrópicas confeccionais e comunitárias e também permitiu a drenagem de recursos para o sistema S nós não temos absolutamente nada contra essas instituições são instituições muito importantes que cumprem papéis sociais relevantes para o Brasil mas o Fundeb ele foi criado para destinar recursos públicos para a educação pública brasileira por isso a nossa expectativa é de muita confiança que após a votação por unanimidade no Senado Federal após as manifestações das principais lideranças senadores dos principais partidos que compõem essa Casa Legislativa após a grande repercussão na grande mídia brasileira uma repercussão muito positiva da aprovação do relatório no Senado a nossa expectativa é que amanhã nós debateremos a matéria novamente no âmbito da Câmara dos Deputados em condição bem mais favorável eu quero parabenizar a CNPE a UNE a UBS a Fazubra o Concede a Undime o Enfrente todas as entidades de representação da educação brasileira que estão pressionando positivamente e sensibilizando os deputados dessa Casa Legislativa para no dia de amanhã nós aprovarmos definitivamente a nova regulamentação do Fundeb naturalmente atendendo aos princípios fundamentais de destinar recurso público para a educação pública além disso garantir a LDB na tipificação dos profissionais de educação garantir a gestão democrática na educação pública básica brasileira e naturalmente permitir que a Fundeb continue financiando permitida a equidade de financiamento na educação pública em todo o Brasil é de fundamental importância colegas parlamentares que amanhã seguido para concluir seu presidente nós possamos aprovar o relatório acordado com o deputado Felipe Rigoni preservando portanto aqueles pontos fundamentais os avanços que alcançamos com a aprovação da TEC 15 que se transformou na emenda condicional de número 108 parabéns a bancada do Partido dos Trabalhadores parabéns a bancada da oposição e de todos os parlamentares que são defensores da educação pública brasileira e que amanhã nós temos a certeza haverão de votar favoravelmente ao relatório do deputado Felipe Rigoni viva Paulo Freire viva Anísio Teixeira viva Florestan Fernandes obrigado deputado medida provisória número 998 de 2020 comunico as senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados ofício número 319 de 2020 que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020 o processado da medida provisória número 998 de 2020 que altera a lei número 9991 de 24 de julho de 2000 a lei número 5655 de 20 de maio de 1971 o decreto lei de número 1383 de 26 de dezembro de 1974 a lei número 9.427 de 26 de dezembro de 1996 a lei número 10.438 de 26 de abril de 2002 a lei número 10.848 de 15 de março de 2004 a lei número 12.111 de 9 de dezembro de 2009 e a lei número 12.783 de 11 de janeiro de 2013 transfere para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear representativas do Capital Social das Indústrias Nucleares do Brasil e da Nuclebras equipamentos pesados e da outras providências pendente de parecer da Comissão Mista à medida foram oferecidas 205 emendas discussão em turno único da medida provisória número 998 de 2020 que altera a lei 9.991 de 24 de julho de 2000 a lei número 5.655 de 20 de maio de 1971 decreto lei 1383 de 26 de dezembro de 1974 a lei número 9.427 26 de dezembro de 96 a lei número 10.438 26 de abril de 2002 a lei número 10.848 15 de março de 2004 a lei número 12.101 de 9 de dezembro de 2009 e a lei número 12.783 de 11 de janeiro de 2013 transfere para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear representativas do Capital Social das Indústrias Nucleares do Brasil e da Nuclebras equipamentos pesados e da outras providências pendente de parecer da Comissão Mista pendente a requerimentos sobre a mesa requerimentos retirados de pauta requer nos termos do parágrafo único inciso segundo alinecer do artigo 83 do regimento interno retirada da MPV 998 de 2020 da medida provisória 998 da pauta da presente sessão é um requerimento do partido do PSB e do PSOL eu vou passar para encaminhar a favor o Alessandro Molon e a Samia Bonfim mas antes o deputado Zé Neto pediu para fazer aqui uma observação e eu peço que seja breve deputado porque a pauta ainda temos duas medidas provisórias senhor presidente falamos tanto na Fundeb na vitória extraordinária da educação e eu queria homenagear aqui uma uma experiência importante da minha cidade pela de Santana princesa do sertão que é o colégio estadual Luiz Viana Filho que completa agora 50 anos fundado fundado em 1970 que tem ensino fundamental ensino médio regular educação de jovens EJA e que nesse 14 de dezembro comemorou 50 anos e eu quero saudar aqui a toda a comunidade aos seus 2039 alunos a toda a comunidade da Cidade Nova da nossa querida Feira de Santana e também ao seu diretor professor Eduardo Brito agradecer a gentileza do senhor presidente por essa homenagem que faço essa escola que é a escola Luiz Viana Filho construída por homens e mulheres de uma cidade que é Feira de Santana de uma comunidade que é a Cidade Nova e que nesse momento está sendo aqui homenageada pelos seus 50 anos Obrigado deputado Zé Neto a favor para encaminhar deputado Alessandro Molon deputado Alessandro Molon deputada Sâmia Bonfim para encaminhar a favor deputado Sâmia Bonfim tá bem muito obrigado bom senhoras e senhores deputados nós estamos contrários estamos em obstrução com a medida provisória 998 porque um dos seus eixos inclusive é a ampliação da entrega do patrimônio público referente ao mercado de energia à iniciativa privada mas eu também queria aproveitar e nós ao longo da discussão nós vamos nos aprofundar melhor nesse debate nós apresentamos uma série de requerimentos de obstrução e quero aproveitar esse tempo para abordar um pouco sobre uma tarefa muito importante que nós da Câmara de Deputados temos no dia de amanhã que é garantir a aprovação do novo Fundeb nos moldes do que foi aprovado no Senado na última semana nós gastamos longuíssimas horas em processos de negociação mas também no debate em plenário para que a gente possa entregar para a sociedade brasileira um novo Fundeb que de fato atenda as necessidades da ampliação e do fortalecimento da educação básica mas infelizmente foram aprovados alguns destaques aqui na Câmara de Deputados que não diziam respeito ao relatório que havia sido apresentado e que portanto eram contrárias aquilo que nós aprovamos enquanto medida provisória no mês de agosto felizmente o Senado fez algumas correções a saber que são a transferência de recursos da educação pública para conveniadas filantrópicas confeccionais e para o sistema S é uma multa de bilhões de reais da educação pública que estavam sendo transferidas para a iniciativa privada inclusive estabelecendo uma meta de 10% da complementação do Fundeb que pode parecer muito pouco mas incluiria inclusive a educação o ensino fundamental e também o ensino médio ou seja ampliando essa modalidade de conveniamento que já existe em alguns municípios mas que muitas vezes se restringe hoje infelizmente a educação infantil além de trazer uma lógica privatizante de retirar recursos da educação pública para a iniciativa privada distorciando completamente o que é o objetivo original do Fundeb aumenta as desigualdades porque significa que as cidades em que já tem esse modelo de conveniamento vão receber mais recursos e quais são essas cidades as cidades maiores as grandes capitais isso também é contrário ao propósito inicial do Fundeb que é justamente diminuir as desigualdades regionais inclusive que existem na educação pública brasileira a gente quer mais recursos para os municípios que tem menos capacidade de investimento e não para aqueles que já tem mais por ter maior arrecadação por ser de um porte maior por isso é necessário que a gente vote amanhã que não deixe transformar numa medida provisória porque o governo Bolsonaro não enterre o novo Fundeb a gente precisa entregar para a sociedade brasileira e para concluir e que aprove integralmente o relatório que foi corrigido no Senado obrigada em orientação como vota o Partido dos Trabalhadores o PT presidente deputado Rogério Corrêa vou fazer orientação pois não deputado vota sim o requerimento para adiar a votação que foi requerido pelo PSB pelo PSOL nós vamos ter chance de depois expor melhor mas são três os motivos em relação a isso embora em um dos aspectos o relator tenha avançado mas o primeiro dele é o problema da energia alternativa e neste caso vai retirar a subvenção de energia limpa energia fotovoltaica energia eólica PCH e portanto não achamos justo o segundo é que recursos também para ciência e tecnologia vão ser retirados aí houve uma melhoria no texto do relator mas ainda se mantém recursos que não irão para ciência e tecnologia e por fim abre-se também uma possibilidade de parceria privada para a questão de da união em relação a empresas também de altíssima tecnologia então nesse aspecto nós vamos votar sim naquele momento PSDB Obrigado Obrigado senhor presidente Bom eu queria alertar todos os deputados e deputadas nós sabemos que nós temos um grande volume de matérias nessa casa e essa medida provisória ela é extremamente grande fala de muitos assuntos e a grande maioria dos parlamentares não teve a possibilidade de conhecer os detalhes dessa lei mas eu gostaria como a grande maioria dos parlamentares dessa casa que sempre defendeu aqui as energias renováveis há quantos anos nós estamos trabalhando pela energia solar pela energia eólica pela biomassa no Brasil pelas PCHs e esse projeto que está aí buscando um reequilíbrio financeiro retira todo o apoio das energias renováveis no Brasil só vai permanecer para a geração distribuída o restante vai ser seriamente prejudicado ou seja daqui 18 meses não há mais nenhum apoio às energias renováveis no Brasil será que é isso que essa casa quer só vai manter aqui subsídio e apoio sabe para quem para a geração de energia através de carvão para concluir deputado diesel e nuclear ou seja na contramão do mundo não vou passar vergonha eu preciso que essa matéria seja melhor discutida então nós pedimos a retirada dessa matéria e o local mais prejudicado senhor presidente vai ser o norte e nordeste onde tem os grandes investimentos das fazendas de solar das fazendas de eólica aqui no Brasil então isso é uma afronta a luta pelas energias renováveis do Brasil obrigado como vota o PSDB deputado eu voto a favor da retirada da matéria eu voto sim PSDB vota sim porque a favor das energias renováveis do Brasil PSL o PSL está consultando os deputados para buscar um consenso sabe da importância da matéria sabe que a matéria tem esse dado mas no entanto como tira esses subsídios dessa parte que o deputado falou eu solicito orientar por final obrigado PL PL não a retirada de pauta PL não PP Partido Progressistas presidente o PP orienta não a retirada de pauta PP orienta não MDB PSD Republicanos PSB presidente PSB orienta sim nós entendemos que essa medida provisória é um duro golpe contra a produção de energia limpa no país não tem nenhuma dúvida você você estabeleceu uma política de incentivo que é importantíssima importantíssima do ponto de vista ambiental mas não é só do ponto de vista ambiental não o governo hoje não tem dinheiro para construir uma usina hidrelétrica se fosse para construir a Nova Verumonte não teria dinheiro e esses recursos que estão sendo investidos na produção dessa energia limpa é totalmente privado não tem um centavo do poder público então esse incentivo ele é fundamental porque ele joga a favor do meio ambiente mas joga a favor também da questão de uma infraestrutura fundamental para o país então sinceramente querer barrar o crescimento dos investimentos na energia limpa no país é um absurdo vai na contramão do que se coloca hoje na humanidade é se bem presidente como vota o PDT presidente o PDT vota sim vota pela retirada de pauta obrigado como vota o DEM democratas senhor presidente o democratas vota não mas eu pessoalmente como parlamentar não poderia deixar de registrar dentro do âmbito dessa medida provisória retrocessos e prejuízos especialmente para o estado de São Paulo a gente vê como foi colocado aqui pelo deputado Vitor Lippe que se tira o subsídio do fio que eu concordo pessoalmente com a retirada desse subsídio de todos os subsídios para todas as energias das energias renováveis eólica solar biomassa mas se mantém o subsídio para o diesel pago principalmente pelo sul pelo sudeste especialmente pelo estado de São Paulo então se vai retirar o subsídio da energia eólica solar só conta o subsídio de qualquer espécie a gente já tem mais de 330 bilhões de renúncia fiscal só conta o subsídio para qualquer um agora se vai retirar da energia limpa que ao menos se tire da suja também não faz o menor sentido tirar da limpa para manter as usinas a diesel que são as mais poluentes e mais caras durante o PSD como vota desculpa como deputado bom vamos seguir aqui vamos seguir aqui PSL o governo o governo como vota o governo o governo quer enfrentar essa medida provisória é muito importante para o país o avanço do setor elétrico a modernização do setor elétrico do país por isso que nós votamos não a retirada de pau como vota cidadania pode ser senhor presidente só para a gente seguir aqui desculpa PSL MDB PSD PSD é presidente PSD é contra a retirada de pauta temos que enfrentar essa pauta temos algumas preocupações realmente com energias renováveis mas retirar de pauta não é o caminho precisamos enfrentar e votar contra a retirada de pauta como vota o republicano solidariedade presidente presidente nós votamos contra a retirada de pauta porque entendemos a importância dessa matéria e temos que deliberar sobre ela Obrigado Obrigado deputado solidariedade PTB Podemos Pessoal Deputada Samy Pessoal orienta sim presidente a retirada de pauta primeiro porque no artigo 9 permite a possibilidade de entrega a iniciativa privada da exploração da usina Angra 3 mas também porque de maneira geral a MP significa retrocessos no incentivo ao uso da energia limpa no nosso Brasil no momento em que o debate ambiental é um dos mais fundamentais nós não podemos ter esse tipo de retrocesso portanto nós achamos muito importante que seja retirada de pauta nós tentamos no dia de ontem fazer com que essa matéria não fosse votada mas infelizmente se insistiu mesmo que hoje na sessão do congresso uma série de vetos que a constituição nos garantia que deveria ter sido votado infelizmente acabaram não acontecendo mais uma vez essa é a lógica que impera aqui na câmara e no congresso nacional mas nós seguimos utilizando nossos instrumentos de obstrução Deputadas como vota o PROS PSC PC do B Presidente o PC do B a deputada Alice Portugal vai encaminhar deputada Alice Portugal pelo PC do B Obrigada Presidente microfone aberto nós temos uma tradição na batalha por energia limpa por um meio ambiente que esteja mais preservado e a MP 998 reduz os subsídios em usidas eólicas e de biomassas e diga que elas já estão submetidas ao teto de gastos diminuindo esses valores que esse efetivo subsídio garante então nós vamos votar sim pela retirada de pauta mas eu quero aproveitar esses 29 segundos para dizer que a Câmara dos Deputados está chamada amanhã a fazer uma correção de sua rota em relação a educação pública e gratuita no Brasil porque a educação no Brasil não pode ser só pública e não ser gratuita porque na verdade nós somos um país que somos um país em desenvolvimento e agora na pandemia com um grande número de desempregados enfrentando a fome com o crescimento muito lento do IDH e acima de tudo com o enriquecimento de um percentual muito pequeno da população então eu peço senhor presidente que amanhã a Câmara dos Deputados mantenha as alterações feitas pelo Senado que na verdade recuperam o relatório original do deputado Rigoni por isso mesmo peço aos senhores líderes vamos garantir que o Fundeb seja coerente com a Constituição agradeço deputada como vota o PROS obrigada presidente o PCdoB vota sim o PROS o PROS está no bloco do PSL vai deixar para o final como vota o PSC o PCdoB já orientou cidadania senhor presidente senhoras e senhores parlamentares cidadania é contrário a retirada dessa matéria de palco e gostaria de dialogar particularmente com o deputado Lipe que aqui está essa medida provisória é consistente ela estabelece um processo todo ao longo do momento em que nos aniversários é assim que se faz se faz a revisão tarifária isso vai ter um impacto benéfico ao consumidor ela estabelece uma política de sustentabilidade para as distribuidoras que hoje vivem momento de dificuldades particularmente aquelas que estão num processo de privatização recolhe recursos de P&D que nós sabemos é um percentual da conta que fica destinado para programas de pesquisa e desenvolvimento que são recolhidos deputado Lipe para ter sempre dialogamos para ter uma correta aplicação e no que diz respeito a fontes renováveis e eu sou parceiro disso vossa excelência bem sabe eu estava aqui para concluir presidente quando foi instituído o Proinfra o programa de fomento as fontes alternativas como nós sabíamos desde aquele período o que se estabelece aqui é um processo de transição porque vossa excelência como eu tem diminuído tem defendido a diminuição dos custos dos encargos na energia elétrica penaliza as pessoas penaliza o setor industrial que vossa excelência coordena a frente para concluir para concluir mesmo e o debate se fará peço que a gente faça esse debate num momento oportuno porque há uma regra de transição clara razão pela qual nós devemos deliberar senhor presidente agradeço deputado eu vou pedir para os demais deputados na orientação para a gente tentar respeitar o um minuto porque temos duas medidas provisórias e precisamos da celeridade à votação como vota o novo presente o líder deputado Arnaldo Jardim acabou de falar uma coisa no final da fala dele que eu acho que ela é muito pertinente Arnaldo pedir aqui atenção de vossa excelência que está num debate acalorado aqui deputado que pedir aqui a vossa excelência aqui a gente está num debate acalorado com o deputado Vitor Lipe que eu concordo com vossa excelência o ponto final precisamos debater isso no momento oportuno porque eu concordo com o seu argumento mas essa medida provisória ela é muito complexa não está sendo debatida da forma adequada e o pior ela tem diversos temas que não se falam e provavelmente um aqui vai votar favorável por conta de um tema outro contrário por conta de outro tema porque são temas complexos relevantes muito importantes para o país mas infelizmente a composição dessa medida provisória foi feita de uma forma que causa esse problema que tem partido que vai votar a favor por um motivo e outro partido que vai votar a favor por outro motivo e votar contra por motivos diferentes a gente deveria ter uma medida provisória mais simples que falasse do mesmo tema e não essa poluição que está essa medida provisória por isso o novo oriente está sim retirado de pauta para como vossa excelência falou a gente discuta esse tema no momento oportuno e não de forma apressada como a gente está fazendo agora via essa medida provisória mas eu concordo com seus argumentos por isso que acho que a gente deve discutir depois e não agora obrigado deputado como vota o avante presidente o avante ele orienta não a retirada de pauta avante vota não patriota pv presidente patriota desculpa seguinte patriota eu só gostaria de lembrar os nobres parlamentares que nós estamos hoje com todas as termoelétricas ligadas todas elas encarecendo a energia e o que nós temos hoje a utilização tanto da energia fotovoltaica como energia eólica ou energia pela biomassa representa 0,7% de toda a demanda nacional então em um momento como esse em que nós estamos em busca de energia nós vamos tirar o subsídio de uma energia limpa autossustentável como um momento como esse então eu diria assim não é racional nós votarmos isso sem nós discutirmos quais são as demandas que temos e quais as ações que nós temos que tomar então não sou eu agora aqui senhor presidente que vou orientar não tenho a liberdade de orientar pelo presidente pelo nosso líder Fred Costa mas eu diria que tem que ser discutido eu diria que nós vamos retroceder se nós avançarmos num processo como esse então vamos aguardar o posicionamento do nosso líder Fred Costa como vota o PV presidente o partido verde encaminha o voto sim pela retirada de pauta dessa MP998 o líder Paulo Ganim tem toda a razão na argumentação dele a medida provisória que inicialmente tratava de um tema de estimular a Angra 3 ela foi acrescida de uma diversidade incalculável de temas muitas vezes desconexos entre si todos importantes sim para o país estratégicos para o país mas que merecem um cuidado e uma atenção que nós não conseguimos ter a essa medida provisória e ao nosso partido a retirada de uma série de de benefícios fiscais isenções fiscais as energias renováveis atinge em cheio algo que não o nosso partido mas que nós acreditamos que para o Brasil é relevantíssimo então a gente com muita convicção faz um apelo ao plenário para que se retire de pauta e nós possamos discutir com mais vagar e com mais profundidade todos os temas da importante medida provisória quando liga as termos quando liga as termos PSPV rede PSL eu já passo para o PSL um minuto podemos seu presidente a rede seu presidente a rede vai orientar sim a retirada de pauta essa medida provisória ela vai totalmente contrária a matriz energética que estimula a energia mais limpa e renovável hoje nós temos que ter medidas de forma positiva que venha a defender a sustentabilidade a ser estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas e no sentido progressista de tentar melhorar a situação do mundo a situação dos recursos naturais e dessa forma essa medida provisória é totalmente contrária a esses valores a esses princípios que a nossa constituição federal também garante esse bem comum de todos da população brasileira então a rede é pela retirada de pauta a orientação é sim podemos 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 orienta não a retirada de pauta seu presidente e demonstra a necessidade de nós debatermos e fazer um apelo para que o governo e os partidos possam assim entender e aprofundar o debate até porque teremos as emendas a partir dessa discussão deixar claro que nós estamos desde muito tempo discutindo com todos os responsáveis e as entidades das matrizes energéticas bem como distribuidora transmissora e geradora e principalmente a entidade que representa os consumidores e entendemos em bom tom de forma harmoniosa que essa matéria deve avançar nós estamos buscando o equilíbrio entre as matrizes nós estamos elastecendo e diluindo o prazo para que tenha a retomada da cobrança dos encargos sim das fontes renováveis porque temos esse compromisso desde outros tempos desde tempos pretéritos na comissão de minas e energia onde realizamos audiência pública a época quando tivemos a resolução da ANEL naquela questão de taxar o sol e conseguimos revogar exatamente esse dispositivo isso demonstra o nosso comprometimento também a segurança jurídica e a necessidade de termos a estabilidade da discussão do setor energético brasileiro logicamente que não será pela EMP 998 que nós iremos aprofundar e por que não dizer em criar os marcos regulatórios há de existir a necessidade de criação de marcos regulatórios do setor eólico que seja da energia solar da biomassa das fontes renováveis a gente faz um apelo e também diz a todos que é indispensável esse debate para trazer o diferimento o desconto a diminuição da tarifa da energia elétrica para os estados do norte brasileiro muito obrigado agradeço o deputado como voto o PSL o PSL também acompanha essa mesma discussão dentro do partido um partido grande junto do bloco e a decisão é de solicitar a retirada da pauta voltando com brevidade ajustando alguns detalhes é o PSL junto com o PTB e o PROS PTB e o PROS mais algum partido para encaminhar minoria pela minoria deputado Afonso à vontade obrigado os partidos da minoria orientam pela retirada de pauta nós temos aí o tema do incentivo às energias renováveis a busca de uma transição de matriz energética todo mundo buscando essa transição de matriz energética inclusive os países centrais da economia mundial a matriz fóssil tem tempo limitado certamente muito longo ainda mas tempo limitado pelo menos como única fonte e de outro lado a importância de uma transição ecológica precisamos de incentivo a biomassa a energia oriunda de fontes renováveis como a biomassa a eólica a solar e precisamos também de incentivo a produção agroecológica orgânica a reciclagem reúso a redução de uso de materiais poluentes por isso os partidos da minoria orientam sim a retirada de pauta obrigado presidente como vota a oposição como vota a oposição como vota a maioria está iniciada a votação peço para que todos os deputados e deputadas registrem os seus votos e passo a palavra para o deputado Danilo Forte pela liderança do PSDB senhor presidente obrigado e parabéns pela condução dos trabalhos caríssimos amigos colegas deputados e deputadas esse é um tema que diz de muito perto o sentimento da nossa região ao valor que o nordeste tem no momento diferenciado pela própria geografia e pelo próprio desenvolvimento econômico do Brasil hoje o nordeste se transformou numa excelência em produção de energia limpa dos 880 parques de energia eólica do Brasil em cerca de 800 estão na região nordeste e essa dádiva tem feito uma melhoria tem feito uma transformação em todas as cidades que tem parque de produção seja eólica seja solar há um crescimento nessas cidades em média superior a 21,5% na melhoria do IDH e é a forma que nós encontramos por essa força da natureza do vento e do sol que poderá ser capaz de fazer a grande transformação econômica do nosso país inclusive liberando no futuro se Deus quiser água que estão retidas nas hidrelétricas para aumentar a produção agrícola também no nordeste como é o caso inclusive de Ilecena Bahia que será muito beneficiado no momento em que a gente conseguir mudar essa matriz energética e o argumento com relação a possibilidade do subsídio ele também se dá numa litimédica numa matemática equivocada porque enquanto o país gasta de subsídios ano para o gás para o cavão para as térmicas algo em torno de 40 bilhões de reais por ano na energia eólica e na energia solar esse subsídio chega a 4,2 bilhões ou seja algo em torno de 10% é de novo desproporcional aumentar a desigualdade regional a partir de uma fonte natural limpa que coloca inclusive o Brasil na vanguarda do mundo nessa produção a curva do crescimento da produção de energia limpa na Europa e nos Estados Unidos é uma curva crescente e nós não podemos condenar o Brasil a atraso se é para acabar o suicídio que acabe para todos acabe para as térmicas acabe para nuclear acabe para de óleo diesel que é a mais poluente e aí nós teremos condições de competitividade nós não estamos aqui pedindo ou rogando para que não se cobre a transmissão tem que se criar um mecanismo de se cobrar a transmissão mas não pode se criar esse mecanismo punindo punindo aquela região que tem exatamente o maior potencial de geração do país o que nós precisamos é de linha de transmissão para trazer do nordeste para o sul e o sudeste onde estão o centro consumidor essa energia ali produzida e invertendo essa lógica natural que o nordeste sempre está a reboque ou é um peso para a nação carregar pelo contrário nós somos a região propícia para gerar o desenvolvimento nós somos a região propícia para gerar energia barata porque inclusive se hoje a energia eólica baixou muito de preço no Brasil foi graça ao dinamismo e a capacidade empreendedora de todo esse segmento voltado para essa engenharia para essa produção de energia isso é uma dádiva isso é uma coisa a ser comemorada isso é uma coisa que pode transformar aquela região que tem um terço dos brasileiros e responde por menos de 15% da produção de riqueza numa região rica numa região próspera e numa região de desenvolvimento para vocês terem a ciência do que isso faz o primeiro curso profissionalizante de implantação de tecnologia e mecânica de produção de energia fotovoltaica da energia no Ceará foi implementado no curso de energia do IFCR de Calcaia no interior do Ceará e pasmem vocês a partir de uma emenda parlamentar uma emenda minha do deputado Danilo Forte e de lá para cá todos os alunos todos os jovens homens e mulheres que concluíram esse curso tecnológico saem de lá empregados e bem empregados para a média dos empregos gerados no Nordeste é essa transformação é aquela terra que não serviu para a agricultura porque o solo do interior do Ceará em 80% é cristalino mas que na região de Cascalho pode ser plantado painéis e painéis e painéis para gerar energia solar é essa transformação que o Nordeste merece e essa oportunidade que essa casa pode dar não discriminando não penalizando mas sim beneficiando e induzindo esse desenvolvimento nós não temos nada contra as outras fontes de energia nós não temos nada contra as outras tecnologias desenvolvidas nós só queremos ter o direito e a liberdade de poder produzir nós só queremos ter o direito e a liberdade de poder progredir e ser discriminadamente tida como a região mais pobre e mais dependente do país hoje os nove estados do Nordeste são produtivos e tem excedentes de energia e podemos ofertar essa energia para o Brasil e essa energia com certeza vai diminuir os custos da produção industrial do centro do sul e vai diminuir o custo do consumo no sudeste brasileiro mas para isso é necessário que nós equalizemos essa conta e essa equalização passa exatamente pelo entendimento no que diz respeito a essa medida provisória essa medida provisória como já foi dito ela agregou vários temas se quisermos fazer um novo marco geral para a energia no Brasil devemos fazê-lo mas devemos fazer nas igualdades de condições e nas igualdades de armas para a produção e não discriminando uma em função da outra o mundo quer energia limpa o mundo quer energia renovável e o Nordeste pode afetá-la em abundância para superar toda a necessidade que o Brasil vem e esse crescimento é exponencial porque já já nós vamos ter aí o carro elétrico para diminuir a poluição principalmente nas metrópoles e nas grandes cidades e quem vai produzir essa energia com certeza será o Nordeste na energia limpa e na energia renovável essa oportunidade essa casa não pode negar e o governo tem que estar aberto para isso eu já tive oportunidade de conversar sobre isso com o ministro da Minas e Energia com o ministro Braga Neto com o presidente Jair Bolsonaro e coloquei para todos eles se querem fazer uma transformação no Nordeste e transformar o Nordeste numa região próspera e rica vamos mudar a matriz energética do Brasil vamos deixar de lado a energia poluidora das termelétricas e vamos produzir energia limpa no binômio energia solar e energia eólica e a natureza é tão divina que o sol produz de dia e o vento é mais forte de noite isso dá uma combinação prefeita híbrida capaz de superar inclusive as lacunas ou alternância de geração e é dessa forma que nós vamos contribuir significativamente para o desenvolvimento da nossa região por isso agradeço a você presidente agra agradeço a todos os colegas que compreendem esse momento vamos pedir uma revisão vamos pedir um adiamento na discussão dessa medida provisória para que equalize de forma uniforme em todos os sentidos uma geração de energia limpa produtiva e transformar o Brasil no grande produtor mundial de energia renovável e energia limpa meu muito obrigado agradeço o deputado Danilo Forte passo a palavra para o deputado Zaraty só para mudar a orientação para liberar a bancada PT libera a bancada mudança de orientação no partido dos trabalhadores PT libera a bancada senhor presidente eu ainda queria fazer uma observação importante da relevância do tema senhor presidente apelo a todos todos nós defendemos aqui energia renovável e é muito importante que a gente possa aprofundar na discussão dessa matéria que pode sim dar um impacto muito grande principalmente no nordeste onde tem os grandes e maiores investimentos tanto de solar quanto da energia eólica aqui no país portanto nós temos que acreditar que energia renovável não é problema é solução e nós queremos uma política de apoio às energias renováveis no Brasil e não uma medida que venha fazer equilíbrio de tarifa no país apenas nós queremos mais nós queremos pensar na geração de empregos na geração de renda no desenvolvimento regional no potencial extraordinário que o Brasil tem na área de energias renováveis hoje são mais de 300 mil empregos 300 mil empregos 200 mil na energia solar 100 mil na energia eólica e essas famílias vivem graças a essas novas energias que precisam ser apoiadas por esse parlamento e pelo governo brasileiro nesse sentido peço aos deputados que estão votando que tenham compromisso com as energias renováveis e peçam e votem pela retirada da matéria ou seja votem sim para que nós possamos então nos aprofundar numa melhor discussão dessa matéria que como veio ela é absolutamente inaceitável agradeço deputado encerrada a votação votaram sim 194 deputados e deputadas votaram não 241 deputados e deputadas total de 435 deputados rejeitada o requerimento rejeitado o requerimento esse requerimento rejeitado é aquele que pediu a retirada de pauta da medida provisória 998 de 2020 que transfere para a conta de desenvolvimento energético entre 2025 partes dos recursos que as concessionárias de energia elétrica são obrigadas a aplicar em programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética a ideia é que esses recursos sejam destinados esses recursos não comprometidos sejam destinados com projetos contratados ou iniciados e a ideia também é que se reduz as tarifas elétricas a partir dessas regras enfim essa medida provisória abrange várias regras e vários pontos do setor energético brasileiro que ao longo da transmissão a gente vai falando agora o relator deputado Léo Moraes é quem vai apresentar o parecer de uma boa tarde boa tarde a todos nesse momento tão especial momento tão importante para o nosso Brasil sobretudo também para os estados do norte nós estamos discutindo aqui diferimento das altas tarifas que são praticadas em estados que muito contribuem diante do pacto federativo diante das reservas hidrológicas e de um alto infelizmente passivo que fica para a nossa região então saúdo a todos gostaria de pedir licença para ir direto ao mérito na matéria seu presidente ok deputado Léo consideramos conveniente e oportuna medida provisória de número 998 de 2020 considerando a necessidade de se implementar em medidas que resultem na redução do custo da energia para o consumidor final no aperfeiçoamento do arcabouço legal do setor elétrico e na viabilidade do projeto da usina termoelétrica nuclear Angra 3 a MPV número 998 de 2020 possibilitará a mitigação de efeitos econômicos da pandemia do covid-19 sobre as tarifas de energia elétrica implementando dispositivos complementares aos propostos durante a vigência da medida provisória de número 950 de 2020 na qual fomos relator e conseguimos encontrar a conta de desenvolvimento energético para suprir essa demanda seu presidente a existência de recursos não utilizados em projetos de PID e eficiência energética na ordem de 3.4 bilhões representa uma oportunidade de mitigar os potenciais aumentos tarifários advindos dos efeitos da pandemia o direcionamento desses recursos para a CDE para fins de motricidade tarifária representa alívio para o consumidor de energia elétrica que sofre com aumentos tarifários historicamente acima dos índices inflacionários por outro lado esse direcionamento não deverá impactar projetos de PID e eficiência energética já aprovados em andamento impedindo a ruptura do processo de produção de conhecimento no setor quanto a redução de subsídios das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição que incidem na produção e no consumo de energia ligados às usinas eólicas solares e de biomassa é importante destacar que as fontes incentivadas se mostraram bastante competitivas nos últimos leilões de energia em contrapartida a manutenção da regra anterior a MPV levaria o subsídio por elas recebido que já supera 5 milhões por ano na CDE a um recréscimo exponencial tendo em vista que a cada vez que um benefício é concedido seus efeitos perduram por até 20 anos nesse sentido o mero remanejamento de recursos de PID e eficiência energética para a CDE surtiria pouco efeito na modicidade tarifária caso esse avanço de gastos não fosse controlado importante destacar que a medida provisória prevê a instituição de mecanismo de substituição a esse subsídio o que deverá assegurar a continuidade do crescimento da participação dessas fontes agora em bases sustentáveis releva destacar que se mostra oportuna a equalização entre os agentes localizados nos estados de uma mesma região geográfica do custo unitário do encargo tarifário das cotas anuais da CDE até então os estados do Acre deputada perpétua e de Rondônia pagavam contas de CDE superiores às dos demais estados da região norte considerando que estão interligados ao SIM por meio do subsistema sudeste centro-oeste esse dispositivo representa a correção de uma distorção histórica que onerava injustamente essas duas unidades da federação adicionalmente ao alterar a forma de valoração da quantidade de energia elétrica no ACR a medida provisória corrigiu outra desfuncionalidade que provocava cobrança em duplicidade de encargos dos consumidores ligados às distribuidoras que atendem aos sistemas isolados esse dispositivo contribuiu para fornecer incentivos à privatização da distribuidora do Amapá que tem enfrentado graves problemas para atender o seu mercado quanto a viabilização do projeto Angra 3 proporcionada pela matéria releva destacar o importante papel desse empreendimento para assegurar a energia firme para o sistema integrado nacional o que é ainda mais importante no cenário contemporâneo considerando o crescimento da participação das fontes intermitentes adicionadas ao sistema dos últimos anos para se consolidar como líder mundial em geração de energia limpa o Brasil não pode prescindir da segurança energética que o projeto conferirá a todo o sistema também se mostra oportuna a reorganização promovida pela matéria sobre instituições do setor nuclear a CNN acumula grande número de atribuições resumidas nos termos do decreto número 8886 de 24 de 2016 24 de outubro e que inclui a execução de ações diversas ligadas ao setor nuclear além de regulamentação licenciamento autorização e controle dessas ações logo parece-nos oportuno que o órgão permaneça com as atividades próprias de autarquia como regulamentação licenciamento e fiscalização e transmita a outro ente o controle de empresas ligadas à execução das ações adicionalmente quanto ao resgate acionário das sociedades de economia mista INB e Nuclep entendemos que não haverá prejuízos aos acionistas minoritários considerando que a valoração das ações se dará a partir do balanço contábil das empresas em consonância com o disposto na lei das sociedades por ações ademais trata-se de uma medida que possibilitará melhor organização do setor nuclear permitindo que fique mais dinâmico e gerenciável passamos a tratar agora das razões que nos levaram a acatar as emendas incorporadas ao projeto de lei de conversão proposta em anexo a este parecer entendemos necessário aprofundar as medidas para ampliar a modicidade tarifária sobretudo considerando conforme já exposto o histórico de crescimento da tarifa ao consumidor final nesse sentido é essencial fomentar no âmbito dos leilões de geração de energia e de capacidade a competição entre empreendimentos novos e existentes medida que deverá exercer impacto sobre os novos contratos a serem celebrados por isso acatamos parcialmente as emendas 27 49 80 90 93 94 186 200 e 204 com os devidos ajustes ainda relacionado ao texto objeto dessas emendas foi omitido o termo geração do artigo objeto de suas alterações abrindo caminho para outros recursos energéticos também foram acolhidas as emendas 41 e 56 que estabelecem a necessidade de observância do disposto no inciso 23 artigo 21 da constituição federal esse dispositivo determina ser de competência da união tanto a exploração dos serviços e instalações nucleares de qualquer natureza como o exercício do monopólio estatal sobre a pesquisa lavra enriquecimento e reprocessamento industrialização e comércio de minerais nucleares e seus derivados ao dar ênfase a observância desse dispositivo as emendas estabelecem que a outorga de autorização para a exploração da usina termoelétrica nuclear angra 3 seja de competência exclusiva de uma empresa estatal eliminando espaço para interpretações divergentes entendemos oportuno adicionalmente o acatamento da emenda 87 que permite em caso de privatização que seja outorgada nova concessão para contratos prorrogados nos termos da lei número 12783 de 11 de janeiro de 2013 ainda que haja vigente previsão legal similar essa medida deverá conferir maior segurança jurídica para esse tipo de operação a emenda 124 foi acatada por possibilitar uma ampliação dos segmentos econômicos englobados na destinação dos investimentos em eficiência energética que na redação original estavam restritos à indústria a emenda possibilitou aperfeiçoamento do texto da medida provisória a emenda 163 possibilita o aperfeiçoamento do texto e assegura a destinação de montante mínimo de recursos para os projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética razão pela qual foi incluída no texto do substitutivo adicionalmente considerando que a usina angra 3 confere segurança energética para todo o sistema interligado julgamos necessário que os custos relacionados ao contrato de comercialização de energia elétrica desse empreendimento fossem distribuídos entre todos os consumidores e não recaísse somente sobre o regulado dessa forma visando possibilitar essa divisão acatamos a emenda 199 que permite a criação de adicional tarifário para esse fim importante destacar que o término da validade da medida provisória número 950 de 2020 colocou em risco algumas medidas que garantiriam a correta aplicação e a arrecadação de recursos relacionados a conta covid nesse sentido acatamos a emenda 192 que possibilitará a distribuição entre os consumidores ligados ao sim dos custos decorrentes dos impactos da pandemia sobre o setor da energia adicionalmente ainda na mesma esteira julgamos necessária a introdução de dispositivo adicional na forma da emenda do relator apresentado e anexo que permitiu o resgate de outro dispositivo que expirou com o término da validade da MP950 e que possibilitava o pagamento pela CDE de despesas relacionadas a conta covid na conclusão do voto antisposto pela comissão mista votamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória número 998 de 2020 pela constitucionalidade juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória número 998 de 2020 e das emendas apresentadas perante a comissão mista com a exceção das emendas 88, 101 e 115 que apresentaram técnica legislativa inadequada pela adequação orçamentária e financeira da medida provisória 998 de 2020 e das emendas apresentadas perante a comissão mista com a exceção das emendas de números 79, 86 e 101 integralmente e números 8 e 144 parcialmente e no mérito pela aprovação da medida provisória número 998 de 2020 e das emendas de números 27, 41, 49 56, 80 87, 90 93, 94 124 163 186 192 199 200 e 204 acolhidas parcialmente ou integralmente na forma do projeto de lei de convenção em anexo e pela rejeição das demais emendas assim está lido o relatório seu presidente deputada perpétua tempo de liderança do PCdoB presidente eu posso fazer uma pergunta ao relator presidente eu posso fazer uma pergunta ao relator desculpa eu posso fazer uma pergunta ao relator posteriormente deixa a primeira deputada perpétua e eu passo para a vossa excelência deputado leão morais concluiu o parecer dele daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês sobre essa medida provisória agora deputada perpétua Almeida do PCdoB na tribuna senhor presidente colegas parlamentares esta medida provisória 998 ela pode até ter ou trazer a intenção de melhorar as contas de energia por exemplo do nosso Acre mas ela não conseguiu porque o que está hoje no Acre inteiro é que o estado de Rondônia tem uma redução de 11% na sua conta de energia e o Acre tem um reajuste acima de 4% e ninguém no Acre entende até hoje porque que desde que a Energiza foi privatizada aliás desde que a companhia de energia elétrica do estado foi privatizada comprada pela Energiza o povo não parou mais de pagar altas contas de energia imagina que uma família de 3 pessoas um casal e uma criança não tem ar-condicionado tem ventilador em casa uma geladeira um frizz e alguns bicos de luz está pagando acima de 700 reais isso é um absurdo as pessoas não tem dinheiro para pagar a conta de energia no Acre estão tendo que fazer a opção entre comprar feira e pagar energia então essa casa ao olhar para um problema como esse tem que discutir como nós vamos resolver paliativos já não servem mais eu até entendo o esforço do deputado Léo que é de Rondônia que conseguiu reduzir 11% a conta de energia deles no Acre não foi por falta de esforço da bancada federal porque eu acompanhei de perto o esforço dos 8 deputados federais do Acre dos 3 senadores já tem até uma CPI no estado por conta dessa conta de energia e acreditem nesse final de semana eu estava em casa a conta aliás a energia foi cortada pelo menos 3 vezes no espaço de 10 minutos não tem aparelhos de eletrodoméstico que aguente uma situação dessa aliás o grande número de reclamações do PROCON do Acre é a Energiza são os aparelhos queimados e nós não vamos aceitar de forma alguma votar uma medida provisória onde o povo do Acre tem que ter um reajuste na sua conta de luz e assim parte da população também e é preciso o ANEL cumprir com a sua obrigação porque o que aconteceu no Amapá mais de 10 dias a população sem energia pode acontecer no Acre também porque o ANEL não está fiscalizando nós dissemos isso hoje para os diretores do ANEL quando a bancada do Acre foi até lá nós não podemos continuar assistindo isso um país com tanta energia e a população pagando a energia mais cara nós não vamos aceitar isso queria encerrar seu presidente dizendo o seguinte o povo brasileiro já sabe que teve um ano muito difícil sentiu na pele o desemprego a carestia a troca do gás de cozinha pela alene na maioria dos lares das comunidades do Acre o desemprego é grande a fome tem tomado de conta o auxílio emergencial que esta casa brigou para ter já não vai ter mais e o Natal vai ser muito mais triste porque os brasileiros vão assistir o resto do mundo tomando vacina e nós aqui assistindo quando é que nós vamos começar uma campanha de vacinação porque o governo federal não preparou a indústria para os insumos e não fez as encomendas necessárias de vacina para vacinar a população hoje o presidente faz um movimento um ato do palácio para dizer que está lançando o programa de vacinas mas ontem ele deu declarações em todos os meios de comunicação incentivando as pessoas a não tomarem e aliás dizendo eu não vou tomar essa vacina isso é horrível para a população que está assustada está amedrontada com as mentiras e com as fake news do presidente Bolsonaro muito obrigada senhor presidente senhor presidente só para um breve esclarecimento da minha amiga e minha vizinha perpétua é bom elencarmos que neste relatório a despeito da medida provisória 998 nós já iremos incluir por decisão justa vamos reparar uma incorreção histórica e incluir Rondônia e Acre na revisão da CDE junto aos estados do norte porque estavam cobrando a maior de forma majorada porque recompunha com os estados da composição do centro-oeste e sudeste isso vai amortizar isso vai trazer diminuição da tarifa não agora somente durante o período de covid ou até mesmo da validade dos valores de IPD da CDE mas para toda a posteridade nós iremos pagar a menor diante dessa injustiça que foi cometida por muitos e muitos anos obrigado senhor presidente mas é para baixar requerimento de adiamento de discussão requer nos termos do artigo 117 inciso 10 artigo combinado com o artigo 177 parágrafo 1º do regimento interno o adiamento por uma sessão da discussão da medida provisória 998-2020 constante na pauta da presente sessão é um requerimento do PSB para encaminhar favorável deputado Elias Vaz conseguiu o deputado Elias Vaz que é do PSB ele é de Goiás e agora defende que seja adiado por uma sessão a discussão dessa medida provisória presidente acho importante nós começarmos aqui uma reflexão a quem interessa acabar com o subsídio da produção de energia limpa no nosso país porque alguém deve estar interessado nessa história com certeza não é a população porque a população entende eu tenho certeza que a produção de energia limpa faz bem para o meio ambiente e efetivamente quem ganha é toda a sociedade mas tem gente que prefere que as coisas continuem como estão agora mesmo nós temos a bandeira vermelha na cobrança das tarifas de energia elétrica do nosso país interessante que isso acontece exatamente quando nós temos um comprometimento da produção de energia através das usinas hidrelétricas e são acionadas as termoelétricas que poluem são acionadas a produção de energia através de carvão que poluem mas tem o interesse dessas empresas que querem na verdade a continuidade de uma situação da capacidade de produção de energia do país comprometida então sinceramente isso é um absurdo que essa medida provisória está trazendo claro que ela não traz só esse tema mas traz esse tema que é importante vamos lembrar que vamos fazer aqui vamos recordar quando teve a discussão na comissão de minas e energia da tal taxação do sol essa discussão que nós estamos fazendo aqui exatamente essa discussão agora uma discussão numa época de pandemia onde naquela época a sociedade se mobilizou veio para essa casa e pressionou a agência a ANEL para que ela não tomasse as medidas contra a produção da energia limpa foi muito importante inclusive a participação dessa casa agora querem aproveitar a situação de pandemia onde efetivamente a sociedade tem dificuldade em participar de um debate mais profundo com essa casa e querem implementar uma discussão tão complexa uma discussão que nós precisaríamos sim ter uma discussão com mais tranquilidade e não votar dessa forma como está se votando então nós queremos colocar aqui que as pessoas que naquela época foram contra as medidas que queriam coibir o nível de investimento o nível de desenvolvimento da produção de energia limpa no país particularmente a fotovoltaica que ela é muito assimilada pela sociedade como um todo essas pessoas os parlamentares tem que recordar isso e tomar uma posição clara hoje aqui contrária a essa medida provisória por isso que nós estamos aqui no processo de obstrução porque nós não queremos não queremos que o Brasil entre na contramão do mundo que é na verdade tentar desacelerar a produção de energia limpa no nosso país agradeço deputado e convido para encaminhar contra o deputado Marcelo Ramos deputado Marcelo Ramos não se encontra deputado Kim deputado Kim Kataguiri para encaminhar voto contrário para se ter uma ideia da polêmica envolvendo a matéria a nada menos que 15 destaques para tentar modificar o relatório apresentado pelo deputado Léo Moraes Kim Kataguiri na tribuna mas fato é que o governo fez lambança nessa medida provisória o governo misturou temas que não estão relacionados e que são extremamente complexos para serem deliberados dessa maneira como está sendo levada a discussão o governo misturou tratamento de subsídio para energia renovável com método de cálculo da CDE com financiamento de Angra 3 com revisão de política de desenvolvimento regional baseado em matriz energética a maior parte do plenário não sabe o que está votando essa é a realidade presidente isso porque o governo misturou muitos temas em uma só medida provisória sem dialogar com os líderes sem dialogar com os deputados mais do que isso eu não vejo nenhum aqui representante do governo com capacidade ou com não perdão infeliz o uso da palavra capacidade com o conhecimento necessário dentro desta matéria para tratar especificamente de cada ponto exemplifico por que está sendo perdoado 3 bilhões de reais do RGR a maior parte dos deputados estão votando essa matéria sem sequer saber o que é o RGR e a gente está liberando essa medida provisória agora sem o mínimo debate sem o mínimo sem informação alguma por que esse perdão está sendo dado por que a gente está retirando recursos do pagador da conta de luz da população do mercado cativo para pagar Angra 3 por que a gente está refazendo um contrato com Angra 3 que inicialmente era 200 reais o megawatt hora e agora está sendo negociado a 500 reais o megawatt hora por que a gente está obrigando o pagador da conta de luz a pagar mais para financiar uma obra que está parada até hoje por corrupção por ineficiência por incompetência do estado brasileiro não desse governo mas da estrutura do estado de uma maneira geral e a revisão do cálculo da CDE que aumenta o subsídio para alguns estados do norte as contas do resto dos pagadores das contas de luz eu como já coloquei na orientação sou favorável ao fim de todos os subsídios inclusive para as energias renováveis como está sendo colocado na medida provisória do governo mas não dá para a gente acabar com o subsídio de energia renovável defendendo o subsídio para diesel eu sou favorável deputado Arnaldo e respeito muito o conhecimento e a profundidade que vossa excelência tem nessa matéria para encerrar deputado eu sou favorável de finalizar os subsídios dos encargos para que o pagador na ponta pague menos de passar mais dinheiro do fundo de P&D para a CDE para que o pagador da conta de luz pague menos agora misturar isso com o Angra 3 misturar isso com os outros subsídios com o recálculo da CDE para o norte e para o nordeste infelizmente o governo fez besteira e eu acredito pela votação do requerimento de retirada de pauta em que o governo não teve maioria de 257 que isso vai comprometer a aprovação da medida provisória e vai interditar a discussão nesse ano obrigado presidente orientação como vota o PT Partido dos Trabalhadores como vota PT vota não PT vota não PSL PSL como vota PL PP como vota o Partido Progressistas como vota o MDB PSD presidente o PSD é contra o adiamento dessa votação sabemos que tem problemas sérios precisamos enfrentá-los quero dar aqui os parabéns ao meu amigo Léo Moraes um deputado atuante membro da comissão de Minas e Energia travamos muitas batalhas juntos sei que é um estudioso na matéria e nós temos no debate resolver alguns problemas existentes é uma medida provisória como já foi dito é complexa mas tem que ser enfrentada nós não podemos jogar para baixo tapete os problemas e esse problema do subsídio tem que ser enfrentado também então parabéns ao deputado Léo Moraes que consegue trazer o plenário uma matéria tão importante como essa e nós precisamos enfrentar e vamos enfrentar ainda hoje nós somos contra a obstrução como vota o PSL PSL, PTB e PROS já foi decidido na anterior e dessa maneira é não ao requerimento vamos debater o tema e solucionar da melhor forma possível como vota o PL PP MDB PP não presidente MDB não Republicanos PSDB PSB presidente o PSB vota sim em defesa do meio ambiente em defesa da produção de energia limpa querido Cláudio Carvalho querido pessoal dizendo como vota o PDT presidente fica evidente pela manifestação de inúmeros partidos aqui que essa matéria não está pronta para ser votada essa matéria precisa ser mais aprofundada precisa ser melhor estudada melhor debatida não faz sentido que nós aprovemos uma matéria dessa magnitude dessa abrangência a toque de caixa na pressa e sem a devida atenção eu rogo aqui aos demais partidos que acompanhem essa obstrução para que a gente consiga retirar de pauta esse assunto o PDT vota favoravelmente a retirada de pauta e está acompanhando os partidos que querem obstruir essa matéria para que ela não seja votada no dia de hoje na penúltima sessão do ano não faz sentido que isso aconteça obrigado eu que agradeço como vota o DEM Democratas o Democratas apesar do meu posicionamento pessoal presidente representando aqui o partido rejeito o requerimento vota não apesar do meu posicionamento ser sim e ressaltando ao nosso deputado querido deputado e líder Léo Moraes que não tem absolutamente nada a ver com o seu competentíssimo trabalho enquanto relator da matéria mas ele não tinha muito o que fazer as matérias vieram do governo ele tinha de tratar das quatro cinco matérias que eu coloquei na tribuna e precisou fazer seu relatório com base nisso então com a deferência ao deputado Léo Moraes não ao requerimento de adimento de discussão como vota o PTB já encaminhou solidariedade podemos podemos votar não seu presidente podemos votar não pessoal parece que vem encaminhar o deputado Ivan ele está está aí então pode abrir para o deputado Ivan por favor senhor presidente senhores deputados eu acho que a votação do requerimento de retirada assim como a discussão que nós estamos travando mostra que o plenário não está preparado para debater essa matéria é realmente um oba-oba de fim de ano entende que tem muita treta aí no meio para misturar privatização entrega de Angra 3 né é a Quinen a UNB a Nuclep todas as ações vão ser por 50 anos com prorrogação de 20 anos entregue a iniciativa privada esta mesma iniciativa privada que faz a falência do Amapá onde só o gasto de 20 dias que nós fizemos o requerimento de informação foi da ordem de 4 milhões de reais isso aqui não vale a pena não quero nem começar dizendo do que significa acabar com o subsídio para energia limpa para energia renovável nesse país é óbvio que essa medida provisória é uma torre de babel para tratar de tantos assuntos nós devíamos estar tratando é da campanha de vacinação nos últimos dias do ano nós devíamos interromper imediatamente essa votação séria porque tem muita coisa que aproveitar e tem coisa que não pode entrar nessa medida provisória então é uma lambança sim passar essa matéria toque de caixa no apagar das luzes nós devíamos levar em consideração que o plenário virtual não pode ser atropelado dessa forma com a medida provisória dessa complexidade agradeço deputado Ivan como vota o PSC PC do B meu presidente essa medida provisória continua ajudando as empresas que foram privatizadas e que no dia a dia na conta de luz dos brasileiros ela tira o couro dos brasileiros que tem que fazer uma opção entre pagar a conta de energia e comprar feira portanto nós votamos sim como vota o cidadania senhor presidente eu vou nesse curto espaço tempo tentar comentar três aspectos primeiro saudar a deputada perpétua militante esteve ontem na anel lutando pelo seu acre o dispositivo deputada perpétua aqui vai favorecer aqueles que são dos sistemas isolados o custo que hoje impacta somente os consumidores dos estados e o deputado Léo é de Rondônia passa a ser compartilhado de uma forma geral é bom para o sistema isolado segundo deputado Kim falou sobre Angra 3 isso que é subsídio deputado já existe há muitos anos de Angra 3 o que acontece hoje ele Kim ele incide exatamente para o chamado consumidor do sistema regulado e agora nós passamos 25% da energia que é do ambiente livre passe a pagar também é bom é estruturante e finalmente dizer uma outra questão senhor presidente nós todos defendemos as energias renováveis há um histórico eu quero festejar que o senado federal acabou de apresentar e aprovar agora um projeto que veio aqui da câmara pagamento por serviços ambientais eu tive o privilégio de ter sido relator da matéria que vai voltar nós temos portanto um compromisso com a sustentabilidade mas essa sustentabilidade precisa ter também uma sustentabilidade econômica financeira então o que está se propondo é uma transição preserva mantém estimula mas tem que ter um processo de desmame gradativo e é isso que esse projeto faz razão pela qual somos contra o requerimento senhor presidente como vota o novo senhor presidente por razões diametralmente opostas as elencadas pela oposição afinal de contas nós somos a favor da privatização contra reservas de mercado contra subsídios cruzados e vemos que esse projeto é um misto de todas essas coisas por meio do relatório recém apresentado e confiamos que o relator Léo Moraes possa aprimorá-lo no sentido daquilo que nós entendemos mais benéfico para o país se retirarmos de pauta nesse momento ou adiarmos a discussão por uma sessão entendemos portanto que precisamos avançar no setor elétrico no fornecimento de energia a todos os brasileiros de uma forma mais equânime e mais barata por meio da competição e não da reserva de mercado ou de subsídios cruzados por esses motivos senhor presidente nós orientamos a favor do adiamento de discussão sim como vota o avante presidente o avante orienta não o adiamento avante vota não pelo PP Cacaleon PP não presidente o deputado então PP vota não PP PL o bloco PP PL como vota o patriota PV rede presidente presidente deputado em Rio vou usar uma referência que acho que o partido novo vai gostar Roberto Campos falava que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma boa oportunidade e se tem uma oportunidade do país tem de crescer se desenvolver exercer algum protagonismo mundial é no setor das energias renováveis nós não podemos aprovar uma medida provisória que trata desse tema e de tantos outros de uma forma assodada como está sendo votado nós confiamos e acreditamos na qualidade do trabalho do relator deputado Léo Moraes líder do Podemos mas acreditamos que é um debate que precisa ser mais maturado que precisa ser mais dialogado com os demais pares e de preferência separando temas diversos para que nós possamos nos aprofundar com qualidade em cada um deles portanto o PV encaminha o voto sim para que adiemos a votação dessa medida provisória agradeço deputado como vota a rede a rede seu presidente a rede é a favor do adiamento das discussões da retirada de pauta nós entendemos que é preciso valorizar a energia mais limpa renovável nosso país poderia ser um líder mundial em termos de estimular e valorizar a energia renovável essa medida provisória é de contramão a essa proposta nós que lutamos pela sustentabilidade pela energia renovável precisamos ter tempo até mesmo para melhor trabalhar o trecho da medida provisória então a rede vai orientar sim a rede orienta sim como vota a maioria como vota a minoria minoria libera a bancada como vota a oposição como vota o governo não senhor presidente o governo vota não PSDB presidente aqueles que forem em votação PSDB quer encaminhar presidente PSDB senhor presidente nós do PSDB da bancada reafirmamos o nosso compromisso com a energia renovável com a energia limpa inclusive todos nos propomos a criar uma grande frente parlamentar em defesa da energia renovável da energia limpa eu entendo e tenho a compreensão que isso é muito importante para mudar a matriz energética do Brasil somos totalmente radicalmente contra essa distribuição de subsídio equivocada que existe hoje mas também nós não podemos atrabalhar o processo de votação então diante disso e diante também da boa vontade do relator Léo Simões em acertar a nossa emenda no sentido de adiar a implantação dos projetos que já estão sendo elaborados no Nordeste e dar uma margem de tempo para que esses processos possam ainda se abrigar na política atual de incentivos que há para a energia limpa no Nordeste nós vamos votar não ao requerimento de adiamento e constituir no sentido de agilizar a votação garantindo para o Nordeste um tratamento diferenciado portanto votamos não ao requerimento PSDB vota não em votação aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham rejeitado verificação presidente verificação concedida verificação concedida peço a todos os deputados e a todas as deputadas que registrem o seu voto está iniciada a votação bom Lincoln vamos aproveitar essa oportunidade de falar um pouquinho dessa medida provisória que os deputados estão apreciando agora 998 de 2020 pois é Carlos como comentado para alguns deputados a medida provisória tem coisa demais e como trata de setor elétrico ainda tem deputado querendo colocar outras coisas também relativas ao setor elétrico já que não pode mais jabuti como já pôde no passado é uma matéria estranha mas como ela já tem um guarda-chuva amplo colocar outras coisas também do setor elétrico que fica mais fácil acredito inclusive que por já ser muito amplo fica até difícil incluir coisas novas mas ela trata por exemplo em um dos pontos principais é que hoje existe uma conta que é paga pelas empresas chamada conta de desenvolvimento energético uma espécie de tributo setorial que vai para fomentar para tentar ampliar a geração de energia limpa as novas fontes renováveis as tecnologias novas só que uma parte desse dinheiro está parado então vai pegar parte desse dinheiro para transferir para as empresas para elas conseguirem baixar as tarifas porque a pandemia fez com que muita gente não conseguisse pagar a conta de luz as empresas as empresas entrassem maior dificuldade financeira precisassem recorrer ao empréstimo que foi inclusive objeto de outra medida provisória que o empréstimo foi feito a um consórcio de 16 bancos mas é empréstimo vai ter que pagar tem juros isso gera um custo também e isso estava pressionando as tarifas então para evitar que as tarifas subam e subam rápido demais vai se destinar parte desse dinheiro outro dinheiro que também estava parado dinheiro para pesquisa desenvolvimento conhecido pela sigla P&D esse dinheiro que é usado deve ser usado pelas empresas para fazer pesquisa de novas tecnologias novos cabos novas formas de transmissão etc nem todo o dinheiro foi gasto uma pasta parada e esse dinheiro também parado vai ser destinado também para tentar melhorar um pouco a situação das empresas de eletricidade e evitar o chamado choque de tarifa só que a medida provisória também trata de Angra 3 o governo quer conceder Angra 3 que está construída está aproximadamente dois terços pronta a gente lembra que o Brasil tem duas usinas atômicas de energia nuclear funcionando ambas em Angra e tem uma terceira cujos equipamentos foram comprados lá atrás junto com os projetos de Angra 1 e Angra 2 mas nunca foi construída os governos passados resolveram tirar Angra 3 do papel até para dar mais segurança energética para o país e aí resolveu tocar Angra 3 foi inclusive objeto de alguns escândalos envolvendo desvio de recursos pagamento de propina etc mas o fato é que a obra está andando já está 60% 70% pronta e o governo não quer operar ela diretamente quer conceder só que a constituição determina que só quem pode operar energia nuclear pelo fato dela ser muito perigosa é a união então para ela operar em parceria com alguém ela precisa que esse alguém entre como sócio minoritário mas esse sócio minoritário para entrar no negócio ele quer entrar no negócio com alguma segurança jurídica então o governo está pegando as empresas filhotes do grande projeto Angra a empresa que produz equipamentos pesados a empresa que faz mineração de urânio e que hoje são sociedades de economia mista ou seja são sociedades que tem sócios privados elas vão virar todas empresas públicas totalmente estatais como é por exemplo a Caixa Econômica Federal para fazer isso também tem uma regra que está lá na medida provisória tem prazo para privatização a União vai outorgar contratos de concessão por 30 anos das companhias estaduais e municipais de distribuição de energia elétrica mas ela estabelece o prazo de privatização via licitação até junho de 2021 vamos ouvir o deputado Vitor Lippe que vai falar sobre a matéria mas no Brasil todos vocês participaram direto ou indiretamente desse trabalho que durante mais de um ano reuniu especialistas e nós discutimos como é que nós poderíamos dar uma solução melhor para a gestão pública que depende totalmente depende totalmente das compras públicas e nós sabemos que a lei de licitação trazia muitas dificuldades era uma legislação que muitas vezes demorava meses e o resultado disso é que nós tínhamos cirurgias adiadas falta de medicamentos falta de equipamentos públicos veículos parados nas prefeituras ambulâncias veículos da área da segurança enfim nós tínhamos muita coisa parada no Brasil aguardando licitação numa total insegurança ou seja o bom gestor não conseguia fazer um bom trabalho porque a lei de licitações infelizmente para que você fizesse tudo certo você fazia sempre atrasado muitas vezes prejudicando seriamente os serviços públicos a saúde pública a segurança pública nesse sentido essa casa aprovou uma nova lei senhor presidente que foi aprovada no senado na semana passada e agora está para sanção presidencial então entendo que essa é um grande benefício a todos os gestores públicos desse Brasil a todas as prefeituras secretarias de estado ministérios hospitais públicos e a todos aqueles que dependem isso vai dar uma grande contribuição para melhorar o serviço público do Brasil garantindo a transparência na prestação de contas agradeço e encerrada a votação 92 votos sim 321 votos não uma abstenção total 414 deputados rejeitado o requerimento passa-se a discussão para encaminhar favorável para discutir favorável a matéria deputada Aline deputada Aline ausente para encaminhar contrária matéria deputado José Hildo Ramos senhor presidente senhoras e senhores deputados esta medida provisória 998 e vai ser transformada no projeto de conversão ela demonstra toda a contradição que nós trazemos para o debate em plena pandemia observe nós tivemos um momento histórico festejado por quase toda a casa quando constitucionalizamos o Fundeb e depois o governo a sua base retirou uma conquista que foi festejada por todo esse país no saneamento se desmoralizou uma empresa estatal em Manaus e depois de 20 anos de privatização do sistema de saneamento abastecimento de água e esgotamento sanitário o nível de investimento dessas empresas privadas que se sucederam no saneamento no serviço de saneamento em Manaus é algo que mete vergonha esse país e desmistifica profundamente que aquilo que é privado é o que mais vai dar certo e agora a energia Acre Amazonas Piauí Rondônia e Roraima são elevações de tarifas que vão de 15 a 25% com a população pobre abatida no seu interesse maior no interesse socioeconômico é desse jeito que de maneira assotada em plena pandemia a medida provisória anterior a número 950 deu crédito de 16 bilhões para distribuidoras privatizadas e elas terão um aumento de tarifa que com certeza será abusivo do ponto de vista da realidade dessas populações não resolver o problema e a gente retira subsídios e energia limpa onde o nordeste tem uma função estimuladora para o resto do país por conta daquilo que está sendo feito em todo o nordeste tem dado certo principalmente na Bahia sucessivos parques eólicos que estão produzindo com qualidade energia limpa e colocando a disposição dos nossos jovens empregos no momento desse de pandemia e a gente está votando essa situação de maneira assoltada para qualquer lado ou contra ou a favor nós teremos prejuízos será que não se viu isso agora como é que a gente vai recepcionar o Fundeb com vergonha daqueles colegas deputados que perderam a oportunidade histórica nas suas legislaturas esse é que é um grande problema é o mau exemplo que nós estamos dando para o país para concluir seu deputado presidente deputado Rogério Corrêa para encaminhar a favor ausente deputado Erika cocai para encaminhar Verdade teoricamente essa medida professória viria para poder arrefecer o volume ou o preço das tarifas mas ela não vai se dispor a isso efetivamente primeiro que você não tem impactos claro de como isso vai arrefecer a tarifa depois você está tirando recursos de pesquisa e desenvolvimento que são absolutamente estruturantes para que você inclusive possa ter um acesso a energia mais barata e uma energia limpa que está perdendo o subsídio você tira o subsídio da energia limpa mas mantém o subsídio de energias que são energias nocivas ou que provocam o efeito de poluição de dano ao meu anel e ali você tem a anel estimando que você pode ter uma redução de 0,8% e tal mas vejam nós estamos falando de distribuidoras que já tiveram uma medida provisória que foi aprovada por essa casa que forneceu e repassou através de empréstimos mais de 16 bilhões para as distribuidoras nós estamos falando de distribuidoras em grande medida que foram privadas ou seja frutos de um processo de privatização que elevaram sobremaneira o preço da tarifa nós temos no Acre 21,3% de elevação nós temos 25,3% em Rondônia nós temos 15% no Amazonas aliás aqui em Brasília quando o governador do Distrito Federal desrespeitou uma decisão liminar que obrigava a que o processo de privatização da distribuidora passasse pelo poder legislativo como diz a nossa lei orgânica aquela empresa neste leilão fraudulento neste leilão fraudulento ela disse que não se preocupasse porque ela ia assegurar o repasse dos investimentos para as tarifas e que ela iria assegurar o lucro porque a EGE é do lucro a EGE não é do que representa a energia como fator absolutamente essencial para o desenvolvimento humano para o desenvolvimento deste país então portanto você tem uma farsa de que vai esta medida provisória irá representar uma diminuição nas tarifas porque isso não está posto de forma efetiva e ao mesmo tempo você tem a retirada de recursos da pesquisa e do desenvolvimento e a eliminação de subsídios da energia limpa e ao mesmo tempo também tem o estímulo à privatização a gente reconhece que o projeto de conversão avançou que o relator avançou em vários aspectos mas ainda insuficientes para que nós tenhamos nesta medida provisória um elemento substancial para favorecer a diminuição das tarifas e o desenvolvimento da energia acessível para todo o país e por fim presidente apenas para concluir porque nunca devemos esquecer para encerrar recursos públicos tem que ir para a educação pública portanto sim a proposta do Fundeb do Senado recursos públicos tem que ir para a educação pública Obrigado Obrigado deputada para encaminhar deputado Marcelo Ramos está aí está ausente deputado Pedro por favor deputado energia é um bem estratégico e precisa pensá-lo estrategicamente quando a gente avalia aqui uma medida provisória quais as grandes concepções e conceitos subjacentes àquela medida provisória neste caso aqui é uma medida provisória que fortalece as energias limpas e renováveis ou fortalece as energias fósseis poluentes é nítido e claro o subsídio para as poluentes fósseis continua e com muita força aos bilhões e fragiliza e enfraquece o apoio às energias limpas e renováveis em segundo lugar esta medida provisória coexiste a presença do Estado e do setor privado no setor energético é fortalecido os dois horizontes com a coexistência entre política pública estatais junto com o setor privado é uma medida provisória que fragiliza a perspectiva pública estatal e é um grande equívoco histórico e fortalece a privatização terceiro a medida provisória na perspectiva do consumidor da energia concebendo a energia como um direito e um direito humano porque é fundamental hoje para pensar uma família sem energia o que isso significa portanto é um direito fundamental e se é um direito qual é a perspectiva de um custo para garantir esse direito a tendência não é diminuir é aumentar as tarifas da forma como está concebida a medida provisória quarto lugar setores menores vão ser beneficiados ou prejudicados se a gente pegar centrais elétricas de até 5 mega até pouco tempo para 1 mega esse deputado propôs para 3 mega e em seguida para 5 mega presidir a frente parlamentar das PCHs e CGHs aqui por longos anos nesta casa e quando você vai ver na medida provisória o relator não acolheu nenhuma emenda do setor das pequenas centrais hidrelétricas para os pequenos nenhum subsídio elimina o subsídio elimina o apoio as pequenas centrais que tem menor impacto social e ambiental e gera energia distribuída mais democratizada com investimentos locais e regionais no interior desse país portanto é uma medida provisória com profundas contradições e quando não se coloca no horizonte empresas estratégicas na perspectiva de futuro como a Eletrobras que tem que ser fortalecida para que ela faça o contraponto permanentemente em relação inclusive tarifas para concluir deputado nós temos essas críticas e nós vamos na debate dos destaques nós vamos trazer as pequenas como uma agenda importante para ser apoiado por esse parlamento essas são as considerações senhor presidente senhores deputados agradeço deputado para encaminhar deputado quem deputado quem abre mão deputado Bibo Nunes ausente deputado Vitor Lipe agora os deputados continuam no debate em torno da medida provisória momento da discussão de maneira oficial chamada esse período agora de maneira formal deputado Vitor Lipe do PSDB questão das energias renováveis porque esse deve ser um compromisso de todos nós senhor presidente a Espanha há poucos anos atrás deu apoio às energias renováveis em especial a energia solar e teve um ótimo desenvolvimento para esse setor depois ela resolveu taxar ela resolveu tirar os subsídios o que que aconteceu a Espanha ficou para trás da Europa e fez uma revisão novamente para dar o apoio à energia renovável isso é um aprendizado ao Brasil que quer retirar o apoio das energias renováveis nós temos um potencial extraordinário a grande maioria dos países do mundo apoia as energias renováveis e não é só uma questão tarifária o impacto é extremamente pequeno hoje a energia solar aqui no Brasil corresponde um pouquinho mais do que um por cento da energia mas sabe quanto gera de emprego 200 mil empregos grande parte deles no nordeste reduzindo as igualdades regionais e as igualdades sociais desse país aproveitando aquilo que nós temos de muito importante que é o sol uma energia barata tecnológica do século 21 e aí vem aqueles que querem fazer cálculo de tarifa pode ser que nessa razão possa existir alguma coerência mas na razão da oportunidade do desenvolvimento estratégico para o Brasil desenvolvimento regional de uma energia mais barata de um potencial extraordinário que o Brasil tem de gerar empregos de ser um dos líderes mundiais de energia renovável e nós vamos retirar o apoio isso é absolutamente incoerente e vamos manter o apoio como foi dito aqui para geração de energia através do óleo diesel através do carvão através da energia nuclear não é esse o Brasil que nós desejamos nós queremos gerar mais empregos só na energia eólica 100 mil empregos no Brasil é isso que nós queremos um Brasil que pense grande pense estrategicamente não só em equilíbrio tarifário tem muitas formas de fazer equilíbrio tarifário vai tirar logo das renováveis que vai indo muito bem um setor que está trazendo grandes soluções desculpe é falta de visão estratégica é falta de pensar maior é falta de pensar nas potencialidades do Brasil como foi dito aqui por um deputado o Brasil é campeão em perder oportunidades parece que novamente nós estamos caindo numa cilada então eu espero que essa matéria seja revista nós vamos bater nessa tecla porque nós entendemos que o Brasil não pode não deve perder essa oportunidade agradeço deputado encerrada discussão requerimento de adiamento de votação requer nos termos do artigo 193 parágrafo 3º conjunto com artigo 117 inciso décimo do regimento interno adiamento por uma sessão da votação da medida provisória 998 constante na pauta da presente sessão é um requerimento do PSB bom a gente está acompanhando aqui a discussão em torno dessa medida provisória que terminou aquela fase formal da discussão agora tem um requerimento já de obstrução que é do PSB mais um daqueles que são possíveis de incomacar que os deputados que não concordam normalmente podem utilizar e eventualmente até o governo usa os requerimentos previstos no regimento quando não quer determinada votação ou quer mudar algum texto enfim e lembrando que quando se encerra a discussão encerra também o prazo para que se apresentem as propostas de modificação e consequentemente também os as bancadas definam os destaques só que como a gente disse essa matéria está tão complexa tão longa que tem nada menos até agora que 15 destaques se a gente bota meia hora de votação para cada destaque o que é um prazo assim razoável entre 20 e 30 minutos imagina até onde vai essa votação eu mencionei vamos ouvir o presidente eu mencionei aqui né Carlos fazendo aquele resumo de tantas coisas que trata a MP questão por exemplo de Angra 3 a questão da tentativa de reduzir tarifas por meio de destinação de recursos de pesquisa e desenvolvimento mas eu não mencionei quero mencionar agora a principal polêmica hoje existem subsídios de vários tipos para as chamadas energias limpas especialmente eólica e solar aqueles grandes parques de geração bonitos que a gente vê no nordeste aqueles cataventos enormes etc eles tem subsídio tanto no seu processo de desenvolvimento mas principalmente no negócio que é a chamada taxa de fio esse é o apelido para o valor que se paga pelo transporte de energia pelo meio da rede de distribuição na rede de transporte na verdade a rede de cabos de longa distância essas empresas tem um valor menor pagam um valor menor um valor consequentemente subsidiado do que pagam as outras empresas e está se estabelecendo um prazo de 48 meses ou seja de 4 anos para acabar com esse subsídio o que muitos deputados estão dizendo é que isso é muito ruim é um subsídio para as empresas e vários deles defendem que se corta subsídios mas não para empresas que precisam se desenvolver por serem energia limpa sem emissão de gases de efeito estufa ou seja estão defendendo uma pegada ambiental nesse tema certo o requerimento está agora sendo votado para que as pessoas que estão ligadas nos acompanhem eu estava falando desse requerimento de obstrução é um que pede votação por uma sessão então já já votação do requerimento aliás foi uma pequena mudança vamos acompanhar algum líder que fez inscrição para falar está em plenário quer falar deputado leão morais pediu dois minutos para dar o parecer às emendas deputado cacá leão pelo partido progressistas deputado marcelo aro primeiro cumprimentar vossa excelência pela aprovação do projeto do Profute e quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar a todos os prefeitos vice-prefeitos e vereadores que estão sendo diplomados ao longo desta semana em todo o Brasil em especial no estado da Bahia dizer para esses prefeitos vice-prefeitos e vereadores que contem com o nosso mandato para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam ainda com mais celeridade no nosso estado fazer com que as coisas aconteçam com mais ainda desenvolvimento por todo o nosso estado da Bahia presidente marcelo peço que esse nosso pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação da casa e também na voz do Brasil presidente marcelo vinícius carvalho republicanos gostaria de usar o tempo de liderança pode usar o tempo pode usar o tempo deputado obrigado presidente boa noite a todos que nos acompanham nesse momento na sessão aqui da câmara dos deputados nós queremos dar um comunicado sobre o falecimento do voze Zé Davi como era conhecido lá na cidade de Buritama José Antônio Sobrinho de 87 anos faleceu e a família dele de Buritama seus parentes amigos que muito admiravam porque o voze comiciante fazendeiro tinha sua paixão pela música sertaneja de raiz trabalho no campo ele foi casado com Anésia Perazzoli que também faleceu em 2012 foi o primeiro casamento realizado em Buritama e para quem não conhece Buritama é uma cidade que fica a quase 550 quilômetros de São Paulo e eu como deputado federal mais votado da história de Buritama não poderia deixar passar esta data esse momento de pesar que nós transmitimos aqui para todos os familiares e amigos as nossas condolências e pêsames a família seu orgulho e amor por sua família e por Buritama e região era por todos conhecidos e reconhecidos o vô Zé como era conhecido é homem íntegro trabalhador de gosto e hábitos simples tinha dentre todos que cercavam amor e um orgulho grandioso por seu neto Rodrigo do Adalberto nada mais nada menos do que prefeito reeleito da cidade de Buritama com a votação é surpreendente e a maior votação da história da cidade de Buritama Buritama região e nós aqui amigos estamos todos enlutados em face a perda de uma das mais ilustres figuras humanas e as quais integravam e integram ainda sempre integrará o nosso rol de amigos partiu né o vô Zé e certamente certamente a família sempre o tratou com tanta dignidade e orgulho e fez por ele em vida tudo o que a família deve fazer pelos seus contemporâneos pelos pais pelos avós tratar com dignidade deixo aqui essa nossa mensagem para a família do nosso prefeito Rodrigo do Adalberto o Adalberto filho do José como a esposa também né nós deixamos o nosso abraço o Brasil não conhecia o José mas nós em Buritama nós o conhecíamos e o conhecemos e desejamos que Deus possa consolar o coração da família e que o Espírito Santo ele possa trazer esse conforto a cada um dos parentes e amigos que sofrem com essa perda que Deus abençoe a todos uma boa noite obrigado presidente com a palavra o nobre relator o deputado Léo Moraes para dar a parecida as emendas senhor presidente exercício e vai e peço licença para ir direto ao voto da relatoria perfeito vamos direto ao voto direto ao voto entendemos que todas as emendas apresentadas em plenário possuem mérito entretanto após exaustivo processo de negociação decidimos a bem do entendimento em favor da aprovação da matéria alterar somente alguns pontos do texto final do projeto de lei de conversão a partir do acolhimento de emendas de plenário e da revisão de posicionamento a respeito de algumas emendas de comissão anteriormente rejeitadas no parecer preliminar a emenda de plenário número 2 do deputado Bosco Saraiva possui méritos considerando que as concessões por ela abrangidas nos estados de Roraima e Amazonas estavam em fase de consolidação contratual quando atingidas pelo efeito da pandemia essa emenda de plenário é uma reformulação do texto da emenda número 51 do deputado Chico do senador Chico Rodrigues acrescida de uma delimitação que permitiu abranger apenas distribuidoras recentemente privatizadas considerando que as demais não necessitariam do benefício acolhemos o seu conteúdo no texto final do PLV a emenda de plenário número 3 deputado Alessandro Molon foi parcialmente acolhida com ajustes considerando a importância de incluir a possibilidade de destinação de recursos de pesquisa e desenvolvimento para armazenamento de energia proveniente de fontes não despacháveis também foram acolhidas as emendas de plenário número 8 parcialmente e 9 integralmente ambas do deputado Enio Verri e do deputado Carlos Aratini com ajustes de forma a permitir que recursos programados para o uso e eficiência energética sejam utilizados não compulsoriamente em projetos de geração de energia renovável em prédios públicos conteúdo similar ao da emenda número 23 deputado Carlos Aratini adicionalmente julgamos adequado acolher algumas emendas que haviam sido preliminarmente rejeitadas no parecer preliminar da comissão mista o acolhimento a emenda de comissão número 5 se mostrou oportuno por viabilizar alteração da data de referência do início do período de transição para o fim dos subsídios das fontes incentivadas ao acatar este dispositivo outros tiveram mérito acolhido de forma parcial como a emenda de plenário número 17 do deputado Danilo Forte e a emenda da comissão número 149 do deputado Rodrigo Agostinho entendemos necessário viabilizar mudança que permita compensar agentes geradores por atrasos na implantação do empreendimento desde que não tenham sido provocados por sua atuação ou negligência nesse sentido acatamos a emenda número 91 do deputado Marcelo Ramos com ajuste da data de referência para o início da vigência da medida provisória importante destacar que essa medida não implicará impacto sobre a tarifa considerando que possibilitará somente a alteração do prazo da outorga a emenda 108 deputado Enio Verri recebeu acolhimento parcial por possibilitar a ampliação dos benefícios ambientais a serem considerados no mecanismo que será implementado pelo poder executivo a versão original da medida provisória considerava somente a emissão de gases de efeito estufo trecho que foi retirado após o acolhimento dessa emenda hora mais abrangente também recebeu acolhida parcial a emenda de comissão número 113 no trecho em que trata do encargo a ser cobrado dos usuários finais para remunerar a contratação de reserva de capacidade nessa melhoria ficou estabelecido que a cobrança se daria na proporção do consumo de energia elétrica e não sobre o total o que se mostra bastante oportuno para conferir clareza ao texto ante o exposto pela comissão mista votamos pela constitucionalidade juridicidade boa técnica legislativa e adequação financeira e orçamentária de todas as emendas de plenário com apoiamento regimental e no mérito somos pela aprovação integral da emenda de plenário número 9 com ajuste pela aprovação parcial das emendas de plenário número 2 3 8 e 17 e aprovação integral da emenda de comissão número 5 e parcial das emendas de comissão número 23 91 108 113 149 na forma da subemenda substitutiva global ao plv apresentada em anexo e pela rejeição das demais emendas de plenário lido parecer as emendas de plenário senhor presidente que são oferecidas a medida provisória 998 obrigado nosso relator pelo sua leitura requerimento de adiamento de votação requer nos termos do artigo 93 parágrafo 3 regimento interno adiamento por uma sessão da votação da MP 998 2020 constante na pauta da presente sessão PSB para encaminhar o requerimento a favor Elias Vaz esse requerimento tinha sido anunciado antes mas como o deputado Léo Moraes ainda não tinha apresentado o parecer dele para as emendas de plenário então ainda não estava no processo de votação hein Lincoln pois é e como eu mencionei haviam 15 destaques pelo menos mas como o relator acolheu que eu já tenha visto assim só do primeiro do anúncio dele uma dúzia de emendas que não estavam acolhidas no primeiro relatório acredito que o número de destaques cai pelo menos para uns 10 ou 8 o estado Elias Vaz significa votar essa medida provisória eu repito ano passado essa casa teve uma polêmica interessante sobre esse tema e eu quero recordar aqui aos nobres parlamentares as deputadas que foi aquela discussão da taxação do sol e é isso que nós estamos discutindo aqui novamente aí tem argumentos de tudo quanto é jeito ah porque está favorecendo ricos é porque está errado é desigual com a outras outras produções de energia ora o que nós sempre temos que discutir aqui que a questão do subsídio ele tem que ter um interesse público acima de tudo e esse é um caso concreto porque por um lado ele tem o impacto ambiental que é indiscutível nenhum parlamentar tem aqui coragem de usar a tribuna e dizer que a produção de energia limpa não é importante para o meio ambiente mas para além disso também é preciso reconhecer da incapacidade do estado brasileiro hoje investir a sua capacidade de investimento está totalmente comprometida toda hora nós estamos discutindo aqui sobre o problema fiscal que o país tem não tem dinheiro para investir então na sua incapacidade por exemplo de construir uma usina como foi a Belo Monte não tem capacidade de fazer isso e hoje o investimento que é feito por pessoas empresas por pessoas de uma forma geral na produção da energia límpica particularmente a fotovoltaica que é uma que as pessoas utilizam inclusive nos seus domicílios é um importante instrumento de investimento em infraestrutura com investimento zero do estado com investimento zero do estado o estado não tem que colocar um centavo nisso então se hoje nós vamos retardar porque é retardar nós não vamos impedir que exista a produção de energia limpa isso é uma tendência mundial mas é óbvio que quando você tira o subsídio você está freando esse crescimento freando por quê? tem gente que ganha com isso se você fala que o setor fatura 100 bilhões por ano aí você fala ah mas pode chegar a 5% isso é 5 bilhões ao ano então quem está controlando hoje o sistema atual tem interesse em frear em retardar esse processo e é isso que está em jogo aqui o interesse público tem que ser mantido e o interesse público é na verdade a manutenção de uma legislação que favoreça a produção da energia limpa tem outros itens nessa medida provisória precisavam ser discutidas não é dessa forma que a gente estabelece uma discussão dessa eu repito ano passado com a participação da sociedade que veio a essa casa eu vi inúmeros parlamentares de todos os partidos irem à tribuna e dizerem contra a taxação do sol e hoje essa discussão não está sendo feita de forma transparente e é isso que nós estamos votando aqui então eu quero mais uma vez chamar a reflexão dos novos pares para que a gente possa impedir que esse crime aconteça efetivamente através dessa medida provisória para encaminhar ao contrário o deputado Kim Cataguiri senhor presidente eu até encaminharia faria levantaria mais alguns pontos sobre a medida provisória mas depois de descobrir que nós temos 15 destaques não vão faltar oportunidades para levantar pontos sobre o texto então caminho não orientação desbancada como voto PT como voto PSL como vota PL como voto PP ah só um minutinho PSL PTB e o PROS orienta não para adiamento da votação e a deputada Carla Zambelli na última votação ela votou com o partido como voto MDB presidente o governo orienta não o governo orienta não como voto PSD PSD orienta não republicanos orienta não presidente PSDB senhor presidente é importante ressaltar que para o desenvolvimento do nordeste além a defesa das energias renováveis e nós reafirmamos aqui o nosso compromisso com a criação de uma frente de defesa da energia renovável limpa mas é fundamental a transmissão a transmissão que vai trazer a energia gerada no nordeste para o sul do país e eu acabei de ser informado aqui pelo representante do ministério das minas e energias terá um leilão amanhã de linha de transmissão e com investimentos da ordem de 7,3 bi em todo o Brasil e no nordeste especificamente só na Bahia no linhão da Bahia que vai sair lá da Chapada Diamantina em Mouro Chapéu até João Neiva no Espírito Santo no seu estado será investido mais de quase 2 bilhões de reais em linha de transmissão e também 400 milhões de reais em linha de transmissão no Ceará o que é fundamental para viabilizar inclusive o escoamento dessa produção da energia limpa que sem sombra de dúvida o nordeste vai se transformando e consolidando no grande polo gelador do Brasil então aqui aproveito não só para questionar o encaminhamento que foi dado com relação a milíngua novas horas agradecer a compreensão do relator em acatar a nossa e-mail no que diz respeito a ampliação do prazo para a implantação dos novos projetos e agilizar inclusive o processo de votação por isso nós do PSDB encaminhamos não a esse requerimento PSB a deputada Bia Kicis votou com o partido obrigado PSB de bola PDT Vem Solidariedade Podemos Solidariedade orienta não Pessoal PSC PC do B Senhor presidente nós não entendemos porque essa pressa em retirar subsídios que vão incentivar uma matriz energética limpa aqui mesmo na Bahia como já citado nós temos um parque eólico esplêndido um parque eólico de grandes proporções em visita oficial a China alguns anos atrás verificamos que na Mongólia interior eles tem um grande parque eólico mas quando apontam para as perspectivas do mundo apontam o mapa do Brasil como sendo o potencial maior produtor de energia eólica tirar os subsídios é matar essa perspectiva de crescimento e ainda com o aumento de tarifas em alguns estados portanto nós votamos sim pelo adiamento da discussão cidadania Arnaldo Jardim senhor presidente PP orienta não PP orienta não o DEM também orienta não desculpa Arnaldo Jardim senhor presidente nós orientamos não e queríamos destacar um fato nós recebemos uma medida provisória sobre o setor elétrico a 950 e ela acabou caducando a medida sem que nós deliberássemos essa medida tem mudanças importantes para o segmento vão beneficiar os consumidores se nós não votarmos essa medida esta semana uma série de consequências positivas não terão vigência no ano próximo porque aqui se pactua toda uma gestão e nós acabaremos abrindo mão dos resultados positivos que essa medida tem nós temos vários destaques apresentados quero cumprimentar a sensibilidade do relator Léo Moraes que vários deles assimilou agora incorporou no seu parecer buscando convergência e eu apresentei 16 emendas a esse projeto não foram todas atendidas longe disso e eu tenho um destaque que eu queria retirar nesse instante para facilitar a votação e a deliberação da matéria senhor presidente deputado Arnaldo Jardim tem a orientação retirada do destaque retira o destaque do cidadania senhor presidente para facilitar o encaminhamento da votação PT orienta não PT orienta não PT também orienta não PSB presidente novo novo é sim presidente novo é sim PSB PSB é sim presidente é aquela história nós estamos no processo de obstrução PDT é sim evidentemente se fosse retirado essa questão do fim do subsídio para a questão da produção da energia limpa nós não teríamos a questão da obstrução o resto é discutível agora o que não dá é a gente aceitar um retrocesso desse que para o país vai ser muito ruim a voto presidente quer encaminhar pelo PDT patriota avante não presidente avante não patriota PV presidente vai o PV encaminho voto sim rede presidente presidente PDT quer encaminhar o voto sim a favor da retirada de pauta obrigado PDT encaminha sim podemos podemos seu presidente encaminhar não nós temos essa preocupação que o deputado Arnaldo Jardim já mencionou o risco de caducar e essa matéria traz muitos pontos muitos pontos benéficos que são vantajosos principalmente para o consumidor final que é o que importa e é por isso que nós aqui estamos e nós temos ainda alguns outros avanços tácticos e outros expressos no que diz respeito por exemplo a diluição da questão das matrizes energéticas dentre elas as fontes renováveis com um projeto que tem compromisso de não somente tramitar como bem aprovar dentro dessa casa seu presidente pessoal Evair o pessoal obviamente é a favor do requerimento do PSB nós achamos que a substituição é necessária para que se possa debater a questão da matriz energética e também uma lógica que tem a ver com o futuro o mundo passa hoje por uma emergência climática não é nenhuma novidade a não ser para os negacionistas terraplanistas que lamentavelmente tem alguma incidência nesse plenário felizmente são minoria mas não é nenhuma novidade que nós temos um tema de emergência climática que justamente os combustíveis fósseis são os maiores geradores de poluição e dessa lógica que tem levado enfim em risco o futuro da humanidade então a gente tem que atuar globalmente mas também pensar e agir localmente nesse sentido retirar o subsídio das energias limpas e ao mesmo tempo manter o subsídio das energias fósseis dos combustíveis fósseis é um contrasenso do que o mundo precisa para o futuro e o Brasil também portanto nós achamos que é preciso discutir estamos em obstrução junto com os companheiros e companheiras do PSB e achamos que a Câmara de Conjunto perde ao não fazer um debate com mais calma mais qualificado com relação a matéria PSC patriota maioria minoria presidente a minoria alerta que a nossa dificuldade muitas vezes e a obstrução e a polêmica e a falta de agilidade na votação é porque uma medida provisória que é para tratar dos consumidores e nisso todos nós teremos consenso ela é aproveitada para colocar uma série de outros temas que são muito mais profundos e mais densos aí entra o subsídio ao Cepel que é a parte da ciência e da inovação tecnológica da energia entra o subsídio de energia limpa entra a transformação de empresas do setor nuclear ou seja porque não trata a medida provisória naquilo que ela tem que tratar nós já teríamos votado isso em cinco minutos por consenso que era a questão do consumidor aí entra uma polêmica enorme porque entram temas absolutamente necessários de debate que são complexos aí dá a obstrução se tirar a parte complexa nós votaremos rapidamente para os consumidores que é o que interessa a todo mundo como há um partido da minoria que está votando diferente a minoria libera a votação presidente em votação está iniciada a votação senhor presidente só para registrar a rede a rede é sim está iniciada a votação nominal um minuto Zé Neto senhor presidente eu conversei com o Zaratini PT colocou não mas eu conheço um pouco esse tema e lá na Bahia eu falei agora com o Cacá também eu não me sinto seguro em dia ao PT inclusive que que liberasse falei com ele aqui agora esse tema é um tema muito valioso muito valioso investimento em energia limpa energia eólica energia solar é muito valiosa essa essa dimensão desse tema e estou com o Jandira no que ela disse a respeito da complexidade e da necessidade de nós num momento desse termos que ampliar esse debate e ultrapassamos aqui hoje como eu estou vendo e não foi só nesse tema e outros o que tínhamos proposto com relação ao tipo de votação que nós tocaríamos na pandemia mas é isso eu queria colocar meu posicionamento e dizer da importância da gente aprimorar esse debate não está claro e é perigoso por um minuto deputado Eder Mauro lá do nosso querido Pará obrigado senhor presidente exatamente para falar do Pará o governo do Rio de Janeiro foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça senhor presidente porque a esposa do governador o escritório dela tinha ligações com o governo com coisas exclusas o de Santa Catarina foi afastado porque deu aumento para categorias que não deveria dar o interessante é que a Polícia Federal invadiu a casa do desgovernador barbalho no Pará invadiu o Palácio invadiu secretarias prendeu alguns secretários e aprendeu um monte de dinheiro por um rombo de um bilhão e trezentos milhões e até agora o povo do Pará não teve resposta porque esse desgovernador não foi afastado o povo do Pará guarda a resposta da Justiça e da Assembleia e do Pará nós vamos para o Paraná deputado Evandro Romão abre o mão da palavra agora a votação desse requerimento que é de adiamento da votação e é por uma sessão e é pela votação no painel eletrônico Lincoln Macari terceiro requerimento de obstrução já utilizado nessa sessão que indica que iremos longe na precessão da matéria pois aí tem liberação da minoria porque a gente observa por exemplo que o PT não está nessa obstrução a gente tem o PSB PDT PCdoB Partido Novo PV e Rede nesse caso pedindo adiamento da votação por uma sessão lembrando o PT tem governadores que tem as suas empresas regionais de energia elétrica que precisam em boa medida dessa ajuda nesse momento essa medida provisória é a 998 de 2020 os deputados além dela tem mais uma outra medida provisória na pauta e como nós já mencionamos ela trata de tantos assuntos relativos ao setor elétrico que ela acaba gerando divergências dispersas um grupo diverge de uma parte mas concorda com uma outra a grande divergência que tem dominado os debates em torno de você manter ou não subsídios para a geração de energia limpa especialmente fotovoltaica energia gerada pelo sol e eólica energia gerada pelos ventos Bom, esse requerimento foi rejeitado 285 votos contra ele 79 a favor e agora o deputado Elias Vaz vai defender mais um requerimento ele é do PSB do estado de Goiás e esse é para que seja votado artigo por artigo a medida provisória quarto requerimento de obstrução O PSB continua no processo de obstrução por entender que essa medida provisória traz todos vários tipos de prejuízo para a sociedade eu vou abordar mais um aqui questão da geração de emprego e tem exemplos interessantes por exemplo a Califórnia nos Estados Unidos o investimento lá foi tão consistente que hoje o número de geração de emprego da produção de energia limpa é superior na verdade ao número de emprego das cinco principais geradoras de energia fora desse sistema então isso mostra a capacidade o potencial que nós temos inclusive que essa atividade econômica da produção de energia limpa pode inclusive gerar de emprego no país aí algumas pessoas aqui estão colocando ah mas esse setor não vai acabar o problema não vai acabar os investimentos o problema é que vão reduzir incentivo é isso quando você tem um incentivo para determinada atividade econômica significa que o país entende que ela é estratégica significa que o país entende que ela é importante então o que está em discussão aqui é que se a produção de energia limpa é importante ou não para o país e outra questão é que a maioria dos países quando chegam a já colocar na verdade mais condições de exigências de participação inclusive dessa atividade econômica é quando ela chega a um patamar a ter uma musculatura mais consistente quando chega por exemplo a participação de 5% é da produção do sistema hoje a produção de energia solar no país ela chega em torno de 1% o problema o que está em jogo presidente é que as empresas que num sistema que já foi privatizado em muita parte em muitos estados como em Goiás e piorou muito é só ir lá em Goiás conversar a Enel é uma empresa que presta um péssimo serviço em Goiás piorou muito o serviço lá nós temos segundo os dados da própria Anel o pior serviço do país e a segunda maior tarifa esse foi o resultado que nós tivemos da privatização em Goiás aliás muita gente diz que vai resolver vai lá em Goiás conversar com o povo de Goiás perguntar o que eles acham da privatização do setor elétrico e a Enel tem interesse em barrar o crescimento dessa atividade essa que é a questão que a cada dia que as pessoas se tornam independentes que as empresas produzem a própria energia vai reduzir no seu mercado agora o problema é esse o que nós vamos discutir aqui é o seguinte nós vamos estabelecer uma regra mudar uma regra que tem hoje para favorecer essas empresas porque isso é que tem jogo não é favorecer a sociedade porque a sociedade interessa pela questão da produção de energia limpa porque isso faz bem para o meio ambiente então sinceramente nós entendemos que é importante mais uma oportunidade dos deputados fazerem uma reflexão e a gente poder deixar de fazer aqui uma medida precipitada em votar uma lei tão séria como essa de forma soldada orientação de bancado como voto PT PSL PSL quer votar logo a matéria rejeita o requerimento PL PP MDB PSD Republicanos PSDB PSB PSB orienta sim presidente PDT PDT orienta sim presidente PSDB orienta não senhor presidente DEM não presidente solidariedade podemos podemos não senhor presidente pessoal PSC PC do B Evair pessoal está aqui Republicanos é não presidente PT é não presidente tranquilizar né perfeito é não nós obviamente vamos orientar sim nesse requerimento acho aliás que seria já de praxe o senhor daí de ofício essa matéria tem 15 destaques e tem 15 destaques pela complexidade dos temas que ela trata veja uma das partes da matéria também permite a transferência da deangrates para a iniciativa privada né transferindo para a união ações da propriedade da comissão enfim é todo um debate que envolve soberania nacional que envolve processo de privatizações e a gente está vendo exatamente no norte do país o que a privatização da energia elétrica gerou para o pobre povo do Amapá pobre povo do Amapá e quando deu problema quem foi lá tentar resolver não o Bolsonaro inaugurando o gerador que não funcionou mas exatamente a Eletrobras que está na mira do privatista do Paulo Guedes então privatização ataque à soberania nacional além disso a retirada de subsídios para as energias limpas não aceitava ser votado ataque de caixa a essa hora da noite 15 para as 9 com 15 destaques então no mínimo votação artigo por artigo e também depois espero que o senhor dê de ofício a votação nominal de todos os destaques Cidadania Arnaldo Jardim senhor presidente nós somos contrário e dialogamos com a deputada Fernanda nesse instante a Nuclep é um órgão é uma empresa que presta assessoria no campo da energia nuclear é uma sociedade de economia mista constituída há muito tempo no projeto que está proposto torna-se estatal fecha o capital segundo a concessão que se discute de Angra está perempitoriamente definido no projeto que será uma companhia estatal fechando qualquer possibilidade a ser uma companhia privada é o oposto do que foi dito agora portanto nós votamos não senhor presidente a isso para que possamos deliberar na matéria novo presidente o governo orienta não presidente avante patriota o avante orienta não presidente avante não governo não presidente governo não governo não presidente henrico missaço presidente vai novo sim novo sim pv missaço presidente vai pv missaço em caminho voto sim presidente vai pv sim pv não senhor presidente rede joelha a rede orienta sim senhor presidente maioria pv presidente pv vamos voltar no pv ali portugal agradeço e acredito que essa aceleração deva ser o café concentrado capixaba deputado evaí tenha calma porque o secretário geral da ONU pediu que o mundo declare estado de emergência climática o apelo foi de Antônio Guterres durante a cerimônia que celebrou o aniversário dos cinco anos do acordo de Paris para onde o Brasil não foi convidado a discursar eu fico pasma com os próceres do agronegócio o agro que é tech que é pop e que sabe dos prejuízos que terá com essa política ambiental brasileira com essa matriz energética poluente o agronegócio já está tendo prejuízos a China que precisou ter uma matriz suja até por bloqueios já disse que vai limpar a sua forma de produção energética então nós precisamos discutir com mais vagar e com mais responsabilidade inclusive com a economia dos senhores e do país então por isso nós queremos sim adiar a votação para melhor discutirmos essa matéria minoria a minoria segue a mesma na mesma posição eu até proporia ao relator e ao governo que editou a medida provisória que para que a gente acelere e não caduque por completo a medida provisória que reduza o seu relatório coloque no relatório os pontos que são consensuais se a gente conseguir reduzir a medida provisória aos pontos consensuais a gente consegue votar rápido aquilo que de fato a gente não pode deixar caducar que é principalmente a parte da medida provisória que toca aos consumidores que na minha opinião é uma preocupação de todo o parlamento nós poderíamos votar isso rapidamente e trabalharmos de forma mais tranquila o restante da pauta que se bem trabalhado pode ser que tenha pontos positivos pode ser que outros não dê para avançar porque de fato são questões graves como tirar os recursos por exemplo do Cepel que é a área científica e de inovação do setor elétrico brasileiro subsídio a energia limpa que o mundo inteiro avança então eu acho que isso é de interesse de todos e que nós deveríamos discutir com mais vagar então penso que se a gente reduzir esse relatório ao que é consensual nós poderíamos votar inclusive com menos 10 ou 12 destaques essa medida provisória portanto a minoria apoia encaminha sim com este apelo ao relator e aos representantes do governo oposição MDB PSD solidariedade está iniciada a votação eu queria justificar que a deputada Marci Vânia está sem energia no Amapá não está conseguindo acesso à internet por isso não está conseguindo votar que o deputado Orlando Silva também não conseguiu acessar a plataforma de votação ambos deixaram de votar na última votação Obrigado deputada Alice Portugal sempre atuante Obrigada Presidente registrar também que o deputado Afonso Mota está com dificuldade na conexão mas está votando com o partido de acordo com as orientações do partido Grande Afonso Mota Sr. Presidente o solidariedade encaminha o voto não Solidariedade encaminha o voto não Presidente gostaria de me inscrever para usar o tempo de líder no momento que Vossa Excelência achar que há um tempo durante a votação Fica ao meu juízo Jandira Eu estou apenas pedindo a inscrição para falar como líder Vossa Excelência está votando tão rápido Então a consulta é a juízo do tempo não é o meu juízo se eu concedo ou não é só a juízo do tempo Então eu peço a fala como líder Se Vossa Excelência me permitir Pelo tempo de liderança Deixa eu convalidar o resultado e aí na sequência eu lhe dou o tempo como líder Tudo bem Presidente Mais 30 segundos Essa votação agora que os deputados estão fazendo é um requerimento da bancada do PSB que solicita que a medida provisória seja votada artigo por artigo Votação feita pelo sistema nominal inclusive tinha requerimento Lincoln para que essas votações fossem pelo sistema nominal aí a mesa decidiu que já ia dar a votação nominal já logo de ofício como eles chamam ou seja de vontade iniciativa própria para pelo menos economizar essa votação até porque é importante dar que a gente conte aqui para quem nos acompanha mas não tem detalhes do regimento você só pode fazer uma votação um pedido de votação nominal a cada hora você não pode fazer duas dentro da mesma hora e aí o que acontece é que os parlamentares que querem a votação nominal eles começam a enrolar e a pedir mais a palavra para discursar para fazer essa uma hora passar então quando você dá a nominal de ofício você tira a votação da nominal todo o encaminhamento etc e ainda perde essa catimba dos parlamentares Resultado 268 não 71 sim a gente acabou falando por cima do presidente peço perdão a quem nos estava ouvindo Jandira Fegari pela liderança da minoria seu tempo está concedido muito obrigada presidente em primeiro lugar presidente eu quero remontar aqui esse apelo que fiz agora no meu minuto aí de orientação de que o setor elétrico brasileiro é um setor absolutamente estratégico e que ele deve ser olhado pela casa como algo muito precioso que a gente não deve tratar no assodamento um tema dessa importância vejam o que ocorreu no Amapá e o que ocorreu no Amapá deveria chamar a nossa atenção para que cuidássemos do setor elétrico que é um setor estatal que é um setor fundamental que faz parte do desenvolvimento nacional é energia e o mundo inteiro hoje debate as diversas formas a forma multimatricial de energia no mundo e o Brasil é privilegiado nós temos um país multimatricial em energia e nós deveríamos cuidar disso como o menino dos olhos porque não é todo o país no mundo que tem essa possibilidade e isso deveria ser tratado com muito cuidado apenas abrir mão do que nós temos apenas olhar para um processo de privatização de deixar o país de comandar esse setor isso é muito grave isso é para o olhar externo é uma burrice mas é para eles uma ganância que para eles é bom para nós é muito ruim isso para o aumento de tarifa e para a desassistência das populações mais vulneráveis é péssimo e particularmente com o projeto nacional de desenvolvimento por isso reitero o apelo que a gente deveria reduzir o relatório a algo consensual nesse momento para que nós pudéssemos tratar isso com mais carinho e com mais cuidado mas eu queria também presidente como médica como profissional de saúde como cidadã e como representante de uma parte dos eleitores desse país tratar do que hoje aflige e respondendo a pergunta do ministro Pazuello por que tanta ansiedade por que tanta angústia dizer que a sociedade brasileira inteira responde nós estamos ansiosos e angustiados porque as pessoas estão morrendo quem está sentindo a dor a tristeza da perda de familiares de amigos de gente próxima está muito angustiado e está muito ansiosa pela vacina e não cabe uma pergunta dessa pelo ministro da saúde como não cabe a partir do governo do presidente da república desestimular o crédito na vacina ou desestimular a vacinação ou gerar dúvidas e inseguranças no povo brasileiro sobre eficácia e a segurança da vacina que obviamente só será aplicada na sociedade após passar pela agência de visão sanitária do país a não ser que queiramos tirar a credibilidade da Anvisa o mundo já hoje estabelece em vários estados dos Estados Unidos como também no Reino Unido como também em outros como a China já começaram a vacinar e isso é uma alegria é uma esperança é uma luz que os países outros países do mundo estão com essa esperança com essa possibilidade de enfrentar a pandemia com que a ciência conseguiu produzir em tempo recorde e as pessoas estão dando seus braços com rapidez todo mundo quer se vacinar todo mundo corre pela vacina anseia por ela e aqui no Brasil tem gente perguntando se é seguro como é isso ideologizaram politizaram geraram insegurança hoje eu vi uma matéria dizendo que há por trás dos panos a construção de uma campanha contra a vacina a partir do gabinete do ódio do Palácio do Planalto como é isso se isso acontecer na minha opinião é crime de responsabilidade tem que ser investigado se isso acontecer isso é crime isso tem que dar cadeia porque não é possível que a gente coloque a vida das pessoas dessa forma à mercê de um vírus afinal esse governo é aliado do vírus ou tem que proteger a vida das pessoas nós estamos vivendo uma tragédia é uma tragédia na humanidade nós não estamos brincando aqui esse congresso precisa tomar conta definitivamente desse processo precisa encarar enfrentar esse tipo de conduta esse tipo de comportamento porque nós aqui nesse parlamento representamos o povo brasileiro inteiro este congresso é o poder mais democrático do país é esse congresso que nos seus votos e nos diversos parlamentares que representa cada recanto desse país e nós precisamos com muita altivez com muita integridade falar por esta população nós hoje aqui votamos na lei de diretrizes orçamentárias duas emendas que eu e o deputado Alexandre Padilha representando o PCdoB e o PT fizemos a lei de diretrizes orçamentárias garantimos uma ação nova na LDO que não existia para vacina e garantimos uma meta de vacinar os 212 milhões de brasileiros o que não está escrito no plano nacional de imunização que vai vacinar todos os brasileiros e nós precisamos garantir a vacina para todos e todas toda a população brasileira é isso que nós precisamos fazer nós não temos outras armas para enfrentar o coronavírus que não seja a vacina nós não temos o remédio nós não temos um antiviral específico e o grau de contágio desse vírus é altíssimo nós estamos em curva ascendente a pandemia não acabou nós precisamos colocar na lei orçamentária mais dinheiro que o SUS não me argumentem o teto de gastos por favor esse teto é criminoso nós não podemos tirar dinheiro da educação para colocar na saúde nós temos que ter dinheiro para os dois são políticas fundamentais no Brasil teto de gastos é uma inovação do Brasil não tem no planeta um orçamento congelado engessado na constituição brasileira por 20 anos isso é uma inovação criminosa nós precisamos colocar dinheiro de 2020 para 2021 o orçamento cai em 40 bilhões nós não teremos mais orçamento de guerra então vamos fazer o que? nós vamos deixar o SUS com menos 40 bilhões em plena pandemia com uma assistência represada para o câncer para a grávida para o SUS para todos os outros atendimentos e com uma pandemia alta faltando leito de UTI faltando agente comunitário de saúde faltando atenção primária faltando teste e esses testes foram represados aí que podem perder a validade vai faltar agulha vai faltar seringa vai faltar dinheiro para comprar vacina e se faltar dinheiro para comprar vacina faz como? cadê a vacina da Pfizer que hoje eu não ouvi as pessoas falando dela a Pfizer já entregou a Anvisa os seus estudos de fase 3 o governo não vai comprar a vacina da Pfizer o Butantan já demonstrou que tem capacidade de produção de 45 milhões de doses até março com duas doses vai vacinar 23 milhões de pessoas no máximo até março então nós temos que ter todas as outras vacinas todas as vacinas da China dos Estados Unidos da Bélgica da Janssen de Oxford da AstraZeneca da Fiocruz todas nós temos que ter todas a nossa população é imensa e nós temos que incluir todos os trabalhadores essenciais inclusive da limpeza urbana não só as populações que já foram inseridas no plano nacional de imunização aumentou mas não é suficiente tem outros trabalhadores essenciais inclusive no comércio os entregadores inclusive de aplicativo que estão atendendo todos nós então é preciso que a gente tenha um mínimo de sensibilidade deixem tocar suas almas e suas consciências nós estamos lidando com vidas humanas com gente nós não estamos tratando com planilhas com estatísticas frias e essa pandemia está cada vez mais próxima de cada um de nós repito isto não é uma brincadeira ela já demonstrou que não é uma gripezinha as pessoas estão morrendo e esse congresso precisa reagir à altura fazendo orçamento adequado enfrentando as campanhas de fake news enfrentando o governo fazendo o governo cumprir o seu papel de governo de proteger a vida da cidadania brasileira e se Bolsonaro cometer crime este congresso tem que responder entendendo como um criminoso porque acima de governo está a população brasileira que nós representamos e é isso que nós precisamos fazer vamos fazer a vacina ter credibilidade vamos fazer campanha pública por ela e todos nós temos que fazer uso da vacina dentro do plano estratégico e fazer com que as pessoas confiem na vacina que é a única forma de enfrentar a pandemia obrigado presidente comunicado sobre a mesa da presidência da casa informa ao plenário que a sessão prevista para amanhã às 10 horas está convocada para amanhã às 9 horas com a ordem do dia divulgada e itens que serão confirmados na convocação da sessão ao final dessa sessão informa ainda que serão realizadas sessões ininterruptas para apreciar a pauta convocada em votação o parecer da comissão mista na parte em que se manifesta opinião favorável quanto ao atendimento aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional para encaminhar o parecer a favor Vitor Lipe ausente plenário orientação de bancada como vota o PT como vota o PSL o bloco do PSL do PTB e do PROS aprova o parecer votando sim como vota o PL também a favor do parecer e eu gostaria só de fazer algumas referências em relação a essa ansiedade que algumas pessoas estão em relação a vacina a vacina todos nós queremos vacina mas queremos vacina segura não igual aquela vacina do HPV que está tendo problemas com jovens do Brasil inteiro especialmente no Acre nós sabemos que esse vírus é perigoso mas 87% da população vai ter uma pequena gripe somente 4.8% vão ter problema mais sério então aqueles mesmo que disseram que era para fechar a economia agora são os mesmos que reclamam que as pessoas estão desempregadas os mesmos que mandaram usar máscara agora estão falando que as pessoas estão precisando ser imunizadas então tem que ter responsabilidade em relação a vacina não se pode isso é fake news fazer campanha a favor de uma vacina que não existe não existe uma vacina eficaz e ineficiente para a população brasileira mas existe remédio sim e infelizmente a oposição não quer admitir o ministério da ciência e tecnologia encontrou o remédio para o coronavírus mas a oposição não quer admitir vamos lá como vota o PP MDB PSD PSD vota sim senhor presidente republicanos presidente o republicano vota sim mas eu gostaria de justificar o deputado Jorge Braz e a lafaete andrada na votação anterior votou conforme a orientação do partido obrigado PSDB 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 encaminha sim senhor presidente PSB PSDB encaminha não PDT PSDB encaminha sim presidente PDT Gonzaga PDT encaminha não bem solidariedade podemos podemos pessoal 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 orienta não PSC PC do B presidente senhor presidente nós vamos orientar não mas eu gostaria de dizer que há deputados nessa casa que já fizeram propaganda da cloroquina da hidroxicloroquina mas do que nunca hoje comitês internacionais dão conta de que nenhum paciente melhora ou evita a covid-19 e seu desenvolvimento em função do uso dessas drogas que são úteis para doenças do sistema imunológico mas relacionada com doenças autoimune como o lúpus eritrematoso ou mesmo a malária já está provado mais do que provado como não existe uma vacina os britânicos começaram a receber a vacina a Sputnik russa já está em fase avançada inclusive sendo aplicada na população daquele país igualmente continental ao nosso o nosso plano de vacinação não existe esse não existe e já está para fevereiro senhor presidente nós temos que ter responsabilidade há um projeto meu aprovado na comissão de seguridade e saúde para punir quem fizer propaganda contra a vacinação isso é muito grave por isso senhor presidente é preciso parar e conter aqueles negacionistas nessa casa cidadania deputado arnaldo jardim sim senhor presidente pp deputado cacareão sim presidente novo avante avante orienta sim patriota pv pv orienta não presidente rede a rede orienta não senhor presidente lamentando toda essa questão de não encorajar a medida de energia limpa renovável lamentável a rede a rede é não podemos é sim senhor presidente podemos é sim maioria minoria presidente a minoria libera minoria libera oposição novo novo orienta sim presidente novo orienta sim governo governo orienta sim presidente governo orienta sim bem solidariedade pt não pt não passa a votação passa-se passa-se iniciar a votação presidente avaí enquanto a votação ocorre eu queria uma questão de esclarecimento deputado alice portugal tem prestígio para usar a palavra muito obrigada muito obrigada presidente avaí como eu queria que outros que sentam essa mesa me dessem essa oportunidade sempre regada com o café obrigada estou com saudade deixa só presidente avaí eu gostaria de saber se a matéria da regulamentação do fundebre está prevista para a pauta de amanhã existe uma ansiedade enorme da comunidade educacional brasileira para que possamos aprovar a matéria como veio do senado para garantir a regulamentação e que os recursos para educação pública e gratuita na escola pública brasileira não faltem está na pauta de amanhã pela liderança do EDT subtenente Gonzaga diretamente das matas de Minas Gerais Grande Belo Horizonte para o Brasil tem como responder deputado presidente deputado desculpa fiquei sem áudio ah pois não é que eu perguntei se a matéria da regulamentação do fundebre vai estar na pauta de amanhã que vossa excelência informou antecipação do horário da sessão mas eu gostaria de ter a certeza o fundebre está na pauta de amanhã ah obrigada obrigada presidente nove horas da manhã obrigada professores é cedo amanhã obrigado deputado Alisco a palavra subtenente Gonzaga pelo PDT senhor presidente senhoras e senhores deputados primeiro é uma satisfação presidente ver vossa excelência na presença dos trabalhos vossa excelência que é um dos maiores conhecedores de café do Brasil da produção comercialização a qualidade é um prazer ver vossa excelência aqui eu queria nesse tempo do PDT tratar de dois assuntos o primeiro deles é o PL 5284 que está na pauta da da câmara de amanhã esse PL ele altera o estatuto dos advogados e é óbvio que todos nós reconhecemos a importância do advogado para a justiça todos nós queremos ter ou temos um advogado de confiança é fundamental para a justiça fundamental para a democracia mas eu devo dizer que esse projeto nos traz imensa preocupação eu sou policial militar e é a única categoria que não tem home office que agora à noite praticamente é o único agente do estado que está presente estará presente nos mais de 5 mil municípios do Brasil é aquele que não tem a opção de fugir da batalha literalmente e nós estamos falando de um país com um dos maiores índices de criminalidade violenta do mundo dos maiores índices de homicídio do mundo em que o crime organizado infelizmente cada vez mais se consolida portanto não é possível não é razoável que nós possamos votar aqui amanhã sem nenhum debate prévio um projeto de lei que brinda os escritórios de advocacia Brasil afora pela nossa análise esse texto ele facilita a lavagem de dinheiro ele facilita o crime organizado ele facilita na medida que ele protege os ambientes físicos dos escritórios de busca e apreensão na medida que ele promove como se fosse a casta de advogados uma casta de santidade até porque o conceito de santidade não é igual para todo mundo também é preciso que a gente considere que o crime organizado está formando seus defensores então não se trata aqui nem de satanizar uma classe e muito menos de santificar essa mesma classe é de dizer que essa classe por mais importante que seja e ela é importante para a democracia importante para a justiça ela não pode ter esta blindagem que lhes dá condições privilegiadas de se proteger do crime e de proteger os criminosos que ela defende todos tem direito à defesa mas o Estado não pode promover uma blindagem que protege o crime organizado que protege a lavar dinheiro e incentiva a lavar dinheiro portanto eu quero fazer um apelo ao presidente Rodrigo Maia aos líderes dessa casa que nós possamos de fato no mínimo retirar de pauta esse projeto da pauta de amanhã ou da pauta de segunda-feira da pauta de 2020 é um projeto que não pode sob pena de nós estarmos cometendo um crime eu diria porque nós estaremos blindando uma classe que tem um papel importante mas que no exercício da sua função também pode vir a cometer ilegalidades e potencializar o crime organizado no Brasil então nós não podemos ter uma classe que tem que ir para a rua tomar tiro literalmente enfrentar os bandidos perigosos e não tem como negar essa realidade do Brasil e ter uma outra que terão seus escritórios blindados para pensar articular o cometimento desse crime portanto fazemos esse apelo somando já alguns parlamentares que nós sabemos também estão contra como o Kim que tem manifestado sua posição contra esse projeto fazemos um apelo nesse sentido e quero dizer também de outro assunto que foi o PLP 101 votado nessa casa ontem eu quero me dirigir aqui aos servidores públicos especialmente das minhas da minha Minas Gerais do Rio de Janeiro Goiás Rio Grande do Sul que foram os estados usados aqui para justificar esse projeto esse projeto está cometendo uma grande justiça com os servidores mais uma vez esta casa impede congela o salário dos servidores dos estados e por que que faz? por várias razões uma delas o estado que entrar no regime de recuperação fiscal fica automaticamente proibido por três anos de fazer qualquer revisão salarial inclusive a inflacionária prevista na constituição e depois de três anos o estado pode fazer mas ele vai ter que provar que ele está ou gerando uma outra receita ou economizando em outra e ainda assim terá que ter autorização da união para fazer esta recomposição é preciso que essa casa é preciso que a sociedade entenda que o estado ele existe por necessidade da sociedade o servidor público policial militar policial civil ele existe por uma imposição da sociedade de servir a essa sociedade proteger seu bem maior no caso dos policiais proteger a vida proteger o patrimônio mesmo com o sacrifício da própria vida é isso que está na constituição é isso que nós temos que cumprir e no entanto esta casa aqui sem nenhum debate com total desrespeito para com esse conjunto de trabalhadores de servidores impôs um congelamento de salário que pode perdurar os 7 ou 8 anos pelas regras que foram impostas aqui é preciso que lembrar que em abril maio quando aprovamos aqui o PLP 049 já foi colocado uma vedação de reajuste até 31 de dezembro do ano que vem a inflação ele existe a inflação ele existe em Minas Gerais já há mais de 25% de corrosão da inflação desde 2015 quando foi dado o último reajuste portanto não é justo que os servidores paguem essa conta nessa perspectiva então quero aqui lamentar que na data de ontem apesar das comemorações da maioria que inclusive votou a favor dos governadores que incentivaram e pediram voto das suas bancadas mas às custas de um segmento que são servidores um dia fizeram opção de fazer uma inscrição entrar para o serviço público entrar para a polícia militar como eu fiz há 39 anos atrás mas que depois que entra tem que cumprir o seu papel tem que entregar o resultado e no caso dos policiais militares os policiais civis o juramento mesmo com o sacrifício da própria vida portanto apesar das comemorações dos governadores da maioria dos parlamentares dos líderes eu quero aqui lamentar que essa casa mais uma vez impôs ao conjunto dos servidores públicos aos policiais militares policiais civis e penais um arrocho para o qual eles não deram causa e reforçamos o papel de agiotagem da união que historicamente faz com os estados Minas Gerais estou terminando senhor presidente Minas Gerais em 97 consolidou sua dívida em torno de 13 bilhões de reais Minas Gerais já pagou 50 bilhões de reais e deve quase 100 bilhões de reais portanto o projeto de ontem a aprovação do PLP 201 ele reforça esse papel de agiotagem que a união continua fazendo com os estados sem contar presidente o projeto que nós aprovamos também que foi objeto de acordo lá no supremo que foi da lei em candir Minas Gerais encerrando Minas Gerais tinha um crédito reconhecido inclusive no supremo de 135 milhões de reais vai receber 132 milhões em 10 anos e muitos aqui comemoraram dizendo que estava fazendo justiça e quem está pagando a conta são os servidores públicos do estado de Minas Gerais muito obrigado Obrigado Gonzaga Encerrada a votação Faça-se o resultado Sim 311 Não 114 425 Aprovado Em votação o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º de resolução número 1 do 2002 do Congresso Nacional Para o encaminho aparecer a favor Vitor Lipe Deputado Vitor Lipe do PSDB do estado de São Paulo que vai falar agora a sua votação agora é em relação ao parecer do relator que ele não considera que atendeu os pressupostos constitucionais agora o deputado Vitor Lipe Nós não estamos discutindo apenas a questão tarifária nós estamos discutindo política de estado nós estamos discutindo políticas de desenvolvimento do país questões que podem fazer grande diferença no futuro do país o mundo inteiro o mundo inteiro reconhece a importância das energias renováveis mais do que isso a oportunidade da energia solar e no Brasil também a energia eólica porque é um dos locais mais favoráveis tanto para a geração de energia solar quanto para a energia eólica em especial o Minas Gerais e o norte do país o nordeste do país portanto nós temos uma oportunidade estratégica que precisa ser compreendido não com cálculo de tarifa mas como incentivo ao desenvolvimento do país o que é mais importante hoje nesse país do que geração de empregos amigos e amigas só o setor de energia solar gerou 200 mil empregos no Brasil e nós estamos discutindo a questão tarifária se isso desse um grande impacto na tarifa ok mas ela é extremamente desprezível ou seja nós estamos fazendo um cálculo técnico e perdendo a visibilidade de projetar um futuro muito melhor para a nossa nação por isso essa casa é importante porque ela vai discutir política a questão técnica é importante mas a questão política é avaliação técnica e ver o retorno econômico e social para o país para a geração de empregos para o desenvolvimento regional para a redução dos custos das nossas empresas então eu não tenho convicção que se nós não valorizarmos as energias renováveis nós estaremos tendo um retrocesso em relação às oportunidades desse país quantas oportunidades nós já perdemos e eu fico receoso de nós termos de novo um retrocesso nesse aspecto tão importante em 1912 houve uma decisão política desse país de valorizar as energias a energia eólica e o Brasil rapidamente das oito maiores empresas do mundo sete vieram para o Brasil isso gerou 100 mil novos empregos novas cadeias produtivas tecnológicas e o Brasil graças a qualidade da indústria nacional produziu energia com o menor custo de energia eólica do mundo e isso é acreditar no Brasil é acreditar nos brasileiros na indústria nacional e era isso que a gente esperava também em relação à energia solar que nós pudéssemos fortalecer as nossas indústrias e infelizmente esse governo não tem o ministério da indústria é uma pena porque nós gostaríamos de discutir aqui uma política de reindustrialização do Brasil para fortalecer e acreditar nas nossas indústrias muitas vezes a indústria desse país é visto como a culpada do que acontece ao contrário a indústria desse Brasil é vítima dos governos que por aqui passaram que não souberam criar um ambiente de negócios favorável as indústrias trabalham com dificuldades e essa seria uma grande oportunidade também de fazer o Brasil um grande em vez de importador exportador de placas e painéis solares portanto esse é um tema que traz grandes oportunidades para o Brasil e não pode se resumir a uma discussão meramente na questão tarifária nós queremos discutir o futuro desse Brasil por isso nós queremos rediscutir essa medida provisória e se nós formos vencidos hoje nós estaremos aqui o ano que vem para estar junto com vocês para rever esse assunto tão fundamental estratégico ao Brasil e aos brasileiros muito obrigado senhor presidente orientação de bancada como voto PT PSL PL PL vota sim senhor presidente o PSL o PTB e o PROS vota sim progressista PP vota sim presidente MDB PSDB 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 Republicanos PSD PSD vota sim presidente PSDB PSB presidente PSB orienta não PDT PDT vota não PDT solidariedade solidariedade sim presidente podemos presidente republicanos vota sim podemos sim presidente PT não senhor presidente pessoal PSC PC do B cidadania PC do B senhor presidente vota não novo novo avante patriota PV o avante vota sim presidente avante sim PV missas rede maioria maioria minoria Jandira presidente a minoria pelos consumidores votaria sim mas pelo conjunto da obra vai orientar como todos os partidos que a compõem estão votando que é orientar o voto não oposição governo novo é sim presidente novo sim passa-se a votação o governo orienta sim presidente passa-se a votação cidadania sim senhor presidente por favor cidadania sim a rede não senhor presidente senhor presidente entendendo as oportunidades das emendas o PSDB vota não também no que der 257 eu vou encerrar a votação essa votação agora que os deputados estão fazendo é uma daquelas procedimentais ainda né em que pela primeira vez acaba de se classificar para a final do campeonato estadual de futebol para embelizar a diretoria do Rio Branco a comunidade realmente se juntou e é um belíssimo projeto que muito nos orgulha lá nas montanhas do Espírito Santo um time da cidade e voluntários realmente isso nos enche de alegria parabéns aos jogadores a torcida a diretoria e a toda a comunidade de Venda Nova do Imigrante que pela primeira vez vai ter o seu time disputando a grande final do campeonato capixaba de futebol que por sinal vai ser disputado entre dois Rio Branco o Rio Branco da capital e o Rio Branco da cidade de Venda Nova do Imigrante parabéns a todos o que eu estava dizendo para você que está nos acompanhando essa votação é daquelas que fazem parte dos procedimentos né ela é o relator dá um parecer sobre os pressupostos condicionais e tem alguns itens que ele considera que atendem aos pressupostos condicionais então isso já foi votado antes os deputados aprovaram a maioria agora são os itens que ele considera que não atendem aos pressupostos condicionais aqueles de urgência e relevância e aí está tendo essa votação também antes de entrar no mérito da medida provisória que trata de regras do setor elétrico melhor dizendo e entre outros objetivos está um que com certeza atende aos interesses de todo mundo que é a redução de tarifas votação já encerrada bem rapidamente desse primeiro desse último procedimental para daqui a pouquinho entrar no mérito mesmo deputado Zé Silva valeu presidente obrigado sim 191 não 87 total 278 está aprovado passe seu mérito em votação a subemenda substitutiva oferecida a medida provisória número 998 2020 ressalvado o destaque orientação de bancada com o voto PT PSL PSL o PTB e o PROS orienta sim PL PP o PT o PT o PT orienta sim MDB PSD Republicanos Republicanos vota sim presidente PSDB PT PT senhor presidente nós havíamos assumido um compromisso com o relator de não obstruir essa votação e assim o fizemos. No entanto, essa medida provisória, ela altera 12 leis, 12 leis do setor elétrico e ela acaba criando uma confusão muito grande aqui na forma como nós estamos fazendo esse debate. Nós achamos que algumas questões, como por exemplo a questão de Angra 3, da forma como está encaminhada, não está satisfatória. Nós consideramos que não está prevista uma ampliação do atendimento energético do interior do país em regiões isoladas, não está bem atendida. E achamos que há ameaças concretas de privatização da Nuclep e de outras empresas. Portanto, nós votamos não a essa subemenda. PSB orienta não. Presidente, por todos os motivos que nós abordamos aqui já, essa medida provisória traz, na verdade, uma iniciativa muito ruim para o país, que é retirar o subsídio da produção de energia limpa no país. Está na contramão do mundo. Hoje nós temos aí, claramente, um aumento, um crescimento desse tipo de investimento. A gente está vendo isso por todos os lugares. São pessoas que a gente conhece, inclusive, amigos e tal, que estão fazendo esse investimento nas suas casas e que têm um resultado, um impacto muito positivo para o país. Seja na questão ambiental, seja na questão, repito aqui, de uma produção de energia limpa, sem investimento do poder público, sem ser necessário o país aumentar impostos. Então, sinceramente, é um benefício muito concreto para a sociedade. Por isso que nós entendemos que é um retrocesso, esse negócio de taxar o sol, é um retrocesso retirar o incentivo à produção de energia limpa. E, portanto, o PSB orienta não. Presidente, o governo orienta sim. Sim, governo PDT. Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto não por entender que esse é o momento de garantir o incentivo à energia limpa, a eólica, a solar. É o momento que precisa de garantir esse incentivo para que essa possibilidade chegue às classes menos privilegiadas economicamente. e proteja a natureza, preserva o meio ambiente, que é um bem finito, que precisa ser preservado e que é de todos, 100% daqueles que consome ou não consomem. O PDT orienta o voto não. Bem. Apesar do meu posicionamento contrário, o democrata se orienta sim, presidente. Solidariedade. Podemos. Sr. Presidente, podemos votar sim, deixar registrado que nós não debatemos em nenhum momento geração distribuída. Então, não tem nada de discussão em taxa-sol. Nada. Vamos aqui deixar bem claro para que todos possam ter consciência tranquila e que a população possa entender, afinal, também o documento estará disponibilizado. Bem como nós estamos reconhecendo um ativo estratégico de soberania nacional, que é a Angra dos Reis, e a Nuclep, que inclusive está sendo estatizada a empresa de economia misto, para demonstrar que nós temos, principiologicamente, que defender os nossos ativos e a nossa história no nosso país. E nós votamos favoráveis, sim, por entender também que é importante o diferimento, o respeito, a dignidade da população da região norte, que tanto sofre, que tanto entrega para o nosso país, e sem medo de errar com tranquilidade, também moderniza, descontratualiza a questão da indústria, inclusive gera aporte de recursos para as distribuidoras estatais, para que não quebrem, isto é, é uma matéria plural, complexa, e que nós iremos conseguir atravessar e chegar em terra firme, em defesa do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. PSC. Cidadania, sim, senhor presidente, por favor. PC do B. Pessoal. Presidente, essa medida provisória tem elementos positivos, que vão no sentido correto, mas, ao mesmo tempo, tem outros elementos que são negativos, que vão contra o nosso entendimento do que seria o correto em termos de subsídios, de livre mercado, livre concorrência. O Novo tentou evitar, junto com alguns partidos, que essa medida provisória fosse votada, não por desreconhecer a parte positiva da medida provisória, mas, justamente, por entendermos que há pontos positivos e pontos negativos, queríamos que esse debate fosse feito em outro fórum, de outra forma, com mais cautela e decidindo da forma correta, de forma técnica e não precipitada. Por isso, entendendo que, se a medida provisória for rejeitada, estamos perto do final do ano, esses elementos podem ser discutidos novamente, inclusive, via medida provisória, novamente, em 15, 16 dias. A gente, o Novo vota não, para que debatemos esses temas da melhor forma e não dessa forma que, na nossa opinião, estamos misturando vários temas que não são correlados. Obrigado. Avonte. Ô, presidente, o Avonte caminha sim. Avonte caminha sim. Patriota. PV. Rede. A rede orienta não, senhor presidente. Essa medida provisória, ela é um retrocesso a toda legislação que incentiva, encoraja e beneficia, até mesmo, a população brasileira por uma energia limpa e renovável. Nós queremos aqui destacar que o Brasil poderia ser um país modelo, se olhasse e tivesse outro olhar para a questão energética do nosso país. Nós temos um potencial muito grande de energia solar, energia eólica. Isso deveria ser encorajado e incentivado pelo governo. Não ao contrário. Nós estamos indo contra a mão todos os acordos, inclusive, em acordo de Paris, que encoraja, incentiva. O Brasil está mostrando, novamente, que é um país negacionista, que é um país do retrocesso e não investe em proteção ambiental. Pelo contrário, vai todo contra a mão. O que o mundo todo está preocupado com as mudanças climáticas e sua degradação ambiental, o país está afundando. E essa imagem é culpa de quem defende esse modelo de desenvolvimento que não é sustentável. A rede orienta não. PV, Missasso. O PV encaminha o voto não. Maioria. PC do B não, presidente. PC do B não. Minoria, Janina Feghali. Não, vamos lá. Presidente, é por essas e outras que o Brasil está indo para fora de todas as reuniões do clima internacionais. Meu Deus, a gente sabe que ainda precisa da cadeia de petróleo, a gente sabe que ainda precisa da energia de origem fóssil, mas a própria Petrobras tem a Petrobras biocombustíveis. Nós sabemos que a Eletrobras tem apostado em energia de origem limpa. Por que a gente tirar o subsídio? Por que fazer isto? Então, são combinações. Como eu disse, o Brasil é multimatricial. A gente precisa ir apostando em energias limpas. Isso é o mundo. Uma das bandeiras do Biden na sua campanha nos Estados Unidos foi exatamente essa. sabendo que ainda precisa das cadeias fósseis. Então, eu não entendo, sinceramente, por que a gente tem que votar esse tipo de atraso numa medida provisória. É óbvio que nós temos que encaminhar, não, ao texto, para ver se a gente consegue minimizar os danos que a medida provisória trouxe. Oposição? Iniciada a votação. O PSDB não quer indicar. O PSDB? Senhor presidente, primeiro, nós somos adorosos defensores da energia limpa, da energia renovável. Inclusive, o PSDB e a sua bancada, e o deputado Lipe está aqui muito bem representando esse sentimento, quer criar uma frente ampla de parlamentar em defesa da energia limpa e renovável, para que esse debate seja aprofundado e que a gente possa se antecipar, inclusive, às iniciativas de governo ou de quem quer que seja com relação a alguma demanda ou alguma modificação com relação a isso. Mas, nós também compreendemos o esforço que foi feito pelo relator, o deputado Léo Simões, e atendeu, inclusive, a essa demanda gritante do Nordeste de acordar pela ampliação do prazo de implantação dos projetos, principalmente de eólica e solar, que estão em andamento. Então, diante disso, como houve a compreensão e a negociação, e outras matérias também que são positivas do ponto de vista da medida provisória, para regulamentar o segmento, nós votamos no mérito sim, e compreendemos também a necessidade de que haja uma melhor compreensão por parte do governo de agilizar os procedimentos de transmissão, que esse leilão de amanhã já é muito significativo e também importante para ampliar a produção de energia renovável e limpa no Nordeste, que é o fator de desenvolvimento mais importante para nós. Quero também ressaltar que a deputada Mara, o deputado Lucas e a deputada Tereza, da bancada do PSDB, estão com dificuldade de fazer a votação e estão acompanhando o partido em todas as votações. Então, diante disso, justificar o voto desses deputados junto à mesa. Iniciaram a votação. Com a palavra, deputado Kika Taguini, por um minuto. Deputado Evair, queria colocar mais uma vez em relação a essa medida provisória, primeiro esclarecendo para quem nos assiste, que a medida provisória é um projeto de lei com eficácia imediata, mandado pelo governo, chegou no parlamento, trata de vários assuntos diferentes, subsídio para o setor elétrico, para pessoas de baixa renda, subsídio para fontes de energia limpa e renováveis, repasse de um fundo que hoje está parado, dinheiro carimbado, de pesquisa e desenvolvimento, que será mandado para financiar a CDE, que é justamente aquela parcela da tarifa de energia, da conta de luz que todo mundo paga, que subsidia a conta de pessoas mais pobres e de programas como o Luz para Todos, por exemplo, e trata também da continuidade da construção de Angra 3, que é uma usina nuclear. Pessoalmente, além disso, esquecendo de mais uma matéria que a medida provisória trata, também abre concorrência para contratos que venceram de distribuidoras, que estão operando sem concessão desde 2018, como é o caso da distribuidora do Amapá. Existem pontos positivos, como fim de subsídios, que eu pessoalmente sou favorável em qualquer hipótese, alguns parlamentares acreditam que o Estado brasileiro, que o governo deveria incentivar fonte A ou fonte B, indústria A ou indústria B. Eu pessoalmente acredito que mesmo quando o governo toma uma medida acertada, subsidia um setor que está dando certo, ele erra só por estar decidindo subsidiar um setor. Eu acho que o investimento do país deve ser decidido pelas pessoas que empreendem, que produzem, e não por nós aqui dentro do Parlamento de decidir o que é prioridade ou não mandar esse dinheiro. Então, a decisão certa ou errada, a fonte certa ou errada, a decisão por si só é errada. Então, eu queria colocar mais uma vez que o governo enrola o debate, interdita o debate, colocando vários temas diferentes, dentro de uma medida provisória só, temas complexos, por várias razões. Deputados podem ser favoráveis ou contrários à matéria por diferentes aspectos, seja pelo subsídio, que eu sou contrário em toda e qualquer hipótese, seja pela privatização, que eu sou favorável, mas você tem deputados de esquerda que são contrários. Então, acabou misturando muita coisa que cria essa confusão e que faz com que a maior parte dos deputados, sequer tenha conhecimento mínimo da matéria que está sendo apreciada. Obrigado, presidente. Pelo PSOL, deputado Ivan Valente, para orientar. Pode me dar um minuto. Deputado Ivan Valente, está na orientação pelo PSOL. Deputado Ivan Valente. Depois me dá um minuto, presidente. Enquanto Ivan Valente vem, apareça por aqui, Giovanni Serini, pelo minuto. Só para fazer uma lembrança bem importante sobre essa matéria, que ela é uma matéria meritória que equilibra a modicidade da tarifa e o fortalecimento das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos hoje o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que tem feito um trabalho como um grande gestor, reforçando o argumento do cuidado com a pesquisa, com a tecnologia, com o protagonismo exercido pelo nosso ministro. O governo Bolsonaro dá uma prova inequívoca de que dá uma ênfase muito especial ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, sendo com foco no interesse público e a melhoria da situação de nossa população. O Brasil está no caminho certo. O governo federal está fazendo a sua parte com a iniciativa privada, com o serviço público, para chegar nesse desenvolvimento tecnológico num prazo razoável, dentro da nossa vocação natural para o empreendedorismo da nossa agenda. Então é importante que a riqueza natural do Brasil seja valorizada. E esse projeto valoriza a tecnologia, valoriza o desenvolvimento para que nós possamos chegar a uma grande nação, exercendo um papel de liderança rumo a um mundo melhor para todos. Tenho certeza que esse projeto é muito meritório. O governo federal está de parabéns em apresentar esse projeto, essa medida provisória, e nós vamos aprovarmos nessa noite, porque vai significar desenvolvimento, progresso e tecnologia. Obrigado, Feline, nosso presidente. Senhor presidente, solidariedade, orienta o voto sim. Bom, solidariedade. Para orientar pelo PSOL, o deputado Ivan Valente. Senhor presidente, queria em primeiro lugar ler o artigo 9, que diz o seguinte, essa MP permite ao Poder Executivo passar para a iniciativa privada sob regime de autorização para exploração à usina nuclear de Anglia III pelo prazo de 50 anos. Ou seja, por medida provisória, pretende entregar à iniciativa privada um setor para qual a exploração de energia nuclear é exclusiva da União. Isso aqui é inconstitucional, inclusive. A eletronuclear, hoje, é a única empresa estatal com autorização do Congresso que pode gerir energia elétrica a partir de fontes nucleares. Eu começaria por aí. Segundo lugar, usar o dinheiro da conta de desenvolvimento energético, que pode ser útil, sim, para se fazer subsídio cruzado, para melhorar para as mais distantes situações ou mais pobres, mas usar isso aí tirando dinheiro de pesquisa e desenvolvimento e eficiência é um erro grave. E terceiro lugar, tirar subsídio de energia renovável é inadmissível, é indefensável, tanto que o relator, o mesmo deputado Arnaldo Jardim, em nenhum momento se ateve a responder a essa questão. Então, nós não podemos aceitar um tipo de MP que é discutida. Mas, calada da noite, nós estamos com 17 e 18 destaques, senhor presidente, para ser feitos. E eu proponho o seguinte, que a gente pare por trair na votação do mérito, que se abra uma discussão e se adie a votação dos destaques procurando costurar um outro tipo de acordo, porque tem coisa boa, como o subsídio cruzado, por exemplo, isso aí nós podemos discutir. Mas tem muito subsídio à energia elétrica privada. E o exemplo do Amapá é o pior exemplo que tem para mostrar que querem privatizar a Eletrobras entregando para empresas que em 20 dias deram prejuízo de 4 milhões de reais ao Tesouro Nacional. Obrigado. Paulo Garnini. Obrigado, presidente. Só para registrar aqui que a deputada Adriana não conseguiu votar no requerimento de votação artigo por artigo e ela gostaria de votar junto com a bancada do Novo. Muito obrigado. Era só isso, presidente. Obrigado. 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 Presidente, também para justificar, tanto o deputado Pira, do Pindaré, como o deputado Ted Conte, que votaram com o partido nas últimas votações. Mais um minuto e vamos encerrar a votação. Um abraço especial para o nosso querido povo de Rondônia. Novamente, eu quero parabenizar aqui, já foi dito nessa sessão, o Rio Branco Futebol Clube da cidade de Venda Nova do Imigrante, cidade onde moro com a minha família, que nessa noite se classificou pela primeira vez para a final do Campeonato Estadual da Primeira Divisão de Futebol. Parabenizar a diretoria, parabenizar a comunidade, parabenizar todos aqueles, os patrocinadores naturalmente, parabenizar os atletas. realmente é um orgulho, uma cidade do interior, um clube do interior, um clube que se classifica para a final do Campeonato de Futebol no Espírito Santo. A final que será realizada entre os dois rios brancos do Espírito Santo, o Rio Branco da capital e o Rio Branco do interior. e um recado especial, se preparem, que os polenteiros estão chegando e vão dar muito trabalho, com certeza vão trabalhar muito. Naturalmente, parabenizar todos os clubes que participaram no Campeonato Capixaba, um ano difícil, um ano desafiador, parabenizar a Federação de Futebol, que superou todas as limitações, os clubes que passaram momentos delicados, mas se reorganizaram, fizeram aí as etapas finais e agora então, mais uma vez, parabenizar o meu Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, que vai fazer a final do Campeonato Capixaba. E sendo campeão, avisar os clubes mineiros, cariocas e paulistas, que a turma do interior está chegando lá da polenta, nas nossas montanhas. Presidente, estou recebendo aqui da coordenação da bancada do PSDB, que os deputados Rui Carneiro, Bia Carvalho e o deputado Eduardo também estão com dificuldade para votar, estão justificando e estão acompanhando o partido na votação. Obrigado. Encerrado a votação. Sim, 296, não, 132, de abstenção 1, total 429. Portanto, aprovado o assumimento substitutivo e oferecido a medida provisória 998, salvado os destaques. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes, convocando a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, quarta-feira, 16 de dezembro, às 21h50, com a seguinte ordem do dia, medida provisória, número 998 e 1003 de 2020 e projeto de lei 3477 de 2020. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. A senhora registra o acesso de 502, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, no Info Alegre, para levantar. Está aberta a sessão deliberativa. A senhora apresentação de Deus, em nome do Dr. Brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Novo painel, presidente. Novo painel, presidente. Novo painel, do artigo 5º do ato da mesa de 123 de 2020. Fique dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Novo painel, presidente. Novo painel. Novo painel. Eu quero agradecer enormemente a todo o plenário, a todos os deputados federais. A divergência é inerente à democracia e é através disso, de pontos distoantes, que nós conseguimos aperfeiçoar a matéria. Vocês podem ter certeza que essa matéria traz modernização, traz apoio também para as distribuidoras estatais, traz a descontratação da indústria, a possibilidade de investimento em Angra 3, que diz respeito à nossa soberania e traz também a diminuição das tarifas da região norte. Estados que muitas vezes foram esquecidos na política energética, em detrimento de outras unidades mais bem industrializadas, a ponto de sequer o ICM, da energia gerada no estado de Rondônia, ficar na nossa unidade, de ir para outro estado por conta da imunidade tributária. Vocês não têm ideia da alegria e da felicidade que o estado de Rondônia hoje se encontra. Hoje tem o maior diferimento, o maior desconto, a maior diminuição da tarifa de energia elétrica, se somadas à medida provisória 950 e à medida 998, que ambas conseguimos ser relatou e hoje nós aprovamos essa matéria. Eu agradeço a todos os parlamentares, em especial à bancada do estado de Rondônia, e dizer que isso vai ficar sim para a história, a demonstração de que Rondônia participa com o protagonismo do processo decisório desta casa, da Câmara dos Deputados, que é enxergada sim como o esteio do progresso.